Sessão 1 de Páginas Recolhidas Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas Recolhidas de Machado de Assis Prefácio Montaigne Montaigne explica, pelo seu modo dele, a variedade deste livro. Não há que repetir a mesma ideia, nem qualquer outro lhe daria a graça da expressão que vai por epígrafe. O que importa unicamente é dizer a origem destas páginas. Umas são contos e novelas, figuras que vi ou imaginei, ou simples ideias que me deu na cabeça reduzir a linguagem. Saíram primeiro nas folhas volantes do jornalismo, em data diversa, e foram escolhidas dentre muitas, por achar que ainda agora possam interessar. Também vai aqui Tu Só Tu Puro Amor, comédia escrita para as festas centenárias de Camões e representada por essa ocasião. Tiraram-se delas cem exemplares numerados, que se distribuíram por algumas estantes e bibliotecas. Uma análise da correspondência de Renan com sua irmã Enriqueta e um debucho do nosso antigo Senado foram dados na Revista Brasileira, tão brilhantemente dirigida pelo meu ilustre e prezado amigo José Veríssimo. Sai também um pequeno discurso, lido quando se lançou a primeira pedra da estátua de Alencar. Enfim, alguns relatos de cinco anos de crônica na Gazeta de Notícias que me pareceram não distoar do livro, seja porque o objeto não passasse inteiramente, seja porque o aspecto que lhe achei ainda agora me falha o espírito. Tudo é pretexto para recolher folhas amigas. Machado de Assis O Caso da Vara Damião fugiu do seminário às onze horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem o ano, foi antes de mil e oitocentos e cinquenta. Passados alguns minutos, parou vexado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente aquele seminarista que ia espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas, andava e desandava, finalmente parou. Para onde iria? Para casa, não. Lá estava o pai que o devolveria ao seminário depois de um bom castigo. Não assentara no ponto de refúgio, porque a saída estava determinada para mais tarde. Uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho, João Carneiro. Mas o padrinho era um moleirão sem vontade, que por si só não faria coisa útil. Foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao reitor. Trago-lhe o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor. Venha, acudiu este. Venha, o grande homem, contanto que seja também humilde e bom. A verdadeira grandeza é chã. Moço? Tal foi a entrada. Pouco tempo depois, fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos agora na rua, espantado, incerto, sem atinar com refúgio nem conselho. Percorreu de memória as casas de parentes e amigos, sem se fixar em nenhuma. De repente, exclamou. Vou pegar-me com Sinha Rita. Ela manda chamar meu padrinho. Diz-lhe que quer que eu saia do seminário. Talvez assim. Sinha Rita era uma viúva, querida de João Carneiro. Damião tinha umas ideias vagas dessa situação e tratou de a aproveitar. Onde morava? Estava tão atordoado que só daí a alguns minutos é que ele acudiu à casa. Era no Largo do Capim. Sinto nome de Jesus! Que é isto? Bradou-se em Arrita, sentando-se na marquesa, onde estava reclinada. Damião acabava de entrar espavorido. No momento de chegar à casa, vira passar um padre e deu um empurrão à porta, que por fortuna não estava fechada a chave nem ferrolho. Depois de entrar, espiou pela rótula a ver o padre. Este não deu por ele e ia andando. Mas que é isto, senhor Damião? Bradou novamente a dona da casa, que só agora o conhecera. Que vem fazer aqui? Damião, trêmulo, mal podendo falar, disse que não tivesse medo, não era nada, ia explicar tudo. Descanse e explique-se. Já lhe digo, não pratiquei nenhum crime, isso juro, mas espere. Sinha Rita olhava para ele espantada e todas as crias, de casa e de fora, que estavam sentadas em volta da sala, diante das suas almofadas de renda, todas fizeram parar os bilros e as mãos. Sinha Rita vivia principalmente de ensinar a fazer renda, crivo e bordado. Enquanto o rapaz tomava fôlego, ordenou às pequenas que trabalhassem e esperou. Afinal, Damião contou tudo, o desgosto que lhe dava o seminário. Estava certo de que não podia ser bom padre. Falou com paixão, pediu-lhe que o salvasse. — Como assim? Não posso nada. — Pode, querendo. — Não, replicou ela, abanando a cabeça. Não me meto em negócios de sua família, que mal conheço. E então seu pai, que dizem que é zangado. Damião viu-se perdido. Ajoelhou-se-lhe aos pés, beijou-lhe as mãos, desesperado. — Pode muito, Sinha Rita. Peço-lhe, pelo amor de Deus, pelo que a senhora tiver de mais sagrado, por alma de seu marido, salve-me da morte, porque eu mato-me se voltar para aquela casa. — Sinha Rita, lisonjeada com as súplicas do moço, tentou chamá-lo a outros sentimentos. — A vida de padre era santa e bonita, disse-lhe ela. O tempo lhe mostraria que era melhor vencer as repugnâncias, e um dia... — Não nada, nunca! — redarguia Damião, abanando a cabeça e beijando-lhe as mãos, e repetia que era a sua morte. — Sinha Rita hesitou ainda há muito tempo. Afinal, perguntou-lhe por que não ia ter com o padrinho. — Meu padrinho? Esse ainda é pior que papai. Não me atende. Duvido que atenda a ninguém. — Não atende? Interrompeu Sinha Rita, ferida em seus brios. — Ora, eu lhe mostro se atende ou não. Chamou um moleque e bradou-lhe que fosse a casa do Sr. João Carneiro chamá-lo, já e já. E se não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado, e corresse a dizer-lhe que precisava muito de lhe falar imediatamente. — Anda, moleque! Damião suspirou alto e triste. Ela, para mascarar a autoridade com que dera aquelas ordens, explicou ao moço que o Sr. João Carneiro for amigo do marido e arranjara-lhe algumas crias para ensinar. Depois, como ele continuasse triste, encostado a um portal, puxou-lhe o nariz rindo. — Ande lá, seu padreco. Descanse que tudo se há de arranjar. Sinha Rita tinha quarenta anos na certidão de batismo e vinte e sete nos olhos. Era apessoada, viva, patusca, amiga de rir. Mas, quando convinha, brava como o diabo. Quis alegrar o rapaz e, apesar da situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco, ambos eles riam. Ela contava-lhe anedotas e pedia-lhe outras, que lhe referia com singular graça. Uma destas, Estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias de Sinha Rita que esqueceram o trabalho para mirar e escutar o moço. Sinha Rita pegou de uma vara que estava ao pé da marquesa e ameaçou-a. — Lucrécia, olha a vara! A pequena abaixou a cabeça, aparando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma advertência. Se à noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume. Damião olhou para a pequena. Era uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda. Contava onze anos. Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim de não interromper a conversação. Teve pena da negrinha e resolveu apadrinhá-la, se não acabasse a tarefa. Sinha Rita não lhe negaria o perdão. De mais, ela rira por achar-lhe graça. A culpa era sua, se a culpa interchiste. Nisto, chegou João Carneiro. Empalideceu quando viu ali o afilhado e olhou para a sinhá Rita, que não gastou tempo com preâmbulos. Disse-lhe que era preciso tirar o moço do seminário, que ele não tinha vocação para a vida eclesiástica, e antes um padre de menos que um padre ruim. Cá fora também se podia amar e servir a nosso senhor. João Carneiro, assombrado, não achou o que replicar durante os primeiros minutos. Afinal, abriu a boca e repreendeu o afilhado por ter vindo incomodar pessoas estranhas, e em seguida afirmou que o castigaria. — Qual castigar, qual nada? Interrompeu sinhá Rita. — Castigar por quê? Vá, vá falar ao seu compadre. — Não afianço nada. Não creio que seja possível. — Há de ser possível, afianço eu. Se o senhor quiser, continuou ela com um certo tom insinuativo, tudo se há de arranjar. Peça-lhe muito que ele cede. — Ande, senhor João Carneiro. Seu afilhado não volta para o seminário. — Digo-lhe que não volta. — Mas minha senhora... — Vá, vá. João Carneiro não se animava a sair, nem podia ficar. Estava entre um puxar de forças opostas. Não lhe importava, em suma, que o rapaz acabasse clérigo, advogado ou médico, ou qualquer outra coisa, vadio que fosse. Mas o pior é que lhe cometiam uma luta em gente com os sentimentos mais íntimos do compadre, sem certeza do resultado. E se este fosse negativo, outra luta com sinhá Rita, cuja última palavra era ameaçadora. — Digo-lhe que ele não volta. — Tinha de haver por força um escândalo. João Carneiro estava com a pupila desvairada, a pálpebra trêmula, o peito ofegante. Os olhares que deitava a sinhá Rita eram de súplica, mesclados de um tênue raio de censura. — Por que não lhe pedia outra coisa? Por que não lhe ordenava que fosse a pé, debaixo de chuva, a Tijuca ou Jacarepaguá? Mas logo persuadira ao compadre que mudasse a carreira do filho. Conhecia o velho. Era capaz de lhe quebrar uma jarra na cara. — Ah, se o rapaz caísse ali, de repente, apoplético, morto. Era uma solução. Cruel, é certo, mas definitiva. — Então? — Insistiu sinhá Rita. Ele fez-lhe um gesto de mão que esperasse. Coçava a barba, procurando um recurso. — Deus do céu! Um decreto do papa dissolvendo a igreja, ou, pelo menos, extinguindo os seminários, faria acabar tudo em bem. João Carneiro voltaria para casa e ia jogar os tressetes. Imaginai que o barbeiro de Napoleão era encarregado de comandar a batalha de Austerlitz. Mas a igreja continuava, os seminários continuavam, o afiliado continuava cozido à parede, olhos baixos esperando, sem solução apoplética. — Vá, vá! — Disse sinhá Rita, dando-lhe o chapéu e a bengala. Não teve remédio. O barbeiro meteu a navalha no estojo, travou-o da espada e saiu à campanha. Damião respirou. Exteriormente deixou-se estar na mesma, olhos fincados no chão, acabrunhado. Sinhá Rita puxou-lhe desta vez o queixo. — Ande jantar, deixe-se de melancolias. — A senhora crê que lhe alcance alguma coisa? — Há de alcançar tudo, — redargueu sinhá Rita cheia de si. — Ande, que a sopa está esfriando. Apesar do gênio galhofeiro de sinhá Rita e do seu próprio espírito leve, Damião esteve menos alegre ao jantar que na primeira parte do dia. Não fiava do caráter mole do padrinho. Contudo, jantou bem e, para o fim, voltou às pilhérias da manhã. A sobremesa ouviu um rumor de gente na sala e perguntou se o viam prender. — Hão de ser as moças. Levantaram-se e passaram à sala. As moças eram cinco vizinhas que iam todas as tardes tomar café com sinhá Rita e ali ficavam até o cair da noite. As discípulas, findo o jantar delas, tornaram-as almofadas do trabalho. Sinhá Rita presidia a todo esse mulherio de casa e de fora. O sussurro dos bilros e o palavrear das moças eram ecos tão mundanos, tão alheios à teologia e ao latim, que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto. Durante os primeiros minutos, ainda houve da parte das vizinhas certo acanhamento, mas passou depressa. Uma delas cantou uma modinha, ao som da guitarra, tangida por sinhá Rita, e a tarde foi passando depressa. Antes do fim, sinhá Rita pediu a Damião que contasse certa anedota que lhe agradara muito. Era a tal que fizera rir Lucrécia. — Ande, senhor Damião, não se faça de rogado, que as moças querem ir embora. Vocês vão gostar muito. Damião não teve remédio senão obedecer. Malgrado o anúncio e a expectação, que serviam a diminuir o xiste e o efeito, a anedota acabou entre risadas das moças. Damião, contente de si, não esqueceu Lucrécia e olhou para ela, a ver se rira também. Viu-a com a cabeça metida na almofada para acabar a tarefa. Não ria, ou teria rido para dentro, como tossia. Saíram as vizinhas e a tarde caiu de tudo. A alma de Damião foi se fazendo tenebrosa antes da noite. — Que estaria acontecendo? De instante em instante ia espiar pela rótula e voltava cada vez mais desanimado. Nem sombra do padrinho. Com certeza, o pai fê-lo calar, mandou chamar dois negros, foi à polícia pedir um pedestre e aí vinha pegá-lo à força e levá-lo ao seminário. Damião perguntou a senha Rita se a casa não teria saída pelos fundos, correu ao quintal e calculou que podia saltar o muro. Quis ainda saber se haveria modo de fugir para a Rua da Vala ou se era melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor de o receber. O pior era a batina. Se senha Rita lhe pudesse arranjar um rodaque, uma sobrecasaca velha... Senha Rita dispunha justamente de um rodaque, lembrança ou esquecimento de João Carneiro. — Tenho um rodaque do meu defunto — disse ela, rindo. — Mas para que está com esses sustos? Tudo se há de arranjar, descanse. Afinal, à boca da noite, apareceu um escravo do padrinho com uma carta para a senha Rita. O negócio ainda não estava composto. O pai ficou furioso e quis quebrar tudo. Bradou que, não, senhor, que o petralha havia de ir para o seminário, ou então metiam no aljube ou na presiganga. João Carneiro lutou muito para conseguir que o compadre não resolvesse logo, que dormisse à noite e meditasse bem se era conveniente dar à religião um sujeito tão rebelde e vicioso. Explicava na carta que falou assim para melhor ganhar a causa. Não a tinha por ganha, mas no dia seguinte lá iria ver o homem e teimar de novo. Concluía dizendo que o moço fosse para a casa dele. Damião acabou de ler a carta e olhou para a senha Rita. Não tenho outra tábua de salvação, pensou ele. Senha Rita mandou vir um tinteiro de chifre e na meia folha da própria carta escreveu esta resposta. Joãozinho, ou você salva o moço ou nunca mais nos vemos. Fechou a carta com o breia e deu-a ao escravo para que a levasse de pressa. Voltou a reanimar o seminarista, que estava outra vez no capuz da humildade e da consternação. Disse-lhe que sossegasse, que aquele negócio era agora dela. Hão de ver para quanto presto. Não, que eu não sou de brincadeiras. Era a hora de recolher os trabalhos. Sinha Rita examinou-os. Todas as discípulas tinham concluído a tarefa. Só Lucrécia estava ainda almofada, meneando os bilros, já sem ver. Sinha Rita chegou-se a ela. Viu que a tarefa não estava acabada. Ficou furiosa e agarrou-a por uma orelha. Ah, malandra! Nhanhã, nhanhã, pelo amor de Deus, por Nossa Senhora que está no céu. Malandra! Nossa Senhora não protege vadias. Lucrécia fez um esforço, soltou-se das mãos da senhora e fugiu para dentro. A senhora foi atrás e agarrou-a. Anda cá! Minha senhora, me perdoe! Não perdoa, não! E tornaram ambas a sala, uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo. A outra dizendo que não, que a havia de castigar. Onde está a vara? A vara estava à cabeceira da marquesa, do outro lado da sala. Sim, a Rita, não querendo soltar a pequena, bradou ao seminarista. Senhor Damião, dê-me aquela vara, faz favor. Damião ficou frio. Cruel o instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena, que por causa dele atrasar o trabalho. Dê-me a vara, senhor Damião. Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe, então, por tudo o que houvesse mais sagrado, pela mãe, pelo pai, por nosso senhor. Me acuda, meu senhor moço. Sim, a Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, instava pela vara, sem largar a negrinha, agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-lhe compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário. Chegou a marquesa, pegou na vara e entregou-a a senha Rita. Fim da sessão 1 Gravado por Rogério Maciel Sessão 2 de Páginas Recolhidas Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas Recolhidas de Machado de Assis O Dicionário Era uma vez um tanoeiro, demagogo, chamado Bernardino, o qual em cosmografia professava a opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada e em política pediu o trono para a multidão. Com o fim de a pôr ali, pegou de um pau, concitou os ânimos e deitou abaixo o rei. Mas entrando no passo, vencedor e aclamado, viu que o trono só dava para uma pessoa e cortou a dificuldade sentando-se em cima. Em mim, bradou ele, podeis ver a multidão coroada. Eu sou vós, vós sois eu. O primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria, indenizando os tanoeiros, prestes a derrubá-lo, com o título de magníficos. O segundo foi declarar que, para maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar-se, em vez de Bernardino, Bernardão. Particularmente encomendou uma genealogia a um grande doutor dessas matérias, que em pouco mais de uma hora o entroncou a um tal ou qual general romano do século IV, Bernardos Tanoários. Nome que deu lugar à controvérsia, que ainda dura, querendo uns que o rei Bernardão tivesse sido tanoeiro, e outros que isso não passe de uma confusão deplorável com o nome do fundador da família. Já vimos que esta segunda opinião é a única verdadeira. Como era calvo desde verdes anos, decretou o Bernardão que todos os seus súditos fossem igualmente calvos, ou por natureza ou por navalha, e fundou esse ato em uma razão de ordem política, a saber que a unidade moral do Estado pedia a conformidade exterior das cabeças. Outro ato em que revelou igual sabedoria foi o que ordenou que todos os sapatos do pé esquerdo tivessem um pequeno talho no lugar correspondente ao dedo mínimo, dando assim aos seus súditos o ensejo de se parecerem com ele, que padecia de um calo. O uso dos óculos em todo o reino não se explica de outro modo, se não por uma oftalmia que afligiu a Bernardão logo no segundo ano do reinado. A doença levou-lhe um olho, e foi aqui que se revelou a vocação poética de Bernardão, porque tendo-lhe dito um dos seus dois ministros, chamado Alfa, que a perda de um olho o fazia igual a Aníbal, comparação que o lisonjou muito, o segundo ministro, Ômega, deu um passo adiante e achou-o superior a Homero, que perdera ambos os olhos. Esta cortesia foi uma revelação, e como isto prende com o casamento, vamos ao casamento. Tratava-se, em verdade, de assegurar a dinastia dos tanuários. Não faltavam noivas ao novo rei, mas nenhuma lhe agradou tanto como a moça estrelada, bela, rica e ilustre. Esta senhora, que cultivava a música e a poesia, era requestada por alguns cavaleiros, e mostrava-se fiel à dinastia decaída. Bernardão ofereceu-lhe as coisas mais suntuosas e raras, e, por outro lado, a família abradava-lhe que uma ocoroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração. Que não fizesse a desgraça dos seus quando o ilustre Bernardão lhe acenasse como principado. Que os tronos não andavam a rodo, e mais isto e mais aquilo. Estrelada, porém, resistia à sedução. Não resistiu muito tempo, mas também não cedeu tudo. Como entre os seus candidatos preferia secretamente um poeta, declarou que estava pronta a casar, mas seria com quem lhe fizesse o melhor madrigal em concurso. Bernardão aceitou a cláusula, louco de amor e confiado em si. Tinha mais um olho que Homero, e fizera a unidade dos pés e das cabeças. Concorreram ao certâmen, que foi anônimo e secreto, vinte pessoas. Um dos madrigais foi julgado superior aos outros todos. Era justamente o do poeta amado. Bernardão anulou por um decreto o concurso e mandou abrir outro. Mas, então, por uma inspiração de insigne maquiavelismo, ordenou que não se empregassem palavras que tivessem menos de trezentos anos de idade. Nenhum dos concorrentes estudar os clássicos era o meio provável de os vencer. Não venceu ainda assim, porque o poeta amado leu a pressa o que pôde, e o seu madrigal foi outra vez o melhor. Bernardão anulou esse segundo concurso, e vendo que no madrigal vencedor as locuções antigas davam singular graça aos versos, decretou que só se empregassem as modernas e particularmente as da moda. Terceiro concurso e terceira vitória do poeta amado. Bernardão, furioso, abriu-se com os dois ministros, pedindo-lhes um remédio pronto e enérgico, porque, se não ganhasse a mão destrelada, mandaria cortar trezentas mil cabeças. Os dois, tendo consultado algum tempo, voltaram com este alvitre. Nós, Alfa e Ômega, estamos designados neles nossos nomes para as coisas que respeitam a linguagem. A nossa ideia é que vossa sublimidade mande recolher todos os dicionários e nos encarregue de compor um vocabulário novo que lhe dará vitória. Bernardão assim fez, e os dois meteram-se em casa durante três meses, findos os quais depositaram nas angustas mãos a obra acabada, um livro a que chamaram Dicionário de Babel, porque era realmente a confusão das letras. Nenhuma locução se parecia com a do idioma falado, as consoantes trepavam nas consoantes, as vogais diluíam-se nas vogais, palavras de duas sílabas tinham agora sete, oito, e vice-versa, tudo trocado, misturado, nenhuma energia, nenhuma graça, uma língua de cacos e trapos. Obrigue vossa sublimidade esta língua por um decreto, e está tudo feito. Bernardão concedeu um abraço e uma pensão a ambos, decretou o vocabulário e declarou que ia fazer-se o concurso definitivo para obter a mão da bela estrelada. A confusão passou do dicionário aos espíritos. Toda a gente andava atônita. Os farsolas cumprimentavam-se na rua pelas novas locuções. Diziam, por exemplo, em vez de Bom dia, como a sou? Pleps, roupa! A própria dama, temendo que o poeta amado perdesse afinal a campanha, propôs-lhe que fugissem. Ele, porém, respondeu que ia ver primeiro se podia fazer alguma coisa. Deram noventa dias para o novo concurso e recolheram-se vinte madrigais. O melhor deles, apesar da língua bárbara, foi o do poeta amado. Bernardão, alucinado, mandou cortar as mãos aos dois ministros e foi a única vingança. Estrelada era tão admiravelmente bela que ele não se atreveu a magoá-la e cedeu. Desgostoso, encerrou-se oito dias na biblioteca, lendo, passeando ou meditando. Parece que a última coisa que leu foi uma sátira do poeta Garção e especialmente estes versos que pareciam feitos de encomenda. O raro apeles, Rubens e Rafael, inimitáveis, não se fizeram pela cor das tintas, a mistura elegante os fez eternos. Fim da sessão 2 Gravado por Rogério Maciel Sessão 3 de Páginas Recolhidas Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas Recolhidas de Machado de Assis Um Erradio A porta abriu-se. Deixa-me contar a história a Ayayá de novela de se tosta a mulher um mês depois de casados quando ela lhe perguntou quem era o homem representado numa velha fotografia achada na secretária do marido. A porta abriu-se e apareceu este homem alto e sério moreno metido numa infinita sobrecasaca cor de rapé que os rapazes chamavam Opa. Aí vem a Opa do Elisiário Entre a Opa só Não, a Opa não pode Entre só o Elisiário Mas primeiro há de glosar um mote Quem dá o mote? Ninguém dava o mote A casa era uma simples sala sublocada por um alfaiate que morava nos fundos com a família Rua do Lavradio 1866 Era a segunda vez que ia ali a convite de um dos rapazes Não podes ter ideia da sala e da vida Imagina um município do país da Boêmia tudo desordenado e confuso Além dos poucos móveis pobres que eram do alfaiate havia duas redes uma canastra um cabide um baú de folha de flandres livros chapéus sapatos Moravam cinco rapazes mas apareciam outros e todos eram tudo estudantes tradutores revisores namoradores e ainda lhes sobrava tempo para redigir uma folha política e literária publicada aos sábados Que longas palestras que tínhamos Solapávamos as bases da sociedade descobríamos mundos novos constelações novas liberdades novas Tudo era o novíssimo Lá vai morte disse afinal um dos rapazes e recitou Podia embrulhar o mundo a opa do elisiário Parado à porta o homem encerrou os olhos por alguns instantes abriu-os passou pela testa o lenço que trazia fechado na mão em forma de bolo e recitou uma glosa de improviso rimo-nos muito Eu que não tinha ideia do que era improviso cuidei a princípio que a composição era velha e a cena um logro para mim Elisiário despiu-a sobre a casaca levantou-a na ponta da bengala deu duas voltas pela sala com ar triunfal e foi pendurá-la a um prego porque o cabide estava cheio Em seguida atirou o chapéu ao teto apanhou-o entre as mãos e foi pô-lo em cima do aparador Lugar para um disse finalmente Tem-me pressa em ceder-lhe o sofá Ele deitou-se fincou os joelhos no ar e perguntou que novidades havia Que o jantar é duvidoso respondeu o redator principal do cenáculo O Chico foi ver se cobrava alguma assinatura Se arranjar dinheiro traz logo o jantar da casa de pasto Você já jantou? Já e bem respondeu Elisário Jantei numa casa de comércio Mas vocês por que é que não vendem o Chico? É um bonito crioulo É livre não há dúvida mas por isso mesmo compreenderá que deixando-se vender como escravo terão vocês com que pagar-lhe os ordenados Dois mil réis chegam? Romeu Vê ali no bolso da sobrecasaca Há de haver uns dois mil réis Havia só mil e quinhentos mas não foram precisos Cinco minutos depois voltava o Chico trazendo um tabuleiro com o jantar e o resto da assinatura de um semestre Não é possível Bradou Elisário Uma assinatura Vem cá, Chico Quem foi que pagou? Que figura tinha o homem? Baixo? Não é possível que fosse baixo A ação é tão sublime que nenhum homem baixo podia praticá-la Confessa que era alto Confessa ao menos que era de meia altura Confessas? Ainda bem Como se chama? Guimarães? Rapazes Vamos perpetuar este nome em uma placa de bronze Acredito que não lhe deste recibo, Chico Dei sim, senhor Recibo Mas a um assinante que paga não se dá recibo para que ele pague outra vez Não se matam esperanças, Chico Tudo isto dito por ele tinha muito mais graça que contado Não te posso pintar os gestos os olhos e um riso que não ria um riso único sem alterar a face nem mostrar os dentes Essa afeição era a menos simpática Mas tudo o mais a fala as ideias e principalmente a imaginação fecunda e moça que se desfazia em ditos anedotas epigramas versos descrições hora sério quase sublime hora familiar quase rasteiro mas sempre original tudo atraía e prendia Trazia a barba por fazer o cabelo a escovinha a testa que era alta tinha grossas rugas verticais Calado parecia estar pensando voltava-se a miúdo no sofá erguia-se sentava-se tornava a deitar-se lá o deixei quando saí às nove horas da noite Comecei a frequentar a casa da rua do Lavradio mas durante os primeiros dias não apareceu o elisiário Disseram-me que era muito incerto tinha temporadas às vezes ia todos os dias repentinamente falhava uma duas três semanas seguidas e mais era professor de latim e explicador de matemáticas não era formado em coisa nenhuma posto estudasse engenharia medicina e direito deixando em todas as faculdades fama de grande talento sem aplicação seria bom prosador se fosse capaz de escrever vinte minutos seguidos era poeta de improviso não escrevia os versos os outros é que os ouviam e transladavam ao papel dando-lhe cópias muitas das quais perdia não tinha família tinha um protetor o doutor lousada operador de algum nome que devera obsequios ao pai de elisiário e quis pagá-los ao filho era atrevido por causa de uma sombrinha de amor próprio que não tolerava a menor picada naquela casa era Bonachão trinta e cinco anos o mais velho dos rapazes contava apenas vinte e um a familiaridade entre ele e os outros era como a de um tio com sobrinhos um pouco menos de autoridade um pouco mais de liberdade no fim de uma semana apareceu elisiário na rua do lavradio vinha com a ideia de escrever um drama e queria editá-lo escolheram-me a mim por escrever depressa esta colaboração mental e manual durou duas noites e meia escreveu-se um ato e as primeiras cenas de outro elisiário não quis absolutamente acabar a peça a princípio disse que depois mais tarde estava indisposto e falava de outras coisas afinal declarou-nos que a peça não prestava para nada espanto geral porque a obra parecia-nos excelente e ainda agora creio que o era mas o autor pegou da palavra e demonstrou que nem o escrito prestava nem o resto do plano valia coisa nenhuma falou como se tratasse de outrem nós contestávamos eu principalmente achava um crime e repetia esta palavra com alma com fogo achava um crime não acabar o drama que era de primeira ordem não vale nada dizia ele sorrindo para mim com simpatia menino você quantos anos tem dezoito tudo é sublime aos dezoito anos cresça e apareça o drama não presta mas deixe estar que havemos de escrever outro daqui a dias ando com uma ideia sim uma boa ideia continuou ele com os ogos vagos essa sim creio que dará um drama cinco atos talvez faça inverso o assunto presta-se nunca mais falou em tal ideia mas o drama começado fez com que nos ligássemos um pouco mais intimamente ou simpatia ou amor próprio satisfeito por ver que o mais consternado com a interrupção e condenação do trabalho fui eu ou qualquer outra coisa que não achei nem vale a pena buscar elisiário entrou a distinguir-me entre os outros quis saber quem eram meus pais e o que fazia disse-lhe que não tinha mãe meu pai era lavrador em Baturité eu estudava preparatórios intercalando-os com versos e andava com ideias de compor um poema um drama e um romance tinha já uma lista de subscritores para os versos parece que de envolta com as notícias literárias alguma coisa lhe disse ou ele percebeu acerca dos meus sentimentos de moço propôs-se a ajudar-me nos estudos com o seu próprio ensino latim francês inglês história cheio de orgulho não menos que de sensibilidade proferi algumas palavras que ele gostou de ouvir e a que respondeu gravemente quero fazer de você um homem estávamos sós eu nada contei aos outros para os não molestar nem sei se eles perceberam daí em diante alguma diferença no trato do elisiário em relação a mim é certo porém que a diferença não era grande nem o plano de fazer-me um homem foi além da simpatia e da benevolência ensinava-me algumas matérias quando eu lhe pedia lições e eu raramente as pedia queria só ouvi-lo 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 até não acabar não imaginas a eloquência desse homem cálida e forte mansa e doce as imagens que lhe brotavam no discurso as ideias arrojadas as formas novas e graciosas muita vez ficávamos os dois sós na rua do lavradio ele falando eu ouvindo onde morava disseram-me vagamente que para os lados da gamboa mas nunca me convidou a lá ir nem ninguém sabia positivamente onde era na rua era lento direito circunspecto nada faria então suspeitar o desengonçado da casa do lavradio e se falava eram poucas e meias palavras nos primeiros dias encontrava-me sem alvoroço quase sem prazer ouvia-me atento respondia pouco estendia os dedos e continuava a andar ia a toda parte era comum achá-lo nos lugares mais distantes uns dos outros Botafogo São Cristóvão Andaraí quando lhe dava na veneta metia-se na barca e ia a Niterói chamava-se a si mesmo Erradio eu sou um Erradio no dia em que parar de vez jurem que estou morto um dia encontrei-o na rua de São José disse-lhe que ia ao castelo ver a igreja dos jesuítas que nunca vira pois vamos disse ele subimos a ladeira achamos a igreja aberta e entramos enquanto eu mirava os altares ele ia falando mas em poucos minutos o espetáculo era ele só um espetáculo vivo como se tudo renascera tal qual era vi os primeiros templos da cidade os padres da companhia a vida monástica e leiga os nomes principais e os fatos culminantes quando saímos e fomos até a muralha descobrindo o mar e parte da cidade Elisiário fez-me viver dois séculos atrás vi a expedição dos franceses como se a houvesse comandado ou combatido respirei o ar da colônia contemplei as figuras velhas e mortas a imaginação evocativa era a grande prenda desse homem que sabia dar vida às coisas extintas e realidade às inventadas mas não era só do passado local que ele sabia nem unicamente dos seus sonhos vês aquela estatuazinha que ali tenho na parede sabes que é uma redução da Vênus de Milo uma vez abrindo-se a exposição das belas artes fui visitá-la achei lá o meu Elisiário passeando grave com a sua imensa sobrecasaca acompanhou-me ao passar pela sala de escultura dei com os olhos na cópia desta Vênus era a primeira vez que a via soube que era ela pela falta dos braços ó admirável exclamei Elisiário entrou a comentar a bela obra anônima com tal abundância e agudeza que me deixou ainda mais pasmado que de coisas me disse a propósito da Vênus de Milo e da Vênus em si mesma falou da posição dos braços que gesto fariam que atitude dariam a figura formulando uma porção de hipóteses graciosas e naturais falou da estética dos grandes artistas da vida grega do mármore grego da alma grega era um grego um puro grego que ali me aparecia e transportava de uma rua estreita para diante do Partenon a opa do Elisiário transformou-se em clâmide a língua devia ser a da Hélade conquanto eu nada soubesse a tal respeito nem então nem agora mas era feiticeiro o diabo do homem saímos fomos até o campo da aclamação que ainda não possuía o parque de hoje nem tinha outra polícia além da natureza que fazia brotar o capim e das lavadeiras que batiam e ensaboavam a roupa de fronte do quartel eu ia cheio do discurso do Elisiário ao lado dele que levava a cabeça baixa e os olhos pensativos de repente ouvi dizer baixinho adeus ioiô era uma quitandeira de doces uma crioula baiana segundo me pareceu pelos bordados e crivos da saia e da camisa vinha da cidade nova e atravessava o campo Elisiário respondeu à saudação adeus eferina estacou e olhou para mim rindo sem riso e depois de alguns segundos não se espante menino há muitas espécies de Vênus o que ninguém dirá é que a esta lhe faltem braços continuou olhando para os braços da quitandeira mais negros ainda pelo contraste da manga curta e alva da camisa eu de vexado não achei resposta não contei esse episódio na rua do lavradio podiam meter a abulho o elisiário e não queria parecer indiscreto tinha-lhe não sei que veneração particular que a familiaridade não enfraquecia chegamos a jantar juntos algumas vezes e uma noite fomos ao teatro o que mais lhe custava no teatro era estar muito tempo na mesma cadeira apertado entre duas pessoas com gente adiante e atrás de si nas noites de enchente em que eram precisas travessas na plateia ficava aflito com a ideia de não poder sair no meio de um ato se quisesse naquela acabado o terceiro ato a peça tinha cinco disse-me que não podia mais e que ia embora fomos tomar chá ao botequim próximo e deixei-me estar esquecido do espetáculo ficamos até o fechar das portas tínhamos falado de viagens eu contei-lhe a vida do sertão cearense ele ouviu e projetou mil jornadas ao sertão do Brasil inteiro por serras campos e rios de mula e de canoa colheria tudo plantas lendas cantigas locuções narrou a vida do caipira falou de enéas citou virgílio e camões com grande espanto dos criados que paravam boquiabertos você era capaz de ir daqui a pé até São Cristóvão agora perguntou-me na rua pode ser não você está cansado não estou vamos está cansado adeus até depois concluiu realmente estava fatigado precisava dormir quando ia a voltar para casa perguntei a mim mesmo se ele iria sozinho àquela hora e deu-me vontade de acompanhá-lo de longe até certo ponto ainda o apanhei na rua dos ciganos ia devagar com a bengala debaixo do braço e as mãos hora atrás hora nas algebeiras das calças atravessou o campo da aclamação enfiou pela rua de São Pedro e meteu-se pelo aterrado acima eu no campo quis voltar mas a curiosidade fez-me ir andando também quem sabe se esse erradio não teria pulso certo de amores escondidos não gostei dessa reflexão e quis punir-me desandando mas a curiosidade levara-me o sono e dava-me vigor às pernas fui andando atrás do elisiário chegamos assim à ponte do aterrado enfiamos por ela desembocamos na rua de São Cristóvão ele algumas vezes parava ou para acender um charuto ou para nada tudo deserto uma ou outra patrulha algum tilburi raro a passo cochilado tudo deserto e longo assim chegamos ao cais da igrejinha junto ao cais dormiam os botes que durante o dia conduziam gente para o saco do alferes maré frouxa apenas o ressonar manso da água após alguns minutos quando me pareceu que ia voltar pelo mesmo caminho acordou os remadores de um bote que de acaso lhe dormiam e propôs-lhes levá-lo à cidade não sei quanto ofereceu vi que depois de alguma relutância aceitaram a proposta elisiário entrou no bote que se afastou logo os remos feriram a água e lá se perdeu na noite e no mar o meu professor de latim e explicador de matemáticas também eu me achei perdido longe da cidade e exausto valeu-me um tilbure que atravessava o campo de São Cristóvão tão cansado como eu mas piedoso e necessitado você não quis ir comigo anteontem a São Cristóvão não sabe o que perdeu a noite estava linda o passeio foi muito agradável chegando ao cais da igrejinha meti-me num bote e vim desembarcar no saco do alférez era um bom pedaço até a casa fiquei numa hospedaria do campo de Santana fui atacado por um cachorro no caminho do saco e por dois na rua de São Diogo mas não senti as pulgas da hospedaria porque dormi como um justo e você que fez? eu? não querendo mentir se ele me tivesse pressentido nem confessar que o acompanhar de longe respondi sumariamente eu? eu também dormi como um justo justos justa justum estávamos na casa da rua do lavradio elisiário trazia no peito da camisa um botão de coral objeto de grande espanto e aclamação da parte dos rapazes que nunca jamais o viram com joias maior porém foi o meu espanto depois que os rapazes saíram tendo ouvido que me faltava dinheiro para comprar sapatos elisiário sacou o botão de coral e disse que me fosse calçar com ele recusei energicamente mas tive de aceitá-lo à força não o vendi nem empenhei no dia seguinte pedi algum dinheiro adiantado ao correspondente de meu pai calcei-me de novo e esperei que chegasse o paquete do norte para restituir o botão ao elisiário se visses a cara de desconsolo com que o recebeu mas o senhor não disse outro dia que lhe tinham dado este botão de presente repliquei à proposta que me fez de ficar com a joia sim disse e é verdade mas para que me servem joias acho que ficam melhor nos outros bem pensado como é presente posso guardar o botão deveras não o quer para si não senhor um presente presente de anos continuou mirando a pedra com o olhar vago fiz trinta e cinco estou velho meu menino não tardo em pedir reforma e ir morrer em algum buraco tinha acabado de repor o botão na camisa fez anos e não me disse para quê para visitar-me não recebo nesse dia de costume janto com o meu velho amigo doutor lousada que também faz o seu versinho às vezes e outro dia brindou-me com um soneto impresso em papel azul lá o tenho em casa não é mal foi ele quem lhe deu o botão não foi a filha o soneto tem um verso muito parecido com outro de camões o meu velho lousada possui as suas letras clássicas além de ser excelente médico mas o melhor dele é a alma quiseram fazê-lo deputado ouvi que dois amigos dele homens políticos entenderam que o elisiário daria um bom orador para lamentar não se opôs pediu apenas aos inventores do projeto que lhe emprestassem algumas ideias políticas riram-se e o projeto não foi adiante quero crer que lhe não faltassem ideias talvez as tivesse de sobra mas tão contrárias umas às outras que não chegariam a formar uma opinião pensava segundo a disposição do dia liberal exaltado ou conservador corcunda o principal motivo da recusa era a impossibilidade de obedecer a um partido a um chefe a um regimento de câmara se houvesse liberdade de alterar as horas da sessão uma de manhã outra de noite outra de madrugada ao acaso da frequência sem ordem do dia com direito de discutir o anel de saturno ou os sonetos de petrarca o meu erradio elisiário aceitaria o cargo contanto que não fosse obrigado a estar calado nem a falar quando lhe chegasse a vez aí tens o que era esse homem fotografado em 1862 em suma boa criatura muito talento excelente conversador alma inquieta e doce desconfiada e irritadiça sem futuro nem passado sem saudades nem ambições um erradio se não quando mas é muito falar sem fumar um charuto consentes enquanto acendo o charuto olha para esse retrato descontando-lhe os olhos que não saíram bem parecem olhos de gato e inquisidor espetados na gente como querendo furar a consciência não eram isso olhavam mais para dentro que para fora e quando olhavam para fora derramavam-se por toda a parte se não quando uma tarde já escuro por volta das sete horas apareceu-me na casa de pensão o meu amigo elisiário havia três semanas que o não via e como tratava de fazer exames e passava mais tempo metido em casa não me admirei da ausência nem cuidei dela demais já me acostumar aos seus eclipses o quarto estava escuro eu ia sair e acabava de apagar a vela quando a figura alta e magra do elisiário apareceu à porta entrou foi direito a uma cadeira sentei-me ao pé dele perguntei-lhe por onde andara elisiário abraçou-me chorando fiquei tão assombrado que não pude dizer nada abracei-o também ele enxugou os olhos com o lenço que de costume trazia fechado na mão e suspirou largo creio que ainda chorou silenciosamente porque enxugava os olhos de quando em quando eu cada vez mais assombrado esperava que ele me dissesse o que tinha afinal murmurei que é que foi tosta casei-me sábado cada vez mais espantado não tive tempo de lhe pedir outra explicação porque o elisário continuou logo dizendo que era um casamento de gratidão não de amor uma desgraça não sabia que respondesse a confidência não acabava de crer na notícia e principalmente não entendia o abatimento nem a dor do homem a figura do elisiário qual a recompus depois não me aparecia por esse tempo com a significação verdadeira cheguei a supor alguma coisa mais que o simples casamento talvez a mulher fosse idiota ou tísica mas quem o obrigaria a desposar uma doente uma desgraça repetia baixinho falando para si uma desgraça como eu como eu me levantasse dizendo que ia acender uma vela elisiário reteve-me pela aba do fraque não acenda não me veste o escuro é melhor para lhe expor esta minha desgraça ouça-me uma desgraça casado não é que ela não me ame ao contrário morria por mim há sete anos tem vinte e cinco boa criatura uma desgraça a palavra desgraça era a que mais vezes lhe tornava o discurso eu para saber o resto quase não respirava mas não ouvi grande coisa pois o homem depois de algumas palavras descozidas suspendeu a conferência fiquei sabendo só que a mulher era filha do doutor lousada seu protetor e amigo a mesma que lhe dera o botão de coral elisiário calou-se de repente e depois de alguns instantes como arrependido ou vexado pediu-me que não referisse a pessoa alguma aquela cena dele comigo o senhor deve conhecer-me conheço e porque o conheço é que vem aqui não sei que outra pessoa me merecesse agora igual confiança adeus não lhe digo mais nada não vale a pena você é moço tosta se não tiver vocação para o casamento não se case nunca nem por gratidão nem por interesse há de ser um suplício adeus não lhe diga onde moro moro com meu sogro mas não me procure abraçou-me e saiu fiquei fiquei à porta do quarto quando me lembrei de acompanhá-lo até a escada era tarde ia descendo os últimos degraus o lampião de azeite alumiava mal a escada e a figura descia vagarosa apoiada ao corrimão cabeça baixa e a vasta sobrecasaca alegre agora triste só dez meses depois tornei a ver o elisiário a primeira ausência foi minha tinha ido ao Ceará ver meu pai durante as férias quando voltei soube que ele fora ao Rio Grande do Sul um dia almoçando li nos jornais que chegaram na véspera e corri a buscá-lo achei-o em Santa Tereza uma casinha pequena com um jardim pouco maior que ela elisiário abraçou-me com um alvoroço falamos de coisas passadas perguntei-lhe pelos versos publiquei um volume em Porto Alegre não foi por minha vontade mas minha mulher teimou tanto que afinal cedi ela mesma os copiou tem alguns erros e de fazer aqui uma segunda edição elisiário deu-me um exemplar do livro mas não consentiu que lesse ali nada queria só falar dos tempos idos perder o sogro que lhe deixara alguma coisa e ia continuar a lecionar para ver se achava as impressões de outrora onde estavam os rapazes da rua do Lavradil recordava recordava cenas antigas noitadas algazarra grandes risotas que me iam lembrando coisas análogas e assim gastamos duas boas horas compridas quando me despedi pegou-me para jantar você ainda não viu minha mulher disse ele indo à porta que dava para dentro cintinha lá vou respondeu uma voz doce dona jacinta chegou logo depois com os seus vinte e seis anos mais baixa que alta mais feia que bonita expressão boa e séria grande quietação de maneiras quando ele disse o meu nome olhou para mim espantada não é um bonito rapaz ela confirmou a opinião inclinando modestamente a cabeça elisiário disse-lhe que eu jantava com eles a moça retirou-se da sala boa criatura disse-me ele dedicada serviçal parece que me adora já não me faltam botões nos paletós que trago pena melhor que eles eram os botões que faltavam a sobrecasaca de outrora lembra-se podia embrulhar o mundo a opa do elisiário lembra-me creio que me durou cinco anos onde vai ela hei de fazer-lhe um epissédio com uma epígrafe de horácio jantamos alegremente dona jacinta falou pouco deixou que eu e o marido gastássemos o tempo em relembrar o passado naturalmente o marido tinha surtos de eloquência como outrora a mulher era pouca para ouvi-lo elisiário esquecia-se de nós ela de si e eu achava a mesma nota antiga tão viva e tão forte era costume dele concluir um discurso desses e ficar algum tempo calado resumia dentro de si o que acabava de dizer continuava a mesma ordem de ideias deixava-se ir ainda pela música da palavra não sei achei-lhe o velho costume de ficar calado sem dar pelos outros nessas ocasiões a mulher calava-se também a olhar para ele não cheia de pensamento mas de admiração sucedeu isso duas vezes em ambas chegou a ser bonita elisiário disse-me ao café que viria comigo abaixo você deixa a cintinha dona jacinta sorriu para mim como se dissesse que o pedido era desnecessário também ela falou no livro de versos do marido elisiário é preguiçoso o senhor há de ajudar-me a fazer com que ele trabalhe meia hora depois desciamos a ladeira elisiário confessou-me que desde que casara não tivera ocasião de relembrar a vida de solteiro e ao chegarmos abaixo declarou-me que iríamos ao teatro mas você não avisou em casa que tem aviso depois cintinha é boa não se zanga por isso que teatro há de ser não fui nenhum falamos de outras coisas e às nove horas tornou-o para casa voltei a santa teresa poucos dias depois não o achei mas a mulher disse-me que o esperasse não tardaria foi a uma visita que mesmo no morro disse ela há de gostar muito de o ver enquanto falava ia fechando dissimuladamente um livro e foi pô-lo em uma mesa a um canto tratamos do marido ela pediu-me que lhe dissesse o que pensava dele se era um grande espírito um grande poeta um grande orador um grande homem em suma as palavras não seriam propriamente essas mas vinham a dar nelas eu que o admirava confirmei-lhe o sentimento e o gosto com que me ouviu foi paga bastante ao tal ou qual esforço que empreguei para dar a minha opinião a mesma ênfase faz bem em ser amigo dele concluiu ele sempre me falou bem do senhor dizia que era um menino muito sério o gabinete tinha flores frescas e uma gaiola com passarinho tudo em ordem cada coisa em seu lugar obra visível da mulher daí a pouco entrou o elisiário com a gravata no pescoço o laço na frente a barba rapada correto e em flor só então notei a diferença entre este elisiário e o outro a incoerência dos gestos era já menor ou estava prestes a acabar inteiramente a inquietação desaparecera logo que ele entrou a mulher deixou-nos para ir mandar fazer café e voltou pouco depois com um trabalho de agulha não senhora vamos primeiro o latim bradou o marido dona jacinta coroa extraordinariamente mas obedeceu ao marido e foi buscar o livro que estava lendo quando eu cheguei tosta é de confiança continuou o lisiário não vai dizer nada ouvia com atenção articulava com prazer e mostrava aprender com vontade acabado o latim o marido quis passar a lição de história mas foi ela dessa vez que recusou obedecer para me não roubá-lo a mim eu pasmado desfiz-me em louvores realmente achava tão fora de propósito aquela escola de latim conjugal que não alcançava explicação nem ousava pedi-la amiudei as visitas jantava com eles algumas vezes ao domingo ia só almoçar dona jacinta era um primor não imaginas a graça que tinha em falar e andar tudo sem perder a compostura dos modos nem a gravidade dos pensamentos sabia muito os trabalhos de mãos apesar do latim e da história que o marido lhe ensinava vestia com simplicidade usava os cabelos lisos e não trazia joia alguma podia ser afetação mas tal era a sinceridade que punha em tudo que parecia natural nisso como no resto ao domingo o almoço era no jardim já achava o elisiário à minha espera à porta ansioso que eu chegasse a mulher estava acabando de arranjar as flores e folhagens que tinham de adornar a mesa além disso e do mais adornava cartões contendo a lista dos pratos com emblemas poéticos e nomes de musas para as comidas nem todas as musas podiam entrar eles não eram ricos nem nós tão comilões entravam as que podiam era ao almoço que elisiário nos primeiros tempos mais geralmente improvisava alguma coisa improvisava décimas ele preferia essa estrofe a qualquer outra mais tarde foi diminuindo o número delas e para adiante não passava de duas ou de uma dona jacinta pedia-lhe então sonetos sempre eram quatorze versos ela e eu copiávamos logo a lápis com retificações que ele fazia rindo para que vocês querem isso afinal perdeu o costume com grande mágoa da mulher e minha também os versos eram bons a inspiração fácil faltava-lhes só o calor antigo um dia perguntei a elisiário porque não reimprimi o livro de versos que ele dizia ter saído com incorreções eu ajudaria a ler as provas dona jacinta apoiou com entusiasmo a proposta pois sim disse ele um dia destes começaremos domingo no domingo dona jacinta estando a sós comigo um instante pediu-me que não esquecesse a revisão do livro não senhora deixe estar não enfraqueça se ele quiser adiar o trabalho continuou a moça é provável que lhe fale em guardar para outra vez mas teme-me sempre diga que não que se zanga que não volta cá apertou-me a mão com tanta força que me deixou abalado os dedos tremiam-lhe parecia um aperto de namorada cumpri o que disse ela ajudou-me e ainda assim gastamos meia hora antes que ele se dispusesse ao trabalho afinal pediu-nos que esperássemos ia buscar o livro dessa vez vencemos disse eu dona jacinta fez com a boca um gesto de desconfiança e passou da alegria ao abatimento elisiário está perguiçoso há de ver que não acabamos nada pois não vê que não faz verso senão a força de muito pedido e poucos podia escrever também quando mais não fosse alguns daqueles discursos que costumo improvisar mas os próprios discursos são raros e curtos tenho-me oferecido tantas vezes para escrever o que ele mandar chego a preparar o papel pego na pena e espero ele ri disfarça diz um gracejo e responde que não está disposto nem sempre estará pois sim mas então declaro que estou pronta para quando vier a inspiração e peço-lhe que me chame não chama nunca uma ou outra vez tem planos eu vou animando mas os planos ficam no mesmo entretanto o livro que ele imprimiu em Porto Alegre foi bem recebido podia animá-lo animá-lo? mas ele não precisa de animações basta-lhe o grande talento que tem não é verdade? disse ela chegando-se a mim com os olhos cheios de fogo mas é pena tanto talento perdido nós o acharemos e de tratá-lo como se ele fosse mais moço que eu o mal foi deixá-lo cair na ociosidade Elisiário tornou com um exemplar do livro não trazia tinta nem pena ela foi buscá-las começamos o trabalho da revisão o plano era emendar não só os erros de imprensa mas o próprio texto a novidade do caso interessou grandemente o nosso poeta durante perto de duas horas verdade é que a maior parte do tempo era interrompido com a história das poesias a notícia das pessoas se as havia e havia muitas uma boa porção das composições era dedicada a amigos ou homens públicos naturalmente fizemos pouco não passamos de vinte páginas Elisiário confessou que estava com sono adiamos o trabalho e nunca mais pegamos nele d jacinta chegou a pedir ao marido que nos deixasse a nós a tarefa de emendar o livro ele veria depois o texto emendado e pronto Elisiário respondeu que não que ele mesmo faria tudo que esperássemos não havia pressa mas como disse nunca mais pegamos no livro já raro improvisava e como não tinha paciência para compor escrevendo os versos iam escasseando mais já lhe saíam frouxos o poeta repetia-se quisemos ainda propor-lhe outro livro recolhendo o que havia e antes de o propor tratamos de compilá-lo o todo precisava de revisão Elisiário consentiu em fazê-la mas a tentativa teve o mesmo resultado que a outra os próprios discursos iam acabando o gosto da palavra morria falava como todos nós falamos não era já nem sombra daquela catadupa de ideias de imagens de frases que mostravam no orador um poeta para o fim nem falava já me recebia sem entusiasmo ainda que cordialmente afinal vivia aborrecido com poucos anos de casada dona Jacinta tinha no marido um homem de ordem de sossego mas sem inspiração nem calor ela própria foi mudando também não instava já pela composição de versos novos nem pela correção dos velhos ficou tão desinteressada como ele os jantares e os almoços eram como os de qualquer pessoa que não cuide de letras dona Jacinta buscava não tocar em tal assunto que era penoso ao marido e a ela eu imitava-os quando me formei Elisiário compôs um soneto em honra minha mas já lhe custou muito e a falar verdade não era do mesmo homem de outro tempo dona Jacinta vivia então não direi triste mas desencantada a razão não se compreenderá bem se não sabendo as origens da afeição que a levara ao casamento pelo que pude colher e observar nunca essa moça amou verdadeiramente o homem com quem casou Elisiário acreditou que sim e o disse porque o pai dela pensava que era deveras um amor como os outros a verdade porém é que o sentimento de dona Jacinta era pura admiração tinha uma paixão intelectual por esse homem nada mais e nos primeiros anos não pensou em casar com ele quando Elisiário ia à casa do doutor Lousada dona Jacinta vivia as melhores horas da vida escutando-lhe os versos novos ou velhos os que trazia de cor e os que improvisava ali mesmo possuía boa cópia deles mas ainda que não fossem versos contentava-se em ouvi-lo para admirá-lo Elisiário que a conhecia desde pequena falava-lhe como a uma irmã mais moça depois viu que era inteligente mais do que o comum das mulheres e que havia nela um sentimento de poesia e de arte que a faziam superior o apreço em que a tinha era grande mas não passava disso assim se passaram anos dona Jacinta começou a pensar em um ato de pura dedicação conhecia a vida de Elisiário os dias perdidos as noitadas a incoerência e o desarranjo de uma existência que ameaçava acabar na inutilidade nenhum estímulo nenhuma ambição de futuro dona Jacinta acreditava no gênio de Elisiário muitos eram os admiradores nenhum tinha a fé viva a devoção calada e profunda daquela moça o projeto era desposá-lo uma vez casados ela lhe daria a ambição que não tinha o estímulo o hábito do trabalho regular metódico e naturalmente abundante em vez de perder o tempo e a inspiração em coisas fúteis ou conversas ociosas comporia obras de fôlego nas boas horas e para ele quase todas as horas eram excelentes o grande poeta afirmar-se-ia perante o mundo assim disposta não lhe foi difícil obter a colaboração do pai sem todavia confessar-lhe o motivo secreto da ação seria dizer que se casava sem amor o que ela disse foi que o amava deveras que haja nisso uma nota romanesca é verdade mas o romanesco era aqui obra de piedade vinha de um sentimento de admiração e podia ser um sacrifício talvez mais de um tentasse casar com ela dona Jacinta não pensou em ninguém até que lhe surgiu a ideia generosa de seduzir o poeta já sabes que este casou por obediência o resultado foi inteiramente oposto às esperanças da moça o poeta em vez dos louros enfiou uma carapuça na cabeça e mandou bugiar a poesia acabou em nada para o fim dos tempos nem lia já obras de arte dona Jacinta padeceu grandemente viu esvair-se-lhe o sonho e se não perdeu antes ganhou o latim perdeu aquela língua sublime em que cuidou falar as ambições de um grande espírito a conclusão a que chegou foi ainda um desconsolo para si concluiu que o casamento esterilizara uma inspiração que só tinha ambiente na liberdade do celibato sentiu remorsos assim além de não achar as doçuras do casamento na união com Elisiário perdeu a única vantagem a que se propusera no sacrifício errava naturalmente para mim Elisiário era o mesmo erradio ainda que parecesse agora pousado mas era também um talento de pouca dura tinha de acabar ainda que não casasse não foi a ordem que lhe tirou a inspiração certamente a desordem ia mais com ele que tanto tinha de agitado como de solitário mas a quietação e o método não dariam cabo do poeta se a poesia nele não fosse uma grande febre da mocidade em mim é que não passou de ligeira constipação da adolescência pede-me tu amor que o terás não me peças versos que desaprendi há muito concluiu tosta beijando a mulher fim da sessão 3 gravado por Rogério Maciel seção 4 de páginas recolhidas esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por Rogério Maciel páginas recolhidas de Machado de Assis eterno não me expliques nada disse eu entrando no quarto é o negócio da baronesa Norberto enxugou os olhos e sentou-se na cama com as pernas pendentes eu cavalgando uma cadeira pousei a barba no dorso e proferi este breve discurso mas meu pateta quantas vezes queres que te diga que acabes com essa paixão ridícula e humilhante sim senhor humilhante e ridícula porque ela não faz caso de ti e demais é arriscado não verá-se o é quando o barão desconfiar que lhe arrastas a asa a mulher olha que ele tem cara de maus bofes Norberto meteu as unhas na cabeça desesperado tinha-me escrito cedo pedindo que fosse confortá-lo e dar-lhe algum conselho esperara-me na rua até perto de uma hora da noite defronte da casa de pensão em que eu morava contava-me na carta que não dormira que receber um golpe terrível falava em atirar-se ao mar eu apesar de outro golpe que também recebera acudia ao meu pobre Norberto éramos da mesma idade estudávamos medicina com a diferença que eu repetia o terceiro ano que perdera por vadio Norberto vivia com os pais não me cabendo igual fortuna por havê-los perdido vivia de uma mesada que me dava um tio da Bahia e das dívidas que o bom velho pagava semestralmente pagava-as e escrevia-me logo uma porção de coisas amargas concluindo sempre que pelo menos fosse estudando até ser doutor doutor para que dizia comigo pois se nem o sol nem a lua nem as moças nem os bons charutos vilegas eram doutores que necessidade tinha eu de o ser e tocava a rir a folgar a deixar correr semanas e credores falei de um golpe recebido era uma carta do tio vinda com a do Norberto naquela mesma manhã abria antes da outra e lia com pasmo já não me tuteava dizia cerimoniosamente senhor simeão antorio de barros estou farto de gastar a tua o meu dinheiro com o senhor se quiser concluir os estudos venha matricular-se aqui e morar comigo se não procure por si mesmo recursos não lhe dou mais nada amarrotei o papel finquei os olhos numa litografia muito ruim do visconde de sepetiba que já achei pendente de um prego no meu quarto de pensão e disse-lhe os nomes mais feios de maluco para baixo bradei que podia guardar o seu dinheiro que eu tinha vinte anos o primeiro dos direitos do homem anterior aos tios e outras convenções sociais a imaginação madre amiga apontou-me logo uma infinidade de recursos que bastavam a dispensar os magros cobres de um velho avarento mas passada essa primeira impressão e relida a carta entrei a ver que a solução era mais árdua do que parecia os recursos podiam ser bons e até certos mas eu estava tão afeito a ir à rua da quitanda receber a pensão mensal e a gastá-la em dobro que mal podia adotar outro sistema foi neste ponto que abri a carta do amigo Norberto e corri à casa dele já sabem o que lhe disse viram que ele meteu as unhas na cabeça desesperado saibam agora que depois do gesto disse com olhar sombrio que esperava de mim outros conselhos quais não me respondeu que compres uma pistola ou uma gazua algum narcótico para que estás caçoando comigo para fazer-te homem Norberto deu de ombros com um laivozinho de escárnio ao canto da boca que homem que era ser homem se não amar a mais divina criatura do mundo e morrer por ela a baronesa de magalhães causa daquela demência viera pouco antes da bahia com o marido que antes do baronato adquirido para satisfazer a noiva era Antônio José Soares de magalhães vinham casados de fresco a baronesa tinha menos trinta anos que o barão ia em vinte e quatro realmente era bela chamavam-lhe em família iaia lindinha como o barão era velho amigo do pai de Norberto as duas famílias uniram-se desde logo morrer por ela disse eu jurou-me que sim era capaz de matar-se mulher misteriosa a voz dela entrava-lhe pelos ossos e dizendo isto rolava na cama batia com a cabeça mordia os travesseiros às vezes parava arquejando logo depois tornava as mesmas convulsões abafando os soluços e os gritos para que os não ouvissem do primeiro andar já acostumado às lágrimas do meu amigo desde a vinda da baronesa esperei que elas acabassem mas não acabavam descavalguei a cadeira fui a ele bradei-lhe que era uma criançada e despedi-me Norberto pegou-me na mão para que ficasse não me tinha dito ainda o principal é verdade que é vão-se embora estivemos lá ontem e ouvi que embarcam sábado para a Bahia? sim então vão comigo contei-lhe o caso da carta e as ordens de meu tio para ir matricular-me na Bahia e estudar ao pé dele Norberto escutou-me alvoroçado na Bahia iríamos juntos éramos íntimos os pais não recusariam este favor à nossa jovem amizade confesso que o plano pareceu-me excelente e demos-nos a ele com afinco a mãe apesar de muita lágrima que teria de verter ao despegar-se do filho cedeu mais prontamente do que supunhamos o pai é que não cedeu nada não houve roubos nem empenhos o próprio barão que eu tive a arte de trazer ao nosso propósito não alcançou do velho amigo que deixasse ir o filho nem ainda com a promessa de o aposentar em casa e velar por ele o pai foi inflexível podem imaginar o desespero do meu amigo na noite de sexta-feira esteve em casa dela com a família até onze horas mas com o pretexto de passar comigo a última noite da minha estada aqui veio realmente chorar tantas e tais lágrimas como nunca as vi chorar jamais nem antes nem depois não podia descrer da paixão nem presumir consolá-la era a primeira até então ambos nós só conhecíamos os trocos miúdos do amor e por desgraça dele a primeira moeda grande que achara não era ouro nem prata senão ferro duro ferro como a do velho licurgo forjada como o mesmo amargo vinagre não dormimos Norberto chorava arrepelava-se pedia a morte construía planos absurdos ou terríveis eu arranjando as malas ia lhe dizendo alguma coisa que o consolasse era pior era como se falasse de dança a uma perna dolorida consegui que fumasse um cigarro depois outro e afinal fumou-os às dúzias sem acabar nenhum às três horas tratava do modo de fugir ao Rio de Janeiro não logo mas daí a dias no primeiro vapor tirei-lhe essa ideia da cabeça unicamente no interesse dele próprio ainda se fosse útil vá disse-lhe eu mas ir sem certeza de nada ir dar com o nariz na porta porque a mulher se não gosta de ti e te vê lá é capaz de perceber logo o motivo da tua viagem e não te recebe que sabes tu pode receber-te mas não há certeza acho eu cresce que ela goste de ti não digo que sim nem que não contou-me episódios gestos ditos coisas ambíguas ou insignificantes depois vinha uma reticência de lágrimas murros no peito clamor de angústia a dor ia-se me comunicando padecia com ele a razão cedia a compaixão as nossas naturezas fundiam-se em uma só lástima daí esta promessa que lhe fiz tenho uma ideia vou com eles já nos conhecemos é provável que frequente a casa eu então farei uma coisa sondo-a a teu respeito se vir que nem pensa em ti escrevo-te francamente que penses em outra coisa mas se achar alguma inclinação pouca que seja aviso-te e ou por bem ou por mal embarca Norberto aceitou alvoroçado a proposta era uma esperança fez-me jurar que cumpriria tudo que eu observaria bem sem temor e pela sua parte jurou-me que não hesitaria um instante e teimava comigo que não perdesse nada que às vezes um indício pequeno valia muito uma palavrinha era um livro que se pudesse aludisse ao desespero em que o deixava para peitar a minha sagacidade afirmou que o desengano matá-lo ia porque esse amor eterno como era iria fartar-se na morte e na eternidade não achei boca para replicar-lhe que isto era o mesmo que obrigar-me a só mandar boas notícias naquela ocasião apenas sabia chorar com ele a aurora registrou o nosso pacto imoral não consenti que ele fosse a bordo despedir-se parti não falemos da viagem ó mares de homero flagelados por euros bórias e o violento zéfiro mares épicos podeis sacudir Ulisses mas não lhe dais as aflições do enjoo isso é bom para os mares de agora e particularmente para aqueles que me levaram daqui a Bahia só depois de chegar ante a cidade ousei aparecer a nossa dona magnífica tão senhora de si como se acabasse de dar um passeio apenas longo não tem saudades do Rio de Janeiro disse-lhe eu logo de entróito certamente o barão veio indicar-me os lugares que a gente via do paquete ou a direção de outros ofereceu-me a casa dele no bom fim meu tio veio a bordo e por mais que quisesse fazer-se tétrico sentiu-lhe o coração amigo via-me único filho da irmã finada e via-me obediente não podia ver para mim melhores impressões de entrada divina juventude as coisas novas pegavam-me em dobro as coisas velhas dei os primeiros dias ao conhecimento da cidade mas não tardou que uma carta do meu amigo Norberto me chamasse atenção para ele fui ao bom fim a baronesa ou iaia lindinha que era ainda o nome dado por toda a gente recebeu-me com tanta graça e o marido era tão hospedeiro bom que me envergonhei da particular comissão que trazia mas durou pouco a vergonha vi o desespero do meu amigo e a necessidade de consolá-lo ou desenganá-lo era superior a qualquer outra consideração confesso até uma singularidade agora que estavam separados entrou-me na alma a esperança de que ela não desgostasse dele justamente o que eu negava antes talvez fosse o desejo de o ver feliz podia ser uma instigação da vaidade que me acenasse com a vitória em favor do desgraçado naturalmente conversamos do Rio de Janeiro eu dizia-lhe as minhas saudades falava das coisas que estava acostumado a ver das ruas que faziam parte da minha pessoa das caras de todos os dias das casas das afeições oh as afeições eram os laços mais apertados tinha amigos os pais de Norberto dois santos interrompeu a moça meu marido que conhece o velho desde muitos anos conta dele coisas curiosas sabe que casou por uma paixão fortíssima adivinha-se o filho é o fruto expressivo do amor dos dois conheceu bem o pobre Norberto conheci ia lá a casa muitas vezes não conheceu iaia lindinha franziu levemente a testa perdoe-me se é desminto continuei com vivacidade não conheceu a melhor alma a mais pura e a mais ardente que Deus criou talvez que ache parcial por ser amigo a verdade é que ninguém me prende mais ao Rio de Janeiro coitado do meu Norberto não imagina que homem talhado para dois ofícios ao mesmo tempo arcanjo e herói para dizer a terra as delícias do céu e para escalar o céu se for preciso ir lá levar as lamentações humanas só no fim desta fala compreendi que era ridícula iaia lindinha ou não a entendeu assim ou disfarçou a opinião disse-me somente que a minha amizade era entusiasta mas que o meu amigo parecia boa pessoa não era alegre ou tinha crises melancólicas disseram-lhe que ele estudava muito muito não insisti para não atropelar os acontecimentos que o leitor me não condene sem remissão nem agravo sei que o papel que eu fazia não era bonito mas já lá vão vinte e sete anos confio do tempo que é um insígnio alquimista dá-se-lhe um punhado de lodo ele o restitui em diamantes quando menos em cascalho assim é que se um homem de estado escrever e publicar as suas memórias tão sem escrúpulo que lhes não falte nada nem confidências pessoais nem segredos do governo nem até amores amores particularíssimos e inconfessáveis verá que escândalo levanta o livro dirão e dirão bem que o autor é um cínico indigno dos homens que confiaram nele e das mulheres que o amaram clamor sincero e legítimo porque o caráter público impõe muitos resguardos os bons costumes e o próprio respeito às mulheres amadas constrangem ao silêncio mas deixai pingar os anos na Cuba de um século cheio o século passo o livro a documento histórico psicológico anedótico onde lê-lo a frio estudar-se-á nele a vida íntima do nosso tempo a maneira de amar a de compor os ministérios e deitá-los abaixo se as mulheres eram mais animosas que dissimuladas como é que se faziam eleições e galanteios se eram usados chales ou capas que veículos tínhamos se os relógios eram trazidos à direita ou à esquerda e multidão de coisas interessantes para nossa história pública e íntima daí a esperança que me fica de não ser condenado absolutamente pela consciência dos que me leem já lá vão vinte e sete anos gastei mais de meio em bater a porta daquele coração a ver se lá achava o Norberto mas ninguém me respondia de dentro nem o próprio marido não obstante as cartas que mandava o meu pobre amigo se não levavam esperanças também não levavam desenganos houve-as até mais esperançosas que desenganadas a afeição que ele tinha e o meu amor próprio conjugavam as forças todas para espertar nela a curiosidade e a sedução de um mistério remoto e possível já então as nossas relações eram familiares visitávamos a miúdo quando lá não ia três noites seguidas vivia aflito e inquieto corria a vê-los na quarta noite e era ela que me esperava ao portão da chácara para dizer-me nomes feios ingrato preguiçoso esquecido os nomes foram cessando mas a pessoa não deixava de estar ali à espera com a mão prestes a apertar a minha às vezes trêmula ou seria a minha que tremia não sei amanhã não posso vir dizia-lhe algumas noites a despedida baixo no vão de uma janela por quê explicava-lhe a causa estudo ou alguma obrigação de meu tio nunca tentou dissuadir-me de promessa mas ficava desconsolada comecei a escrever menos ao Norberto e a falar pouco de aia lindinha como quem não ia à casa dela tinha fórmulas diferentes ontem encontrei o barão no largo do palácio disse-me que a mulher está boa ou então sabes quem via há três dias no teatro a baronesa não relia as cartas para não encarar a minha hipocrisia ele pela sua parte também ia escrevendo menos e bilhetes curtos entre mim e a moça não aparecia mais o nome de Norberto convencionamos sem palavras que era um defunto e um triste defunto sem galas mortuárias beirávamos o abismo ambos teimando que era um reflexo da cúpula celeste incongruência incongruência para os que não andam namorados a morte resolveu o problema levando consigo o barão por meio de um ataque de apoplexia no dia 23 de março de 1861 às seis horas da tarde era um excelente homem a quem a viúva pagou em preces o que lhe não dera em amor quando eu lhe pedi três meses depois que acabado o luto casasse comigo iaia lindinha não estranhou nem me despediu ao contrário respondeu que sim mas não tão cedo punha uma condição que concluísse primeiros estudos que me formasse e disse isto com os mesmos lábios que pareciam ser o único livro do mundo o livro universal a melhor das academias a escola das escolas apelei dela para ela escutou-me inflexível a razão que me deu foi que meu tio podia recear que uma vez casado interromperia a carreira e com razão concluiu ouça-me só me caso com um doutor cumprimos ambos a promessa durante algum tempo andou ela pela Europa com uma cunhada e o marido desta e as saudades foram então as minhas disciplinas mais duras estudei pacientemente despeguei-me de todas as vadiações antigas recebi o capelo na véspera da benção matrimonial e posso dizer sem hipocrisia que achei o latim do padre muito superior ao discurso acadêmico semanas depois pediu-me e a Yalendinha que viéssemos ao Rio de Janeiro cedia o pedido confesso que um pouco atordoado cá viria achar o meu amigo Norberto se é que ele ainda residia aqui ia em mais de três anos que não nos escrevíamos já antes disso as nossas cartas eram breves e sem interesse saberia do nosso casamento dos precedentes viemos não contei nada a minha mulher para que era dar-lhe notícia de uma leivosia oculta dizia comigo ao chegar pus esta questão a mim mesmo se esperaria a visita dele se iria visitá-lo antes escolhi o segundo alvitre para avisá-lo das coisas engenhei umas circunstâncias especiais curiosas acarretadas pela providência cujos fios ficam sempre ocultos aos homens não me ria note-se bem minha imaginação compunha tudo isso com seriedade no fim de quatro dias soube que Norberto morava para os lados do rio comprido estava casado tanto melhor corri à casa dele vi no jardim uma preta amamentando uma criança outra criança de ano e meio que recolhia umas pedrinhas do chão acocorada em Albertinho vai dizer a mamãe que está aqui um moço procurando papai o menino obedeceu mas antes que voltasse chegava de fora o meu velho amigo Norberto conheci-o logo apesar das grandes suíças que usava lançamos-nos nos braços um do outro tu aqui quando chegaste ontem estás mais gordo meu velho gordo e bonito entremos que é continuou ele inclinando-se para em Albertinho que lhe abraçava uma das pernas pegou dele alçou-o deu-lhe trinta mil beijos ou pouco menos depois tendo-o num braço apontou para mim conheces este moço em Albertinho olhava espantado com o dedo na boca o pai contou-lhe então que eu era um amigo de papai muito amigo desde o tempo em que vovô e vovô eram vivos teus pais morreram Norberto fez-me sinal que sim e acudiu ao filho que com as mãozinhas espalmadas pegava da cara do pai pedindo-lhe mais beijos depois foi a criança que mamava não a tirou do regaço da ama mas disse-lhe muitas coisas ternas chamou-me para vê-la era uma menina revia-se nela encantado tinha cinco meses por hora mas se eu voltasse a ele quinze anos depois veria que mocetona que bracinhos que dedos gordos não podendo ter-se inclinou-se e beijou-a entra anda a ver minha mulher jantas conosco não posso mamãe está espiando disse em Albertinho olhei vi uma moça à porta da sala que dava para o jardim a porta estava aberta ela esperava-nos subimos os cinco degraus entramos na sala Norberto pegou-lhe nas mãos e deu-lhes dois beijos a moça quis recuar não pôde ficou muito corada não tivestes Carmela disse ele sabes quem é este sujeito é aquele Barros de quem te falei muitas vezes um simeão estudante de medicina a propósito por que que não me respondeste a participação do casamento não recebi nada respondi pois afirmo que foi pelo correio Carmela ouviu o marido com admiração ele tanto fez que foi sentar-se ao pé dela para lhe reter a mão às escondidas eu fingia não ver nada falava dos tempos acadêmicos de alguns amigos da política da guerra tudo para evitar que ele me perguntasse se estava ou não casado já me arrependia de ter ido ali que lhe diria se ele tocasse ao ponto e indagasse da pessoa não me falou em nada talvez soubesse tudo a conversação prolongou-se mas eu temei em sair e levantei-me Carmela despediu-se de mim com muita afabilidade era bela os olhos pareciam dar-lhe um resplendor de santa certo é que o marido tinha-lhe adoração viste-a bem perguntou-me ele à porta do jardim não te digo o sentimento que nos prende essas coisas sentem-se não se exprimem de que sorris achas-me naturalmente criança creio que sim criança eterna como é eterno meu amor entrei no tilbure prometendo ir lá jantar um daqueles dias eterno disse comigo tal qual o amor que ele tinha à minha mulher e voltando-me para o cocheiro perguntei-lhe o que é eterno com o perdão de vossa senhoria acudiu ele mas eu acho que eterno é o fiscal da minha rua um maroto que se não lhe quebro a cara destes dias a minha alma se não salve pois o maroto parece eterno no lugar tem aí não sei que compadres outros dizem que não me meto nisso lá quebrar-lhe a cara não ouvi o resto fui mergulhando em mim mesmo ao zum zum do cocheiro quando dei por mim estava na rua da glória o demônio continuava a falar paguei e desci até a praia da glória meti-me pela rua do russell e fui sair à do flamengo o mar batia com força moderei o passo e pus-me a olhar para as ondas que vinham ali bater e morrer cá dentro ressoava como um trecho musical a pergunta que fizera ao cocheiro o que é eterno as ondas mais discretas que ele não me contaram os seus particulares vinham vindo morriam vinham vindo morriam cheguei ao hotel de estrangeiros ao declinar da tarde minha mulher esperava-me para jantar eu ao entrar no quarto peguei-lhe das mãos e perguntei-lhe o que é eterno e aí a lindinha ela suspirando ingrato é o amor que te tenho jantei sem remorsos ao contrário tranquilo e jovial coisas do tempo dá-se-lhe um punhado de lodo ele o restitui em diamantes fim da sessão 4 gravado por Rogério Maciel seção 5 de páginas recolhidas esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Rogério Maciel páginas recolhidas de Machado de Assis Missa do Galo nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos contava eu dezessete ela trinta era noite de Natal havendo ajustado com o vizinho irmos à Missa do Galo preferi não dormir combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite a casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Menezes que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas a segunda mulher conceição e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro meses antes a estudar preparatórios vivia tranquilo naquela casa assobradada da rua do Senado com os meus livros poucas relações alguns passeios a família era pequena o escrivão a mulher a sogra e duas escravas costumes velhos às dez horas da noite toda a gente estava nos quartos às dez e meia a casa dormia nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro pedi-lhe que me levasse consigo nessas ocasiões a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa ele não respondia vestia-se saía e só tornava na manhã seguinte mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana Conceição padecera a princípio com a existência da comborsa mas afinal resignara-se acostumara-se e acabou achando que era muito direito boa conceição chamavam-lhe a santa e fazia jus ao título tão facilmente suportava os esquecimentos do marido em verdade era um temperamento moderado sem extremos nem grandes lágrimas nem grandes risos no capítulo de que trato dava para maometana aceitaria um harem com as aparências salvas Deus me perdoa e se a julgo mal tudo nela era atenuado e passivo o próprio rosto era mediano nem bonito nem feio era o que chamamos uma pessoa simpática não dizia mal de ninguém perdoava tudo não sabia odiar pode ser até que não soubesse amar naquela noite de natal foi o escrivão ao teatro era pelos anos de 1861 ou 1862 eu já devia estar em Mangaratiba em férias mas fiquei até o natal para ver a missa do galo na corte a família recolheu-se a hora do costume eu meti-me na sala da frente vestido e pronto dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém tinha três chaves à porta uma estava com o escrivão eu levaria a outra a terceira ficava em casa mas senhor Nogueira que fará você todo esse tempo? perguntou minha mãe de Conceição leio dona Inácia tinha comigo um romance os três mosqueteiros velha tradução creio do jornal do comércio sentei-me à mesa que havia no centro da sala e à luz de um candeeiro de querosene enquanto a casa dormia trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras dentro de pouco estava completamente ébrio de Dumas os minutos voavam ao contrário do que costumam fazer quando são de espera ouvi bater onze horas mas quase sem dar por elas um acaso entretanto um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas a de jantar levantei a cabeça logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição ainda não foi? perguntou ela não fui parece que ainda não é meia-noite que paciência Conceição entrou na sala arrastando as chinelinhas da alcova vestia um roupão branco mal apanhado na cintura sendo magra tinha um ar de visão romântica não disparatada com o meu livro de aventuras fechei o livro ela foi sentar-se na cadeira que ficava defronte de mim perto do canapé como eu lhe perguntasse se havia acordado sem querer fazendo barulho respondeu com presteza não qual? acordei por acordar fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir pareciam não ter ainda pegado no sono essa observação porém que valeria alguma coisa em outro espírito depressa botei fora sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa e mentisse para me não afligir ou aborrecer já disse que ela era boa muito boa mas a hora já há de estar próxima disse eu que paciência sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme e esperar sozinho não tem medo de almas do outro mundo eu cuidei que se assustasse quando me viu quando ouvi os passos estranhei mas a senhora apareceu logo que é que estava lendo não diga já sei é o romance dos mosqueteiros justamente é muito bonito gosta de romances gosto já leu a moreninha do doutor macedo tenho lá em mangaratiba eu gosto muito de romances mas leio pouco por falta de tempo que romances é que você tem lido comecei a dizer-lhe os nomes de alguns conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas sem os cheirar de mim de vez em quando passava a língua pelos beiços para umedecê-los quando acabei de falar não me disse nada ficamos assim alguns segundos em seguida via endireitar a cabeça cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo tendo os cotovelos nos braços da cadeira tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos talvez esteja aborrecida pensei eu e logo alto dona conceição creio que vão sendo horas e eu não não ainda é cedo vi agora mesmo o relógio são onze e meia tem tempo você perdendo a noite é capaz de não dormir de dia já tenho feito isso eu não perdendo uma noite no outro dia estou que não posso e meia hora que seja e de passar pelo sono mas também estou ficando velha que velho o que dona conceição tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir de costume tinham os gestos demorados e as atitudes tranquilas agora porém ergueu-se rapidamente passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido assim com o desalinho honesto que trazia dava-me uma impressão singular magra embora tinha não sei que balanço no andar como quem lhe custa levar o corpo essa afeição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite parava algumas vezes examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador afinal deteve-se ante mim com a mesa de permeio estreito era o círculo das suas ideias tornou-a o espanto de me ver esperar acordado eu repeti-lhe o que ela sabia isto é que nunca ouvira a missa do galo na corte e não queria perdê-la é a mesma missa da roça todas as missas se parecem acredito mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também olhe a semana santa na corte é mais bonita que na roça são joão não digo nem santo antônio pouco a pouco tinha-se reclinado fincar os cotovelos no mármore da mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas não estando abotoadas as mangas caíram naturalmente e eu vi-lhe metade dos braços muito claros e menos magros do que se poderiam supor a vista não era nova para mim posto também não fosse comum naquele momento porém a impressão que tive foi grande as veias eram tão azuis que apesar da pouca claridade podia contá-las do meu lugar a presença de conceição espertara-me mais ainda que o livro continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade e de outras coisas que me iam vindo à boca falava emendando os assuntos sem saber porque variando deles ou tornando aos primeiros e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos todos iguaizinhos os olhos dela não eram bem negros mas escuros o nariz seco e longo um tantinho curvo dava-lhe ao rosto um ar interrogativo quando eu alteava um pouco a voz ela reprimia ela reprimia-me mais baixo mamãe pode acordar e não saía daquela posição que me enchia de gosto tão perto ficavam as nossas caras realmente não era preciso falar alto para ser ouvido cochichávamos os dois eu mais que ela porque falava mais ela às vezes ficava séria muito séria com a testa um pouco franzida afinal cansou trocou de atitude de lugar deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado no canapé voltei-me e pude ver a furto o bico das chinelas mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se o roupão era comprido e cobriu-as logo recordo-me que eram pretas Conceição disse baixinho mamãe está longe mas tenho sono muito leve se acordasse agora coitada tão cedo não pegava no sono eu também sou assim o que? perguntou ela inclinando o corpo para ouvir melhor fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a palavra riu-se da coincidência também ela tinha o sono leve éramos três sonos leves há ocasiões em que sou como uma mãe acordando custa-me dormir outra vez rolo na cama à toa levanto-me acendo vela passeio torno a deitar-me e nada foi o que lhe aconteceu hoje não não atalhou ela não entendia negativa ela pode ser que também não a entendesse pegou das pontas do cinto e bateu com ela sobre os joelhos isto é o joelho direito porque acabava de cruzar as pernas depois referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tiveram um pesadelo em criança quis saber se eu os tinha a conversa reatou-se assim lentamente longamente sem que eu desse pela hora nem pela missa quando eu acabava uma narração ou uma explicação ela inventava outra pergunta ou outra matéria e eu pegava novamente na palavra de quando em quando reprimia-me mais baixo mais baixo havia também umas pausas duas outras vezes pareceu-me que havia dormir mas os olhos cerrados por um instante abriam-se logo sem sono nem fadiga como se ela os houvesse fechado para ver melhor uma dessas vezes creio que deu por mim embebido na sua pessoa e lembra-me que os tornou a fechar não sei se apressada ou vagarosamente há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas contradigo-me atrapalho-me uma das que ainda tenho frescas é que em certa ocasião ela que era apenas simpática ficou linda ficou lindíssima estava de pé os braços cruzados eu em respeito a ela quis levantar-me não consentiu pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado cuidei que ia dizer alguma coisa mas estremeceu como se tivesse um arrepio de frio voltou às costas e foi sentar-se na cadeira onde me achara lendo dali relanciou a vista pelo espelho que ficava por cima do canapé falou de duas gravuras que pendiam da parede esses quadros estão ficando velhos já pedia Chiquinho para comprar outros Chiquinho era o marido os quadros falavam do principal negócio deste homem um representava Cleópatra não me recordo o assunto do outro mas eram mulheres vulgares ambos naquele tempo não me pareciam feios são bonitos disse eu bonitos são mas estão manchados e depois francamente eu preferia duas imagens duas santas estas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro de barbeiro a senhora nunca foi a casa de barbeiro mas imagino que os fregueses enquanto esperam falam de moças e namoros e naturalmente o dono da casa alegra vista deles com figuras bonitas em casa que podia que podia ser que podia ser tarde e quis dizê-lo penso que cheguei a abrir a boca mas logo a fechei para ouvir o que ela contava com doçura com graça com tal moleza que trazia preguiça a minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja falava das suas devoções de menina e moça em seguida referia umas anedotas de baile uns casos de passeio reminiscências de paquetá tudo de mistura quase sem interrupção quando cansou do passado falou do presente dos negócios da casa das canseiras de família que lhe diziam ser muitas antes de casar mas não eram nada não me contou mas eu sabia que casar aos 27 anos já agora não trocava de lugar como a princípio e quase não saíra da mesma atitude não tinha os grandes olhos compridos e entrou a olhar à toa para as paredes precisamos mudar o papel da sala disse daí a pouco como se falasse consigo concordei para dizer alguma coisa para sair da espécie de sono magnético ou o que quer que era que me tolia a língua e os sentidos queria e não queria acabar a conversação fazia esforço para arredar os olhos dela e arredava-os por um sentimento de respeito mas a ideia de parecer que era aborrecimento quando não era levava-me os olhos outra vez para a conceição a conversa ia morrendo na rua o silêncio era completo chegamos a ficar por algum tempo não posso dizer quanto inteiramente calados o rumor único e escasso era um roer de camundongo no gabinete que me acordou daquela espécie de sonolência quis falar dele mas não achei modo conceição parecia estar devaneando subitamente ouvi uma pancada na janela do lado de fora e uma voz quebradava missa do galo missa do galo aí está o companheiro disse ela levantando-se tem graça você é que ficou de ir acordá-lo ele é que vem acordar você vá que hão de ser horas adeus já serão horas perguntei naturalmente missa do galo repetiram de fora batendo vá vá não se faça esperar a culpa foi minha adeus até amanhã e com o mesmo balanço do corpo conceição enfiou pelo corredor dentro pisando mansinho saí à rua e achei o vizinho que esperava guiamos dali para a igreja durante a missa a figura de conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre fique isto à conta dos meus dezessete anos na manhã seguinte ao almoço falei da missa do galo e da gente que estava na igreja sem excitar a curiosidade de conceição durante o dia achei-a como sempre natural benigna sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera pelo ano bom fui para Mangaratiba quando tornei ao Rio de Janeiro em março o escrivão tinha morrido de apoplexia conceição morava no Engenho Novo mas nem a visitei nem a encontrei ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido fim da sessão 5 gravado por Rogério Maciel Sessão 6 de Páginas Recolhidas Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas Recolhidas de Machado de Assis Ideias do Canário Um homem dado a estudos de ornitologia por nome Macedo referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito Alguns chegam a supor que Macedo virou o juízo Eis aqui o resumo da narração No princípio do mês passado disse ele indo por uma rua sucedeu que um tio buriado disparada quase me atirou ao chão escapei saltando para dentro de uma loja de Belchior nem o estrépito do cavalo e do veículo nem a minha entrada fez levantar o dono do negócio que cochilava ao fundo sentado numa cadeira de abrir era um frangalho de homem barba cor de palha suja a cabeça enfiada em um gorro esfarrapado que provavelmente não achara comprador não se adivinhava nele nenhuma história como podiam ter alguns dos objetos que vendia nem se lhe sentia a tristeza austéria desenganada das vidas que foram vidas a loja era escura atulhada das coisas velhas tortas rotas enxovalhadas enferrujadas que de ordinário se acham em tais casas tudo naquela meia desordem própria do negócio essa mistura posto que banal era interessante panela sem tampa tampa sem panela botões sapatos fechaduras uma saia preta chapéus de palha e de pelo caixilhos binóculos meias casacas um florete um cão empalhado um par de chinelas luvas vasos sem nome dragonas uma bolsa de veludo dois cabides um bodoque um termômetro cadeiras um retrato litografado pelo finado sissom um gamão duas máscaras de arame para o carnaval que há de vir tudo isso e o mais que não vi ou não me ficou de memória enchia a loja nas imediações da porta encostado pendurado ou exposto em caixas de vidro igualmente velhas lá para dentro havia outras coisas mais e muitas e do mesmo aspecto dominando os objetos grandes cômodas cadeiras camas uns por cima dos outros perdidos na escuridão ia a sair quando vi uma gaiola pendurada da porta tão velha como o resto para ter o mesmo aspecto da desolação geral faltava-lhe estar vazia não estava vazia dentro pulava um canário a cor a animação e a graça do passarinho davam àquele amontoado de destroços uma nota de vida e de mocidade era o último passageiro de algum naufrágio que ali foi parar íntegro e alegre como dantes logo que olhei para ele entrou a saltar mais abaixo e acima de poleiro em poleiro como se quisesse dizer que no meio daquele cemitério brincava um raio de sol não atribuo essa imagem ao canário senão porque falo a gente retórica em verdade ele não pensou em cemitério nem sol segundo me disse depois eu de envolta com o prazer que me trouxe aquela vista senti-me indignado do destino do pássaro e murmurei baixinho palavras de azedume quem seria o dono execrável deste bichinho que teve ânimo de se desfazer dele por alguns pares de níqueis ou que mão indiferente não querendo guardar esse companheiro de dono defunto o deu de graça a algum pequeno que o vendeu para ir jogar uma quiniela e o canário quedando-se em cima do poleiro trilou isto quem quer que sejas tu certamente não estás em teu juízo não tive dono execrável nem fui dado a nenhum menino que me vendesse são imaginações de pessoa doente vai te curar amigo como interrompi eu sem ter tempo de ficar espantado então o teu dono não te vendeu esta casa não foi a miséria ou a ociosidade que te trouxe a este cemitério como um raio de sol não sei que seja sol nem cemitério se os canários que têm visto usam do primeiro desses nomes tanto melhor porque é bonito mas estou que confundes perdão mas tu não vieste para aqui à toa sem ninguém salvo se o teu dono foi sempre aquele homem que ali está sentado que dono esse homem que aí está é meu criado dá-me água e comida todos os dias com tal regularidade que eu se devesse pagar-lhe os serviços não seria com pouco mas os canários não pagam criados em verdade se o mundo é propriedade dos canários seria extravagante que eles pagassem o que está no mundo pasmado das respostas não sabia que mais admirar se a linguagem se as ideias a linguagem posto me entrasse pelo ouvido como de gente saia do bicho em trilos engraçados olhei em volta de mim para verificar se estava acordado a rua era a mesma a loja era a mesma loja escura triste e úmida o canário movendo a um lado e outro esperava que eu lhe falasse perguntei-lhe então se tinha saudade do espaço azul e infinito mas caro homem trilou o canário que quer dizer espaço azul e infinito mas perdão que pensas deste mundo que coisa é o mundo o mundo redarguei o canário com certo ar de professor o mundo é uma loja de Belchior com uma pequena gaiola de taquara quadrilonga pendente de um prego o canário é senhor da gaiola que habita e da loja que o cerca fora daí tudo é ilusão e mentira nisto acordou o velho e veio a mim arrastando os pés perguntou-me se queria comprar o canário indaguei-se o adquirira como o resto dos objetos que vendia e soube que sim que o comprara um barbeiro acompanhado de uma coleção de navalhas as navalhas estão em muito bom uso concluiu ele quero só o canário paguei-lhe o preço mandei comprar uma gaiola vasta circular de madeira e arame pintada de branco e ordenei que a pusesse na varanda da minha casa onde o passarinho podia ver o jardim o repuxo e um pouco do céu azul era meu intuito fazer um longo estudo do fenômeno sem dizer nada a ninguém até poder assombrar o século com a minha extraordinária descoberta comecei por alfabetar a língua do canário por estudar-lhe a estrutura as relações com a música os sentimentos estéticos do bicho as suas ideias e reminiscências feita essa análise filológica e psicológica entrei propriamente na história dos canários na origem deles primeiros séculos geologia e flória das ilhas canárias se ele tinha conhecimento da navegação etc conversávamos longas horas eu escrevendo as notas ele esperando saltando trilando não tendo mais família que dois criados ordenava-lhes que não interrompessem ainda por motivo de alguma carta ou telegrama urgente ou visita de importância sabendo ambos das minhas ocupações científicas acharam natural a ordem e não suspeitaram que o canário e eu nos entendíamos não é mistério dizer que dormia pouco acordava duas e três vezes por noite passeava à toa sentia-me com febre afinal tornava o trabalho para reler acrescentar emendar retifiquei mais de uma observação ou por havê-la entendido mal ou porque ele não a tivesse expresso claramente a definição do mundo foi uma delas três semanas depois da entrada do canário em minha casa pedi-lhe que me repetisse a definição do mundo o mundo respondeu ele é um jardim assás largo com repuxo no meio flores e arbustos alguma grama ar claro e um pouco de azul por cima o canário dono do mundo habita uma gaiola vasta branca e circular donde mira o resto tudo mais é ilusão e mentira também a linguagem sofreu algumas retificações e certas conclusões que me tinham parecido simples vi que eram temerárias não podia ainda escrever a memória que havia de mandar ao museu nacional ao instituto histórico e às universidades alemãs não porque faltasse matéria mas para acumular primeiro todas as observações e ratificá-las nos últimos dias não saía de casa não respondia a cartas não quis saber de amigos nem parentes todo eu era canário de manhã um dos criados tinha a seu cargo limpar a gaiola e pôr-lhe água e comida o passarinho não lhe dizia nada como se soubesse que a esse homem faltava qualquer preparo científico também o serviço era o mais sumário do mundo o criado não era amador de pássaros um sábado amanheci enfermo a cabeça e a espinha doíam-me o médico ordenou absoluto repouso era excesso de estudo não devia ler nem pensar não devia saber sequer o que se passava na cidade e no mundo assim fiquei cinco dias no sexto levantei-me e só então soube que o canário estando criado a tratar dele fugira da gaiola o meu primeiro gesto foi para esganar o criado a indignação sufocou-me cai na cadeira sem voz tonto o culpado defendeu-se jurou que tivera cuidado o passarinho é que fugira por astuto mas não o procuraram procuramos sim senhor a princípio trepou o telhado trepei também ele fugiu foi para uma árvore depois escondeu-se não sei onde tenho indagado desde ontem perguntei aos vizinhos aos chacareiros ninguém sabe nada padeci muito felizmente a fadiga estava passada e com algumas horas pude sair à varanda e ao jardim nem sombra de canário indaguei corri anunciei e nada tinha já recolhido as notas para compor a memória ainda que truncada e incompleta quando me sucedeu visitar um amigo que ocupa uma das mais belas e grandes chácaras dos arrabaldes passeávamos nela antes de jantar quando ouvi trilar esta pergunta viva senhor macedo por onde tem andado que desapareceu era o canário estava no galho de uma árvore imaginem como fiquei e o que lhe disse o meu amigo cuidou que eu estivesse doido mas que me importavam cuidados de amigos falei ao canário com ternura pedi-lhe que viesse continuar a conversação naquele nosso mundo composto de um jardim e repuxo varanda e gaiola branca e circular que jardim que repuxo o mundo meu querido que mundo tu não perdes os maus costumes de professor o mundo concluiu solenemente é um espaço infinito e azul com o sol por cima indignado retorquile que se eu lhe desse crédito o mundo era tudo até já for uma loja de Belchior de Belchior? trilou ele às bandeiras despregadas mas há mesmo lojas de Belchior? fim da sessão 6 gravado por Rogério Maciel sessão 7 de páginas recolhidas esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox .org gravado por Rogério Maciel páginas recolhidas de Machado de Assis lágrimas de Xerxes Suponhamos tudo é de supor que Julieta e Romeu antes que Frei Lourenço os casasse travavam com ele este diálogo curioso Julieta uma só pessoa? Frei Lourenço sim filha e logo que eu houver feito de vós ambos uma só pessoa nenhum outro poder vos desligará mais andai andai vamos ao altar que estão acendendo as velas saem da cela e vão pelo corredor Romeu para que velas abençoai-nos aqui mesmo para diante de uma janela para que altar e velas o céu é o altar não tarda que a mão dos anjos acenda ali as eternas estrelas mas ainda sem elas o altar é este a igreja está aberta podem descobrir-nos eia abençoai-nos aqui mesmo Frei Lourenço não vamos vamos para a igreja daqui a pouco estará tudo pronto curvarás a cabeça filha minha para que olhos estranhos se alguns houver não cheguem a reconhecerte romeu vã dissimulação não há em toda verona um tal igual ao da minha bela julieta nenhuma outra dama chegaria a dar a mesma impressão que esta que impede que seja aqui o altar não é mais que o céu Frei Lourenço mais eficaz que o céu romeu como Frei Lourenço tudo o que lhe abençoa perdura as velas que lá verás arder hão de acabar antes dos noivos e do padre que os vai ligar tenho-as visto morrer infinitas mas as estrelas romeu que tem arderão ainda nem ali nasceram senão para dar ao céu a mesma graça da terra sim minha divina julieta a via láctea é como o pó luminoso dos teus pensamentos todas as pedrarias e claridades altas e remotas tudo isso está aqui perto e resumido na tua pessoa porque a lua plácida imita a tua indulgência e vênus quando senti-la é com os fogos da tua imaginação aqui mesmo padre que outra formalidade nos pedes tu nenhuma formalidade exterior nenhum consentimento alheio nada mais que amor e vontade o ódio de outros separa-nos mas o nosso amor conjuga-nos freio lourenço para sempre julieta conjuga-nos e para sempre e para sempre vai a tua mão fazer com que parem todas as horas de uma vez em vão o sol passará de um céu a outro céu e tornará a vir e tornará a ir não levará consigo o tempo que fica a nossos pés como um tigre domado monge amigo repete essa palavra amiga freio lourenço para sempre julieta para sempre amor eterno eterna vida juro vos que não entendo outra língua senão essa juro vos que não entendo a língua de minha mãe freio lourenço pode ser que tua mãe não entendesse a língua da mãe dela a vida é uma babel filha cada um de nós vale por uma nação romeu não aqui padre ela e eu somos duas províncias da mesma linguagem que nos aliamos para dizer as mesmas orações com o mesmo alfabeto e um só sentido nem há outro sentido que tenha algum valor na terra agora quem nos ensinou essa linguagem divina não sei eu nem ela foi talvez alguma estrela olhai pode ser que fosse aquela primeira que começa a cintilar no espaço julieta que mão celeste terá acendido rafael talvez ou tu amado romeu magnífica estrela serás a estrela da minha vida tu que marcas a hora do meu consórcio que nome tem ela padre freio lourenço não sei de astronomias filha julieta julieta has de saber por força tu conheces as letras divinas e humanas as próprias ervas do chão as que matam e as que curam dize 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 freio lourenço eva eterna julieta dize o nome dessa tocha celeste que vai alumiar as minhas bodas e casai-nos aqui mesmo os astros valem mais que as tochas da terra freio lourenço valem menos que nome tem aquele não sei a minha astronomia não é como dos outros homens depois de alguns instantes de reflexão eu sei o que me contaram os ventos que andam cá e lá abaixo e acima de um tempo a outro tempo e sabem muito porque são testemunhas de tudo a dispersão não lhes tira a unidade nem a inquietação a constância romeu e que vos disseram eles freio lourenço coisas duras heródoto conta que xerxes um dia chorou mas não conta mais nada os ventos é que me disseram o resto porque eles lá estavam ao pé do capitão e recolheram tudo escutai aí começam eles a agitar-se ouviram-nos falar e murmuram ui vai amigos ventos ui vai como nos jovens dias das termópilas romeu mas que te disseram eles contai contai depressa julieta fala a gosto nós te esperaremos freio lourenço gentil criatura aprende com ela filho aprende a tolerar as demasias de um velho lunático o que é que me disseram melhor fora não repeti-lo mas se tem mais em que vos case aqui mesmo ao clarão das estrelas dir-vos-ei a origem daquela que parece governar todas as outras vamos ainda é tempo o altar espera-nos não teimosos que sois contar-vos-ei o que me disseram os ventos que lá estavam em torno de Xerxes quando este vinha a destruir a Elade com tropas inumeráveis as tropas marchavam diante dele a poder de chicote porque esse homem cru amava particularmente o chicote e empregava-o a miúdo sem hesitação nem remorso o próprio mar quando ousou destruir a ponte que ele mandara construir recebeu em castigo trezentas chicotadas era justo mas para não ser somente justo para ser também abominável Xerxes ordenou que decapitassem a todos os que tinham construído a ponte e não souberam fazê-la imperecível chicote e espada pancada e sangue Julieta ó, abominável Frei Lourenço abominável mas forte força vale alguma coisa a prova é que o mar acabou aceitando o jugo do grande persa ora, um dia, à margem do elesponto, curioso de contemplar as tropas que a lhe ajuntara, no mar e em terra, Xerxes trepou a um alto morro feitiço, donde espalhou as vistas para todos os lados. Calculai o orgulho que ele sentiu viu ali gente infinita o melhor leite mungido a vaca asiática centenas de milhares ao pé de centenas de milhares várias armas povos diversos cores e vestiduras diferentes mescladas baralhadas flecha e gládio tiara e capacete pelo de cabra pele de cavalo pele de pantera uma algazarra infinita de coisas viu e riu farejava a vitória que outro poder viria a contrastá-lo sentia-se indestrutível e ficou a rir e a olhar com longos olhos ávidos e felizes olhos de noivado como os teus moço amigo Romeu comparação falsa o maior déspota do universo é um miserável escravo se não governo nos mais belos olhos femininos de Verona e a prova é que a despeito do poder chorou Frei Lourenço chorou é certo logo depois tão depressa acabara de rir a cara embruscou-se-lhe de repente e as lágrimas saltaram-lhe grossas e irreprimíveis um tio do guerreiro que ali estava interrogou-o espantado ele respondeu melancolicamente que chorava considerando que de tantos milhares e milhares de homens que ele tinha diante de si e as suas ordens não existiria um só ao cabo de um século até aqui Heródoto escutai agora os ventos os ventos ficaram atônitos estavam justamente perguntando uns aos outros se esse homem feito de ufania e rispidez teria nunca chorado em sua vida e concluíam que não que era impossível que ele não conhecia mais que a injustiça e crueldade não a compaixão e era a compaixão que ali vinha lacrimosa era ela que soluçava na garganta do tirano então eles rugiram de assombro depois pegaram das lágrimas de Xerxes que farias tu delas? Romeu se calazia para que a piedade humana não ficasse desonrada Frei Lourenço não fizeram isso pegaram das lágrimas todas e deitaram a voar pelo espaço fora bradando as considerações aqui estão olhai, olhai aqui estão os primeiros diamantes da alma bárbara todo o firmamento ficou alvoroçado pode crer-se que por um instante a marcha das coisas parou nenhum astro queria acabar de crer nos ventos Xerxes lágrimas de Xerxes eram impossíveis tal planta não dava em tal rochedo mas ali estavam elas eles as mostravam contando a sua curiosa história o riso que servia de concha a essas pérolas as palavras dele e as constelações não tiveram remédio e creram finalmente que o duro Xerxes houvesse chorado os planetas miraram longo tempo essas lágrimas inverossímeis não havia a negar que traziam o amargo da dor e o travo da melancolia e quando pensaram que o coração que as brotara de si tinha particular amor ao estalido do chicote deitaram um olhar oblíquo à terra como perguntando de que contradições era ela feita um deles disse aos ventos que devolvessem as lágrimas ao bárbaro para que as engolisse mas os ventos responderam que não e detiveram-se para deliberar não cuideis que só os homens dissentem uns dos outros julieta também os ventos freio lourenço também eles o aquilão queria convertê-las em tempestades do mundo violentas e destruidoras como o homem que as gerara mas os outros ventos não aceitaram a ideia as tempestades passam ligeiras eles queriam alguma coisa que tivesse perenidade um rio por exemplo ou um mar novo mas não combinaram nada e foram ter com o sol e a lua tu conheces a lua filha romeu a lua é ela mesma uma e outra são a plácida imagem da indulgência e do carinho é o que eu te disse há pouco meu bom confessor julieta não não crias nada do que lhe disser freire amigo a lua é a minha rival é a rival que alumia de longe o belo rosto do galhar do romeu que lhe dá um resplendor de opala à noite quando ele vem pela rua freio lourenço terão ambos razão a lua e julieta podem ser a mesma pessoa e é por isso que querem o mesmo homem mas se a lua és tu filha deves saber o que ela disse ao vento julieta nada não me lembra nada freio lourenço os ventos foram ter com ela perguntaram-lhe o que fariam das lágrimas de chertes e a resposta foi a mais piedosa do mundo cristalizemos essas lágrimas disse a lua e façamos delas uma estrela que brilhe por todos os séculos com a claridade da compaixão e onde vão residir todos aqueles que deixarem a terra para achar ali a perpetuidade que lhes escapou julieta sim eu diria a mesma coisa olhando pela janela lume eterno berço de renovação mundo do amor continuado e infinito estávamos ouvindo a tua bela história freio lourenço não, não, não julieta não freio lourenço não porque os ventos foram também ao sol e tu que conheces a lua não conheces o sol amiga minha os ventos levaram-lhe as lágrimas contaram a origem delas e o conselho do astro da noite e falaram da beleza que teria essa estrela nova e especial o sol ouviu-os e redarguiu que sim que cristalizassem as lágrimas e fizessem delas uma estrela mas nem tal como pedia a lua nem para igual fim há de ser eterna e brilhante disse ele mas para a compaixão basta a mesma lua com a sua enjoada e dulcíssima poesia não, essa estrela feita das lágrimas que a brevidade da vida arrancou um dia ao orgulho humano ficará pendente do céu como o astro da ironia luzirá cá de cima sobre todas as multidões que passam cuidando não acabar mais e sobre todas as coisas construídas em desafio dos tempos onde as bodas cantarem a eternidade ela fará descer um dos seus raios lágrima de chertes para escrever a palavra da extinção breve, total, irremissível toda epifania receberá esta nota de sarcasmo não quero melancolias que são rosas pálidas da lua e suas congêneres ironia sim, uma dura boca gelada e sardônica Romeu como? esse astro esplêndido? Frei Lourenço justamente, filho e é por isso que o altar é melhor que o céu no altar a benta vela arde depressa e morre às nossas vistas Julieta conto de ventos? Frei Lourenço não, não Julieta o ruim sonho de lunático velho lunático disseste há pouco és isso mesmo vão sonho ruim como os teus ventos e o teu chertes e as tuas lágrimas e o teu sol e toda essa dança de figuras imaginárias Frei Lourenço filha minha Julieta padre meu que não sabes que há quando menos uma coisa imortal que é o meu amor e ainda outra que é o incomparável Romeu olha bem para ele vê se há aqui um soldado de chertes não, não, não não viva o meu amado que não estava no elesponto nem escutou os desvarios dos ventos noturnos como este frade que há um tempo amigo e inimigo ser só amigo e casa-nos casa-nos onde quiseres aqui ou além diante das velas ou debaixo das estrelas sejam elas de ironia ou de piedade mas casa-nos 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 Fim da Sessão 7 Gravado por Rogério Maciel Sessão 8 de Páginas Recolhidas Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas Recolhidas de Machado de Assis Papéis Velhos Brotero é Deputado Entrou agora mesmo em casa às duas horas da noite agitado, sombrio respondendo mal ao moleque que lhe perguntara se quer isto ou aquilo e ordenando-lhe finalmente que o deixe só Uma vez só despe-se enfia um chambre e vai estirar-se no canapé do gabinete com os olhos no teto e o charuto na boca Não pensa tranquilamente resmunga e estremece Ao cabo de algum tempo senta-se logo depois levanta-se vai a uma janela passeia para no meio da sala batendo com o pé no chão Enfim resolve ir dormir Entra no quarto despe-se mete-se na cama rola inutilmente de um lado para o outro torna a vestir-se e volta para o gabinete Mal se sentou outra vez no canapé bateram três horas no relógio da casa O silêncio era profundo Como a divergência dos relógios é o princípio fundamental da relojoaria começaram todos os relógios da vizinhança a bater com intervalos desiguais uma duas três horas Quando o espírito padece a coisa mais indiferente do mundo traz uma intenção recôndita um propósito do destino Brotero começou a sentir esse outro gênero de mortificação As três pancadas secas cortando o silêncio da noite pareciam-lhe as vozes do próprio tempo que lhe bradava Vai dormir Enfim cessaram E ele pôde ruminar resolver e levantar se bradando Não há outro alvitre É isto mesmo Dito isto foi a secretária pegou da pena e de uma folha de papel e escreveu esta carta ao presidente do conselho de ministros Excelentíssimo senhor Há de parecer estranho a vossa excelência tudo o que vou dizer neste papel Mas por mais estranho que lhe pareça e a mim também Há situações tão extraordinárias que só comportam soluções extraordinárias Não quero desabafar nas esquinas na rua do ouvidor ou nos corredores da câmara Também não quero manifestar-me na tribuna amanhã ou depois quando vossa excelência for apresentar o programa do seu ministério Seria digno mas seria aceitar a cumplicidade de uma ordem de coisas que inteiramente repudio Tenho um só alvitre Renunciar à cadeira de deputado e voltar à vida íntima Não sei se ainda assim vossa excelência me chamará despeitado Se o fizer creio que terá razão Mas rogo-lhe que advirta que há duas qualidades de despeito e o meu é da melhor Não pense vossa excelência que recuo diante de certas deputações influentes Nem que me senti ferido pelas intrigas do A e por tudo o que fez B para o meter C no ministério Tudo isso são coisas mínimas A questão para mim é de lealdade Já não digo política mas pessoal A questão é com vossa excelência Foi vossa excelência que me obrigou a romper com o ministério dissolvido mais cedo do que era minha intenção e talvez mais cedo do que convinho ao partido Foi vossa excelência que uma vez em casa do Z me disse a uma janela que os meus estudos de questões diplomáticas me indicavam naturalmente a pasta de estrangeiros Há de lembrar-se que ele respondia então ser para mim indiferente subir ao ministério uma vez que servisse ao meu país Vossa excelência replicou É muito bonito mas os bons talentos querem-se no ministério Na câmara já pela posição que fui adquirindo já pelas distinções especiais de que era objeto dizia-se acreditava-se que eu seria ministro na primeira ocasião E ao ser chamado vossa excelência ontem para organizar o novo gabinete não se jurou outra coisa As combinações variavam mas o meu nome figurava em todas elas É que ninguém ignorava as finezas de vossa excelência para comigo os bilhetes em que me louvava os seus reiterados convites etc Confesso a vossa excelência que acompanhei a opinião geral A opinião enganou-se Eu enganei-me O ministério está organizado sem mim Considera-se exclusão um desdouro irreparável e determinei deixar a cadeira de deputado a algum mais capaz e principalmente mais dócil Não será difícil a vossa excelência achá-lo entre os seus numerosos admiradores Sou com elevada estima e consideração de vossa excelência desobrigado amigo Brotero Os verdadeiros políticos dirão que esta carta é só verossímil no despeito e inverossímil na resolução Mas os verdadeiros políticos ignoram duas coisas penso eu Ignoram Bolô que nos adverte da possível inverossimilhança da verdade em matérias de arte e a política segundo a definiu um padre da nossa língua é a arte das artes e ignoram que um outro golpe feria a alma do Brotero naquela ocasião Se a exclusão do ministério não bastava a explicar a renúncia da cadeira outra perda a ajudava Já tem notícia do desastre político Sabem que houve crise ministerial que o conselheiro recebeu do imperador o encargo de organizar um gabinete e que a diligência de um certo B conseguiu meter nele um certo C A pasta deste foi justamente de estrangeiros e o fim secreto da diligência era dar um lugar na galeria do estado à viúva pedroso Esta senhora não menos gentil que a bastada elegera dias antes para seu marido o recente ministro Tudo isso iria menos mal se o Brotero não cobiçasse ambas as fortunas a pasta e a viúva Mas cobiçá-las cortejá-las e perdê-las sem que ao menos uma viesse consolá-lo da perda da outra digam-me francamente se não era bastante a explicar a renúncia do nosso amigo Brotero releu a carta dobrou-a encapou-a sobrescritou-a depois atirou-a a um lado para remetê-la no dia seguinte O destino lançar os dados César transpunha o Rubicão mas em sentido inverso que fique Roma com os seus novos cônsules e patrícias ricas e volúveis Ele envolve a região dos obscuros não quer gastar o aço em pelejas de aparato sem utilidade nem grandeza reclinou-se na cadeira e fechou o rosto na mão tinha os olhos vermelhos quando se levantou e levantou-se porque ouviu bater quatro horas e recomeçar a procissão dos relógios a cruel e implicante monotonia das pêndulas uma duas três quatro não tinha sono não tentou sequer meter-se na cama entrou a andar de um lado para outro passeando planeando relembrando de memória em memória reconstruiu as ilusões de outro tempo comparou-as com as sensações de hoje e achou-se roubado voluptuoso até na dor mirou afincadamente essas ilusões perdidas como uma velha contempla suas fotografias da mocidade lembrou-se de um amigo que lhe dizia que em todas as dificuldades da vida olhasse para o futuro que futuro ele não via nada e foi-se achegando da secretária onde tinha guardadas as cartas dos amigos dos amores dos correligionários políticos todas as cartas já agora não podia conciliar o sono ia reler esses papéis velhos não se relém livros antigos? abriu a gaveta tirou dois ou três maços e desatou-os muitas das cartas estavam encardidas do tempo posto nem todos os signatários houvessem morrido o aspecto geral era de cemitério onde se pode inferir que em certo sentido estavam mortos e enterrados e ele começou a relê-las uma a uma as de dez páginas e os simples bilhetes mergulhando nesse mar morto de recordações apagadas negócios pessoais ou públicos um espetáculo um baile dinheiro emprestado uma intriga um livro novo um discurso uma tolice uma confidência amorosa uma das cartas assinada a Vasconcelos fê-lo estremecer a LA dizia a carta chegou a São Paulo anteontem custou-me muito e muito obter as tuas cartas mas alcancei-as e daqui a uma semana estarão contigo levo-as eu mesmo quanto ao que me dizes na tua de H estimo que tenhas perdido a tal ideia fúnebre era um despropósito conversaremos à vista esse simples trecho trouxe-lhe uma penca de lembranças Brotero atirou-se a ler todas as cartas do Vasconcelos era um companheiro dos primeiros anos que naquele tempo cursava a academia e agora estava de presidente no Piauí uma das cartas muito anterior àquela dizia-lhe com quem então a L a agarrou-te deveras não faz mal é boa moça e sossegada e bonita maganão quanto ao que me dizes do Chico Souza não acho que devas ter nenhum escrúpulo vocês não são amigos dão-se e depois não há adultério ele devia saber que quem edifica em terreno devoluto treze dias depois está bom retiro a expressão terreno devoluto direi terreno que por direito divino humano e diabólico pertence ao meu amigo Brotero está satisfeito? outra no fim de duas semanas dou-te a minha palavra de honra que não há no que disse a menor falta de respeito aos teus sentimentos gracejei por supor que a tua paixão não era tão séria o dito por não dito custa pouco mudar de estilo e custa muito perder um amigo como tu quatro ou cinco cartas referiam-se às suas efusões amorosas nesse intervalo Chico Souza farejou a aventura e deixou a L.A. e o nosso amigo narrou o lance ao Vasconcelos contente de a possuir sozinho o Vasconcelos felicitou mas fez-lhe um reparo acho-te exigente e transcendente a coisa mais natural do mundo é que essa moça perdendo um homem a quem devia atenções e que lhe dera certo relevo recebesse com alguma dor o golpe saudade infidelidade dizes tu realmente é demais isso não prova senão que ela sabe ser grata aos benefícios recebidos quanto a ordem que lhe deste de não ficar com um só traste uma só cadeira um pente nada do que foi do outro acho que não a entendi bem dizes-me que o fizeste por um sentimento de dignidade acredito mas não será também um pouco de ciúme retrospectivo creio que sim se a saudade é uma infidelidade o leque é um beijo e tu não queres beijos nem saudades em casa são maneiras de ver Brotero ia assim relendo a aventura um capítulo inteiro da vida não muito longo é verdade mas cálido e vivo as cartas abrangiam um período de dez meses desde o sexto mês começaram os arrufos as crises as ameaças de separação ele era ciumento ela professava o aforismo de que o ciúme significa falta de confiança chegava mesmo a repetir esta sentença vulgar e enigmática zelo sim ciúmes nunca e dava de ombros quando o amante mostrava uma suspeita qualquer ou lhe fazia alguma exigência então ele excedia-se e aí vinham as cenas de irritação de reproches de ameaças e por fim de lágrimas Brotero às vezes deixava a casa jurando não voltar mais e voltava logo no dia seguinte contrito e manso Vasconcelos reprimia-o de longe e em relação às deixadas e tornadas dizia-lhe uma vez má política Brotero ou lê o livro até o fim ou fecha-o de uma vez abri-lo e fechá-lo fechá-lo e abri-lo é mal porque traz sempre a necessidade de reler o capítulo anterior para ligar o sentido e livros relidos são livros eternos a isto respondiu Brotero que sim que ele tinha razão que ia emendar-se de uma vez tanto mais que agora viviam como os anjos no céu os anjos dissolveram a sociedade parece que o anjo L.A. exausto da perpétua antífona ouviu cantar Daphnis e Cloé cá embaixo e desceu a ver o que é que podiam dizer tão melodiosamente as duas criaturas Daphnis vestia então uma casaca e uma comenda administrava um banco e pintava-se o anjo repetiu-lhe a lição de Cloé adivinha-se o resto as cartas de Vasconcelos neste período eram de consolação e filosofia Brotero lembrou-se de tudo que padeceu das imprudências que praticou dos desvarios que lhe trouxe aquela evasão de uma mulher que realmente o tinha nas mãos tudo empregara para reavê-la e tudo falhara quis ver as cartas que lhe escreveu por este tempo e que o Vasconcelos mais tarde pôde alcançar dela em São Paulo e foi à gaveta onde as guardara com as outras era um maço atado com fita preta Brotero sorriu da fita preta deslaçou o maço e abriu as cartas não saltou nada data ou vírgula leu tudo explicações imprecações súplicas promessas de amor e paz uma fraseologia incoerente e humilhante nada faltava a essas cartas lá estava o infinito o abismo o eterno um dos eternos escrito na dobra do papel não se chegava a ler mas supunha-se a frase era esta um só minuto do teu amor estou pronto a padecer um suplício uma traça bifar o resto da palavra comeu o eterno e deixou o minuto não se pode saber a que atribuir essa preferência se há voracidade se há filosofia das traças a primeira causa é mais provável ninguém ignora que as traças comem muito a última carta falava de suicídio Brotero ao releer esse tópico sentiu uma coisa indefinível chamemos-lhe o calafrio do ridículo evitado realmente se ele se houvesse eliminado não teria o presente desgosto político e pessoal mas o que não diriam dele nos pasmatórios da rua do ouvidor nas conversações à mesa viria tudo à rua viria mais alguma coisa chamar-lhe um frouxo insensato libidinoso e depois falariam de outro assunto uma ópera por exemplo uma duas três quatro cinco principiaram a dizer os relógios Brotero recolheu as cartas fechou-as uma a uma emaçou-as a toas a toas e meteu-as na gaveta enquanto fazia esse trabalho e ainda alguns minutos depois deu-se a um esforço interessante reaver a sensação perdida tinha recomposto mentalmente o episódio queria agora recompô-lo cordialmente e o fim não era outro se não cotejar o efeito e a causa e saber se a ideia do suicídio tinha sido um produto natural da crise logicamente assim era mas Brotero não queria julgar através do raciocínio e sim da sensação imaginai um soldado a quem uma bala levasse o nariz e que acabada a batalha fosse procurar no campo o desgraçado apêndice suponhamos que o acha entre um grupo de braços e pernas pega dele levanta-o entre os dedos mira-o examina-o é o seu próprio mas é um nariz ou um cadáver de nariz? se o dono lhe puser diante os mais finos perfumes da Arábia receberá em si mesmo a sensação do aroma? não esse cadáver de nariz nunca mais lhe transmitirá nenhum cheiro bom ou mal pode levá-lo para casa preservá-lo embalsamá-lo é o mesmo a própria ação de açoar o nariz embora ele a veja e compreenda nos outros nunca mais a de podê-la compreender em si não chegará a reconhecer que efeito lhe causava o contato da ponta do nariz com o lenço racionalmente sabe o que é sensorialmente não saberá mais nada nunca mais pensou o brotero nunca mais poderei não podendo obter a sensação extinta cogitou-se não aconteceria o mesmo a sensação presente isto é se a crise política e pessoal tão dura de roer agora não teria algum dia tanto valor como os velhos diários em que se houvesse dado a notícia do novo gabinete e do casamento da viúva brotero acreditou que sim já então a arraiada vinha clareando o céu brotero ergueu-se pegou da carta que escrevera ao presidente do conselho e chegou à vela mas recuou a tempo não disse ele consigo juntemo-la aos outros papéis velhos ainda há de ser um nariz cortado fim da sessão 8 gravado por Rogério Maciel sessão 9 de páginas recolhidas esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Rogério Maciel páginas recolhidas de Machado de Assis a estátua de José de Alencar discurso proferido na cerimônia do lançamento da primeira pedra da estátua de José de Alencar Senhores Tenho ainda presente a essa em que por algumas horas últimas pousou o corpo de José de Alencar Creio que jamais o espetáculo da morte me fez tão singular impressão Quando entrei na adolescência fulgiam os primeiros raios daquele grande engenho vi-os depois em tanta cópia e com tal esplendor que eram já um sol quando entrei na mocidade com salves dias e os homens do seu tempo estavam feitos Álvares de Azevedo cujo livro era a boa nova dos poetas falecera antes de revelado ao mundo Todos eles influíam profundamente no âmbito juvenil que apenas balbuciava alguma coisa Mas a ação crescente de Alencar dominava as outras A sensação que recebi no primeiro encontro pessoal com ele foi extraordinária Creio ainda agora que não lhe disse nada contentando-me de fitá-lo com os olhos assombrados do menino Ane ao ver passar Napoleão A fascinação não diminuiu com o trato do homem e do artista Daí o espanto da morte Não podia crer que o autor de tanta vida estivesse ali dentro de um féretro mudo e inábil por todos os tempos dos tempos Mas o mistério e a realidade impunham-se Não havia mais que enterrá-lo e ir conversá-lo em seus livros Hoje, senhores, assistimos ao início de outro monumento Este agora de vida Destinado a dar à cidade, à pátria e ao mundo A imagem daquele que um dia acompanhamos ao cemitério Volveram anos Volveram coisas Mas a consciência humana diz-nos que no meio das obras e dos tempos fugidios Subsiste a flor da poesia Ao passo que a consciência nacional nos mostra Na pessoa do grande escritor O robusto e vivaz representante da literatura brasileira Não é aqui o lugar adequado à narração da carreira do autor de Iracema Todos vós sabeis que foi rápida, brilhante e cheia Podemos dizer que ele saiu da academia para a celebridade Quem o lê agora, em dias e horas de escolha E nos livros que mais lhe aprazem Não tem ideia da fecundidade extraordinária que revelou Tão depressa entrou na vida Desde logo pôs mãos à crônica, ao romance, à crítica e ao teatro Dando a todas essas formas do pensamento um cunho particular e desconhecido No romance que foi a sua forma por excelência A primeira narrativa, curta e simples, mal se espaçou da segunda e da terceira Em três saltos estava o Guarani diante de nós E daí veio a sucessão crescente de força, de esplendor, de variedade O espírito de Alencar percorreu as diversas partes de nossa terra O norte e o sul A cidade e o sertão A mata e o pampa Fixando-as em suas páginas Compondo assim com as diferenças da vida Das zonas e dos tempos A unidade nacional da sua obra Nenhum escritor teve em mais alto grau a alma brasileira E não é só porque houvesse tratado assuntos nossos Há um modo de ver e de sentir Que dá a nota íntima da nacionalidade Independente da face externa das coisas O mais francês dos trágicos franceses é Racine Que só fez falar antigos Schiller é sempre alemão Quando recompõe Felipe II e Joana d'Arc O nosso Alencar juntava a esse dom A natureza dos assuntos tirados da vida ambiente e da história local Outros o fizeram também Mas a expressão do seu gênio era mais vigorosa e mais íntima A imaginação que sobrepujava nele o espírito de análise Dava a tudo o calor dos trópicos e as galas viçosas de nossa terra O talento descritivo, a riqueza, o mimo e a originalidade do estilo Completavam a sua fisionomia literária Não lembro aqui as letras políticas, os dias de governo e de tribuna Toda essa parte de Alencar fica para a biografia A glória contenta-se da outra parte A política era incompatível com ele, alma solitária A disciplina dos partidos e a natural sujeição dos homens às necessidades e interesses comuns Não podiam ser aceitas a um espírito que em outra esfera dispunha da soberania e da liberdade Primeiro em Atenas, era-lhe difícil ser segundo ou terceiro em Roma Quando um ilustre homem de Estado, respondendo a Alencar, já então apeado do governo Comparou a carreira política à do soldado Que tem de passar pelos serviços ínfimos e ganhar os postos gradualmente Dando-se a si mesmo como exemplo dessa lei Usou de uma imagem feliz e verdadeira Mas ininteligível para o autor das Minas de Prata Um ponto há que notar, entretanto, naquele curto estádio político O autor do gaúcho carecia das qualidades necessárias à tribuna Mas quis ser orador e foi orador Sabemos que se bateu galhardamente com muitas das primeiras vozes do parlamento Desenganado dos homens e das coisas Alencar volveu de todo às suas queridas letras As letras são boas amigas Não lhe fizeram esquecer inteiramente as amarguras, é certo Senti-lhe mais de uma vez a alma enojada e abatida Mas a arte, que é a liberdade, era a força medicatriz do seu espírito Enquanto a imaginação inventava Compunha e polia novas obras A contemplação mental ia vencendo as tristezas do coração E o misantropo amava os homens Agora que os anos vão passando sobre o óbito do escritor É justo perpetuá-lo Pela mão do nosso ilustre estatutário nacional Concluindo o livro de Iracema Escreveu Alencar esta palavra melancólica A jandaia cantava ainda no olho do coqueiro Mas não repetia já o mavioso nome de Iracema Tudo passa sobre a terra Senhores, a filosofia do livro não podia ser outra Mas a posteridade é aquela nada que não deixa o coqueiro E que, ao contrário da que emudeceu na novela Repete e repetirá o nome da linda Tabajara E do seu imortal autor Nem tudo passa sobre a terra Fim da Sessão 9 Gravado por Rogério Maciel Sessão 10 de Páginas Recolhidas Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas Recolhidas de Machado de Assis Enriqueta Renan Um espartano Convidado a ouvir alguém que imitava o canto do Rolchinol Respondeu friamente Já ouvi o Rolchinol O mesmo dirás tu Se leste Enriqueta Renan A quem quer que se proponha a falar Dessa senhora que tamanha influência Teve no autor da vida de Jesus A diferença é que aqui ninguém te convida A ver e imitar o inimitável Renan é o próprio Rolchinol Ninguém poderá dizer nada Depois do estilo incomparável E da grande emoção daquelas páginas Assim é que não venho contar O que leste ou podes ler Nessa língua única Mas trazer somente Com os subsídios posteriores Um esboço da amiga pia e discreta Inteligência fina e culta Vontade forte e longa Capaz de esforços grandes Para cumprir deveres altos Ainda que obscuros Os renanistas da nossa terra São como todos os devotos De um espírito eminente Não lhe amam só os livros E atos públicos Mas tudo o que a ele se refere Seja gozo íntimo Ou tristeza particular De um sei eu Que talvez por vir também do seminário É o mais absoluto de todos Esse Se estivesse agora Na antiga Bíblos Iria até a aldeia de Amschit Onde descansam os restos Da irmã querida do mestre Sentar-se ia Ao pé das palmeiras Para evocar a sombra Daquela nobre criatura A memória lhe traria novamente Os passos de uma vida Feita de sacrifício E de trabalho Começada em uma cidadezinha Da Bretanha Continuada em Paris Na Polônia e na Itália E acabada no recanto modesto De um pedaço da Ásia A vida de Enriqueta Renan Completa-se pelas cartas Trocadas entre os dois irmãos Ela nos confins da Polônia Ele na província E em Paris Destas me servirei principalmente A impressão original Do opúsculo de Renan Feita em 1862 Não foi divulgada Sem exemplares bastaram Para recordar Enriqueta As pessoas que a tinham conhecido No prólogo dos Souvenir d'Infance et de Jeunesse Renan declara Que não queria profanar A memória da irmã Juntando aquele opúsculo A este livro Inserindo essas páginas Em um volume Posto à venda Andaria tão mal Como se levasse o retrato dela A um leilão Não obstante Autorizou a reimpressão Depois dele morto A reimpressão Fez-se integralmente Em 1895 Trazendo os retratos De ambos Não imagines Se não viste o dela Que é uma formosa Que é uma formosa criatura moça O próprio irmão Que em 1850 Voltando da Polônia Enriqueta Enriqueta estava Enriqueta estava Inteiramente mudada Trazia as rugas Da velhice prematura Não lhe restando Da graça antiga Mais que a deleitosa expressão De sua inefável bondade Camões Mestre em figuras poéticas Disse do filho de Semelle Que era nascido De duas mães E não dá o próprio nome De barco Se não por alusão A aquele que traz A perpétua mocidade No rosto De Renan Eterno moço Se pode dizer igual coisa Mas aqui a imagem Pagã e graciosa Não menos que atrevida É uma austera E doce verdade Enriqueta Mais velha que ele Doze anos Dividiu com a mãe De ambos A maternidade Do irmãozinho Uma das tuas mães Escreve-lhe ela Em vinte e oito de fevereiro De mil e oitocentos e quarenta e cinco Dia em que ele fazia Vinte e dois anos Já antes Carta de trinta de outubro De mil e oitocentos e quarenta e dois Havia-lhe dito Que era seu filho de adoção Os primeiros tempos Da infância de Ernesto São deliciosos Sem alegria Unicamente Pela afeição recíproca Pela docilidade Daquela moça Que deixava de herter Com as amigas Para não afligir o pequeno Que a queria só para si Enriqueta É que o leva à igreja Agasalhadinho em sua capa Quando era inverno Um dia Como o visse disfarçar Envergonhado O casaquinho surrado Pelo uso Não pôde reter as lágrimas Já então Haviam perdido O pai Náufrago Ou suicida Que não deixara de si Mais que dívidas E saudades Um mês inteiro Gastaram a esperar Alguma notícia Ou o cadáver Parece que esses dramas São comuns Na costa bretã Lembrai-vos Do pescador da Islândia E das angústias Da pobre malde À espera que voltem Ian E o seu barco E vendo que todos voltam Menos eles Já vieram todos Os de Tréguier E Saint-Bré Diz a pobre malde Uma das mulheres Que também iam esperar À praia Tréguier É justamente A cidadezinha Em que nasceu Renan O navio do pai Voltou Ao invés Da Leopoldine De Ian Mas voltou Sem o dono E só depois De longos dias É que o cadáver Foi arrojado À praia Entre Saint-Bré E o cabo Ferré Os pormenores E o quadro São outros Da invenção De Lotte Resultou um livro Da realidade De 1828 Nasceu e cresceu A nobre figura De Enriqueta Ela enfrentou Com o trabalho Disposta A resgatar As dívidas Do pai E acudir Às necessidades Da família Rejeitou Um casamento rico Unicamente Pela condição Que trazia De deixar os seus Abriu uma escola Mas foi obrigada A fechá-la E pouco depois Aceitou emprego Em uma pensão De meninas Em Paris Renan Disse que As suas estreias Na capital Foram horríveis E pinta O contraste Da provinciana E particularmente Da bretã Com aquele mundo Novo para ela Feito de sequidão De frieza E de charlatanismo Enriqueta Enriqueta Aceitou A direção De outro Colégio Onde trabalhou Descomunalmente Sem prosperidade Mas onde Fez crescer A sua própria Instrução Que chegou A ser Excepcional É a palavra Do irmão Este vier Então a Paris A chamado Dela Para entrar No seminário Dirigido por Dupinloup E continuar Os estudos Começados Em um colégio De padres Da cidade natal Era em 1838 Dois anos Depois Não podendo Tirar da vida De mestra Em Paris Os meios Necessários Para liquidar As dívidas Do pai Contratou Enriqueta Os seus serviços De professora Em casa De uma família Polaca E começou Um novo exílio Mais longo Dez anos E mais remoto Em um castelo Da Polônia As 60 léguas De Varsóvia Aqui entra Naturalmente A correspondência Lettre Intimé Publicada Agora em volume Uma coleção Que vai De 1842 A 1845 Há outras cartas 1845 1848 1848 1848 Dadas mais recentemente Em uma revista francesa Não as li A correspondência Que tenho à vista Mostra Ainda melhor Que a narração De Renan O sentimento raro A afeição profunda E a dedicação Sem aparato Daquela boa E grave Enriqueta As cartas Dessa senhora São a sua própria alma Escrevem-se Muitas para o prelo Alguma Para a posteridade Nenhum Destes destinos Podia atraí-la Fala Do irmão Ao irmão Raro Trata de si E quando o faz É para completar Um conselho Ou uma reflexão Também não conta O que se passa Em torno dela Conquanto a vida Fosse solitária Algum incidente interior Alguma observação Do meio em que estava Podia cair no papel Por desabafo sequer Não digo por malícia Nada disso Uma vez Falará de dinheiro Pedido ao pai Das educandas Para explicar A demora De uma remessa Outra vez Em poucas linhas Dirá do campônio polaco Que é o mais pobre E embrutecido Que se possa imaginar E notará Os excessos De fanatismo E de ódio religioso Entre os judeus Que enchem as cidades E os cristãos E entre os próprios Dissidentes do cristianismo Pouco mais dirá Na longa correspondência De quatro anos A distância A distância era tamanha Que muito dificilmente As palavras são intensas São intensas e abundantes Meu filho Meu amado Meu querido Meu bom E mil vezes querido São umas de tantas palavras Inspiradas por um amor único Enriqueta Renan Querendo dar ideia E compreenderás E compreenderás Que em toda correspondência De perene De agitações Achando-lhe resolução E estima Existentes entre ela Confessa Confessa que só com grande luta Se consegue fazer crer A aqueles que pagam Que há coisas De que só se dão contas A Deus E a consciência Foi nessa mesma carta Que falou do dinheiro Pedido ao pai Das educandas A que aludia acima Era para mandá-lo à mãe E não conhecia Outra pessoa O conde demorou-se Em satisfazê-la Por fim ausentou-se E ainda não voltara Sem má intenção Acrescenta O que não o impede De exclamar Deus meu Por que é que os grandes Não pensam naqueles Que só tem o fruto Do seu trabalho E que este Lhes é preciso Receber regularmente E conclui com esta máxima Que porventura Resgatará o que achares Banal Naquela exclamação É que o homem Não pode compreender Senão as penas Que já padeceu Tudo o mais Não existe para ele Noutro lugar Respondendo a um reparo Do irmão Concorda que a vida Para muitos É passada No meio de pessoas Com quem só há Relações de fria polidez E Nem tu nem eu Somos desses A quem tais relações Bastem Uma organização Dessas Poderia conquistar A estima da família E muito provavelmente A afeição das educandas Mas não esquecia Tão de leve A tristeza do ofício Nem a aspereza Dos ares Enriqueta ia De um lado Para o outro Sem levar saudades É que tudo lhe era estranho No campo E na cidade E na cidade E bem pode ser Que quase tudo Lhe fosse aborrecido A paixão grande Real estava fora dali Assim se explicam Os dez anos de exílio Para concluir A obra contratada Com outros E com a sua consciência Durante metade De Jesus Em relação Em relação à carreira Eclesiástica E ao próprio Fundador Da igreja As cartas Acompanham O movimento Psicológico Do homem Fazem-nos assistir Às alterações De um espírito Destinado pela família Ao serviço Do altar E à glória Católica Ao mesmo tempo Que nos mostram A influência De Enriqueta Na alma Do seu querido Ernesto Minha irmã Souvenir Cuja razão Era desde anos Com uma coluna luminosa Caminhando ante mim Animava-me Do fundo da Polônia Com suas cartas Cheias de bom senso Não há propriamente Iniciativa Ou tentação Da parte dela É certo Que nunca desejou Vê-lo padre Assim o declara Mais tarde 28 de fevereiro De 1845 Quando as confissões De Renan Estão quase todas Feitas Diz-lhe então Que previra As dúvidas Que ora o assediam E acrescenta Que ninguém A quis ouvir E não podia Resistir Sozinha Mas então Como antes Como depois A arte Que emprega É tal Que antes Parece ir Ao encontro Dos novos sentimentos Do irmão Que sugerir-lhes A este respeito As duas cartas De 15 de setembro E de 30 de outubro De 1842 São cheias De interesse Renan Conta naquela Os efeitos Do primeiro ano De filosofia E matemática A primeira A primeira Dessas disciplinas Fala o julgar As coisas De modo diverso Que antes E troca-lhe Uma porção De supostas verdades Em erros E preconceitos Ensina A ver Tudo E claro Assim disposto A reflexão E com o sossego E a liberdade De espírito Que lhe dá O seminário Renan Pensou Em si E no seu futuro Fala Demoradamente Da influência Que tem Sobre este Os atos Iniciais Da vida Não se arrepende Dos seus E se tivesse De escolher Novamente Uma carreira Não escolheria Outra Senão A eclesiástica Mas em seguida Confessa Os inconvenientes Desta Que declara Imensos Coisas Há Que meteram Na cabeça Do clero E que jamais Entraram Na dele Alude Também A frivolidade A duplicidade Ao caráter Cortesão De alguns Seus Futuros Colegas E finalmente A submissão A uma autoridade Por vezes Suspicaz A qual Não poderia Obedecer Tais Inconvenientes Encontrá Luzia Em qualquer Carreira E ainda Maiores Que esses Verdadeiras Impossibilidades Louva O retiro A independência O estudo E afirma A execração Que tem A vida Social Com as Suas Futilidades Não fala Assim por zelo De devoção Espiritual Diz ele Oh não É defeito Que já não Tenho A filosofia É bom Remédio Para cortar Excessos E se Se há nela Que recear Será Antes Uma Violenta Reação Enfim Chega A conclusão Inesperada Em um Seminarista Ainda Que o Cristianismo Não passasse De um Devaneio O sacerdócio Seria Divino Mais uma Vez Lastima Que o Sacerdócio Seja Exercido Por pessoas Que o Rebaixam E que o Mundo Superficial Confunda O Homem Com Ministério Mas logo Reduz isto A uma Opinião E graças A Deus Creio Estar Acima Da Opinião Parece Que esta Palavra É Definitiva Não É Na parte Seguinte Final Da Carta Declara A irmã Que continua A pensar Naquele Grave Negócio A ver Se esclarece E pede Que não Escreva A mãe Sobre As Suas Hesitações Há duas Explicações Para esse Vai e Vem De Ideias E De Impressões Ou Hesitação Pura Ou Cálculo Mas Há uma Terceira Que é Talvez A única Real Creio Juntamente Na Hesitação E No Cálculo Uma Parte Da Alma De Renan Vacila De Veras Entre A Vida Mundana Que Lhe Não Oferece As Delícias Íntimas E A Vida E E E A E Onde A Condição Terrena Não Corresponde Muita Vez Ao Seu Ideal Cristão A Outra Parte Calcula De Modo Que A Confissão Lhe Não Saia Tão Acentuada E Decisiva Que Destoe Do Espírito Geral Do Homem E Desminta A Compostura Do Seminarista Ao Cabo É Já Um Esboço De Renanismo Entretanto Se Examinar Uns Bem As Duas Tendências Alternadas Veremos Que A Negação Para A Vida Eclesiástica É Mais Forte Que A Outra Falta Lhe Vocação Também Se Sente Que A Dúvida Relativamente Ao Dogma Começa De Ensombrar A Alma Do Estudante De Filosofia Renan Confessa A Henriqueta Gostar Muito Dos Seus Pensadores Alemães Posto Que Um Tanto Céticos E Panteístas Recomenda Que Se For A Konisberg Faça Por Ele Uma Visita Ao Túmulo De Kant O Pedido De Nada Dizer A Mãe Repetido Em Outras Cartas É Porque A Mãe Conta Vê-lo Padre E Vive Dessa Esperança Velha Que Esses Dois Espíritos Eram Irmãos Vê-se Bem Na Carta Que Enriqueta Escreve A Renan Em Trinta De Outubro Respondendo A De Quinze De Setembro Também Ela Sem Dizer Francamente Que Não Deseja Vê-lo Padre Sabe Insinuá-lo Menos Ainda Que Insinuá-lo Parece Apenas Repetir O Que Ele Balbuciou A Carta Dela Tem A Mesma Ondulação Que A Dele Enriqueta Declara Estremecer Ao Vê-lo Tratar Tão Graves Questões Em Idade Geralmente Descuidosa Entretanto Gosta Que Ele Encare Com Seriedade O Que Outros Fazem Leviana Ou Apaixonadamente Concorda Que As Estreias Da Vida Influem No Resto Dela E Insinua Que Às Vezes De Modo Irreparável Tem Para Si Que Ele Não Deve Precipitar Nada Não Quer Aconselhá-lo Para Que Ele Fique A Liberdade De Escolha Quando Alude A Vida Retirada E Independente Disse Mais Que Ninguém Capaz De Entendê-lo Mas Pergunta Logo Onde Encontrá-la Crê Que A Raros Caiba E Não Pode Esperar Que O Irmão A Encontre Numa Sociedade Hierárquica Onde Já Antevê A Autoridade Suspicaz Também Ela Acha Suspicaz A Autoridade Mas Acrescenta Que O Mesmo Se Dá Com Todas As Profissões E Quando Parece Que Esta Fatalidade De Caráter Deva Enfraquecer Qualquer Argumento Contra O Ministério Eclesiástico Lembra Interrogativamente O Vínculo Perpétuo Do Juramento Quer Que Ele Pense Por Si Que Escolha Por Si Apela Do Irmão Insiste Em Lhe Não Dar Conselhos Mas Já Lhe Tem Dito Que Se Uma Parte Do Clério É Pessoal E Ambiciosa Ele Renan Pode Vir A Ser A Mesma Coisa A frase Em que O Diz É Velada E Cautelosa O Número E O Costume Não Levarão Atrás De Si A Minoria E O Dever Essa Pergunta Todas As Demais Perguntas Provocar Uma Ideia Ou Atenuar Outra E Porventura Criar-lhe Novos Casos E Motivos De Repugnância A Milícia Da Igreja E Uma Série De Sugestões E Esquivanças A Diferença De Um A Outro Espírito É Que Enriqueta Insinuando As Desvantagens Que O Irmão Possa Achar Na Carreira Eclesiástica Entre Palavras Dúbias E Alternação De Pensamentos Aceitá-lo E A Sacerdote Se Não Com Igual Prazer Certamente Com Igual Dedicação Nem Lhe Quer Impor O Que Julga Melhor Nem Lhe Doerá A Escolha Do Irmão Se For Contrário A Seus Sentimentos Uma Vez Que O Faça Feliz Certo É Porém Que As Preferências De Renan Que Ora Vemos A Meio Século De Distância A Vista Da Carta Impressa Ele Mesmo A Sentiria Lendo A Carta Manuscrita Com Efeito Por Mais Que Equilibre Os Sentimentos Renan Está Inclinado A Vida Leiga Não Importa Que A Situação Se Prolongue Por 20 Meses Em 1844 Renan Comunica A Irmã 16 De Abril Que Havia Dado O Primeiro Passo Na Carreira Eclesiástica Hesitou Até A Última Hora E Ainda Assim Não Se Decidiu Se Não Porque O Primeiro Passo Não Era Irrevogável Exprimia A Intenção Atual Parte Dessa Epístola É Destinada A Explicar O Ajuste Entre O Sentimento E O Ato Entre O Alcance Deste E A Liberdade Efetiva Não Fazia Mais Que Renunciar As Frivolidades Do Mundo A 11 De Julho Escreve-lhe Que Deu Um Passo Mais Na Carreira Menos Importante Que O Primeiro Sem Vínculo Novo Pelo Que Não Lhe Custou Muito É Um Complemento Daquele Um Anexo Como Lhe Chama O Terceiro O Subdiaconato É Que Seria Definitivo Mas Como O Prazo Era Longo Um Ano Mais Tarde A Ansiedade Era Menor Durante Esse Tempo O Seminarista Entrega-se A Os Estudos Hebraicos As Línguas Orientais E Mais Tarde A Língua Alemã Pelos Fins De 1844 É Encarregado De Lecionar Hebreu Porque O Professor Efetivo Não Podia Com Os Dois Cursos Aceitou A Posição Já Pela Vantagem Científica Que Lhe Trará Já Porque Pode Levá-lo Alguma Coisa Assim Começaram Então Professor Da Sorbona Três Meses Depois A 11 De Abril De 1845 Escreve Renan A Carta Mais Importante Da Situação Resolveu Não Atar Naquele Ano O Laço Indissolúvel O Subdiaconato E Solta A Palavra Explicativa Não Crê Bastante Para Ser Padre Expõe Assim E Mais Longamente O Estado Em que Se Acha Ante O Catolicismo E Seus Seus Dogmas E Seus Deuxo 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 O cristianismo não é falso, mas não é a verdade absoluta. Não repareis na contradição do seminarista, para quem o sacerdote era divino há vinte meses, ainda que o cristianismo fosse um devaneio, e agora encontra na meia-verdade da igreja razão bastante para deixá-la. Ou reparai nela, com o único fim de entender a formação intelectual do homem. Contradição aqui é sinceridade. Não há espanto da parte de Enriqueta quando Renan lhe faz a confissão de onze de abril. Tinha soletrado a alma dele à medida que lhe recebia as letras, assim como tu e eu podemos lê-la agora de vez e integralmente. Também não há no primeiro momento nenhuma manifestação de alegria que alguns possam dizer ímpia. A alma desta senhora conserva-se fundamentalmente religiosa, cheia daquela caridade do evangelho que falava ao coração de Rousseau. De mais, além de conhecer o estado moral do irmão, foi ela própria que o aconselhou a adiar o subdiaconato. Não sabe, pelo menos não lhe o contou ele nas cartas do volume, não sabe da cena que ocorreu no seminário de Isse, muito antes da confissão de onze de abril, que é datada de Saint-Sulpice. Foi após uma das argumentações latinas que o professor Godofrey, desconfiando das inclinações de Renan, em conversação particular, à noite, concluiu por essas palavras que o aterraram. Vós não sois cristão. Souvenir. Já antes disso, sentia Renan em si mesmo a negação do espiritualismo. Mas ele explica a conservação do cristianismo, apesar da concepção positiva do mundo que é adquirindo, por ser moço, inconsequente e falho de crítica. Souvenir. De resto, a confissão à irmã não foi única. Escreveu por esse tempo outras cartas a vários, uma ao seu diretor, apenas designado por três asteriscos, em 6 de setembro de 1845, outra a um de seus companheiros, Cunhar, que mais tarde tomou ordens em 24 de agosto, ambas datadas da Bretanha. Enriqueta, ao que se pode supor, teve as primícias da confissão. Foi para ela que ele rompeu, antes que para estranhos, os véus todos da incredulidade mal encoberta. Ficou entendido que ocultariam à mãe a resolução nova e última. Trataram dos meios de acudir à necessidade presente, se aceitar um lugar de preceptor na Alemanha, se adotar estudos livres, o fim era proceder de modo que a renúncia da carreira eclesiástica se fizesse cautelosamente, sem dor para a mãe, nem escândalo público. Há aqui uma divergência de datas em que não vale a pena insistir. Segundo a carta de Renan, de 13 de outubro de 1845, à irmã, foi na noite de nove que ele deixou o seminário para ir morar na hospedaria próxima. Segundo o livro do Souvenir, foi às seis. Nota É mais interessante citar uma coincidência. Na carta que Renan escreveu ao colega Cunhar, datada de 12 de novembro de 1845, e na que escreveu à irmã em data de 13 de outubro, a narração da chegada e saída do seminário de Saint-Sulpice é feita com as mesmas palavras, pouco mais ou menos. Confrontar lettre intime e Souvenir apêndice. É mais que coincidência, é repetição de textos. O sentimento final é expresso em ambos os lugares com este mesmo suspiro. Kedelien, Monami, Mabonami, Rompou enquelque-erré. A alma delicada de Enriqueta manifesta-se vivamente no que respeita ao dinheiro. Enriqueta custeia as despesas escapariam à previsão comum. Espero de Varsóvia uma letra de câmbio de mil e quinhentos francos. Mandá-la-ei a Paris e uma pessoa de confiança que acreditará que esta soma é só tua. Em que é que podia vexar ao irmão esse auxílio pecuniário? Enriqueta quer poupar-lhe até a sombra de algum acanhamento. Conhecendo-lhe a nenhuma prática da vida, a absorção dos estudos, a mesma índole da pessoa, desce às minúcias derradeiras ao modo de entrar na posse do valor da letra, por bimestre ou trimestre, segundo as necessidades. É o orçamento de um ano. Manda-lhe outras somas por intermédio do outro irmão, há quem incumbe também da tarefa de comprar a roupa em Saint-Malo, por conta dela. A razão é a inexperiência de Ernesto. Mas ainda aqui prevalece o respeito à liberdade. Se este preferir comprá-la em Paris, Enriqueta recomenda que lhe seja entregue mais um tanto em dinheiro. Que te não enfadem essas particularidades, grave leitor amigo. Aqui as tem ainda mais ínfimas. Enriqueta desce a indicação da cor e forma do vestuário. Uma sobrecasaque escura, o resto preto, é o que lhe parece mais adequado. Ao pé disto, não há falar de conselhos sobre hospedagens e tantas outras miudezas, intercaladas de expressões tão d'alma que é como se víssemos uma jovem mãe ensinando o filhinho a dar os primeiros passos. A influência de Enriqueta avulta com o tempo e as necessidades da carreira nova. O zelo cresce-lhe na mesma proporção. Pelo outro irmão, por uma amiga de Paris, Mademoiselle Uliac, e pelas cartas, Enriqueta governa a vida de Renan e não cuida mais que de lhe incutir confiança e de lhe abrir caminho. O que lhe escreve sobre o bacharelado, escola normal, estudo de línguas orientais e o resto é apoiado pela amiga. Uma e outras suscitam-lhe proteções e auxiliares de boa vontade. Renan faz daquela amiga da irmã excelente juízo. Não o diz só nas cartas do tempo, mas ainda no opúsculo de 1862. Era uma senhora bela, virtuosa e instruída. Com grande arte, ao que parece, insinuou-lhe ela que lhe era preciso relacionar-se com alguma senhora boa e amável. Rime, escreve Renan a Enriqueta, mas não por mofa. E confessando que não é bom que o homem esteja só, pergunta se alguém está só tendo uma irmã. Carta de 31 de outubro de 1845. Enriqueta é-lhe necessária à vida moral e intelectual. De novembro em diante, insta com a irmã para que volte da Polônia. A amiga falou-lhe da saúde de Enriqueta como estando muito alterada e deu-lhe notícias que profundamente o afligiram. Desvendou-lhe o mistério e a expressão dele. Foi na noite de 3 de novembro que Mademoiselle Uliac abriu os olhos a Renan, confiando-lhe que Enriqueta tivera grandes padecimentos dos quais nem ele nem a mãe souberam nada. Não se deduz bem do texto se eram moléstias recentes, se antigas. Sabe-se que eram caladas e por isso ainda mais tocantes. As cartas do volume não passam de 25 de dezembro daquele ano. As instâncias repetem-se. Um longo silêncio da irmã assusta o irmão. Afinal, vimos que ela só voltou da Polônia cinco anos depois em 1850. Trazia uma laringite crônica. Tudo, porém, estava pago. Os sacrifícios é que não estavam cumpridos. A vida desta senhora tinha de continuar com eles e acabar por eles. O maior de todos foi o casamento do irmão. Quando Renan resolveu casar, Enriqueta recebeu um grande golpe e quis separar-se dele. Essa irmã e mãe tinham ciúmes de esposa. Renan quis desfazer o casamento. Foi então que o coração de Enriqueta cedeu e consentiu em vê-lo feliz com outra. A dor não morreu. O irmão confessa que o nascimento do seu primeiro filho é que lhe enxugou a ela todas as lágrimas, mas foi só dias antes de morrer que, por algumas palavras dela, reconheceu haver a ferida cicatrizado inteiramente. As palavras seriam talvez estas, transcritas no opúsculo. amei-te muito, cheguei a ser invista, exclusiva, mas foi porque te amei como já se não ama, como talvez ninguém deva amar. Viveram juntos os três. Juntos foram em 1860 para aquela missão da Fenícia a que o imperador Napoleão convidou Renan. A esposa deste regressou pouco depois. Renan e Enriqueta continuaram a jornada de explorações e de estudos durante a qual ela padeceu largamente, trabalhando longas horas por dia, curtindo violentas dores nevrálgicas, até contrair a febre perniciosa que a levou deste mundo. As páginas em que Renan conta a viagem, a doença e a morte de Enriqueta são das mais belas que lhe saíram das mãos. Morreu trabalhando. Os últimos auxílios que prestou ao irmão foi copiar as laudas da vida de Jesus à medida que ele as ia escrevendo em Gazir. Renan confessa que lhe deveu muito, não só na orientação das ideias, mas ainda em relação ao estilo e explica porquê e de que maneira. Antes da missão da Fenícia trabalhavam juntos em matéria de arte e de arqueologia. Além disso, ela compunha trabalhos para jornais de educação. Mas os seus melhores escritos, diz ele, que eram as cartas. Moralmente, tinham ambos alcançado as mesmas vistas e o mesmo sentimento. Ainda aí, porém, reconhece Renan alguma superioridade nela. Que impressão final deixa a correspondência daqueles dois corações? O de Enriqueta, mais exclusivo, era também mais terno e o amor mais profundo. As cartas de Enriqueta são talvez únicas, como expressão de sentimento fraternal. Mais de uma vez lhe diz que a vida dele e a sua felicidade são o seu principal cuidado e até único. Não temos aqui o que escreveu a mãe. Mas não creio que a nota fosse mais forte nem talvez tanto. Renan ama a irmã, ela é gratíssimo e ele sacrificando o consórcio. Mas, enfim, pode amar outra mulher e, feliz com ambas, viver dessas duas dedicações. Enriqueta, por mais que Renan nos afirme o contrário, tinha um fundo pessimista, que amasse a vida, creio, mas por ele. Se podia sorrir a um enfeite, como se pode sorrir a uma flor, estava longe da inalterável bem-aventurança do irmão. O ceticismo otimista de Renan nunca seria entendido por ela. Temperamento e experiência tinham dado a Enriqueta uma filosofia triste que se lhe sente nas cartas. Todos conhecem a confissão geral feita pelo autor do Souvenir d'Enfance e de Genesse. Renan afirma ter sido tão feliz que se houvesse de recomeçar a vida com o direito de emendá-la, não faria emenda alguma. Enriqueta, se tivesse igual sentimento, seria unicamente para servi-lo e amá-lo e, caso pudesse, creio que usaria do direito de eliminar, quando menos, as moléstias que padeceu. Renan tinha da vida e dos homens um sentimento que, apesar das agruras dos primeiros anos, já lhe aparece em alguma parte da correspondência. Um livro, diz ele na última carta do volume, é o melhor introdutor no mundo científico. A sua composição obriga a consultar uma porção de sábios que nunca ficam tão lisonjeados como quando se lhes vai prestar homenagem à ciência deles. As dedicatórias fazem amigos e protetores elevados. Tenciono dedicar o meu ao senhor Quatremer. Na confissão do souvenir, é já o sábio que fala em relação aos estreantes. Um poeta, por exemplo, apresenta-nos os seus versos. É preciso dizer que são admiráveis. O contrário equivale a dizer-lhe que não valem nada e fazer sangrenta injúria a um homem cuja intenção é fazer-nos uma fineza. Um clássico da nossa língua, Sade Miranda, põe na boca de um personagem de uma das suas comédias alguma coisa que resume toda essa arte e polidez aí recomendadas. A maior ciência que no mundo há, assim é saber conversar com os homens. Bom rosto, bom barrete, boas palavras não custam nada e valem muito. Vou-me a comer. Vou-me a comer. Aplicado a Renan, é a glória que lhe ficou das suas admiráveis páginas de escritor único. A glória de Enriqueta seria a contemplação daquela, o gozo íntimo de uma adoração e de um amor que a vida achou realmente excessivos, tanto que a despegou de si com um derradeiro e terrível sofrimento talvez mais inútil que os outros. Fim da sessão 10 Gravado por Rogério Maciel Sessão 11 de Páginas Recolhidas Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas Recolhidas de Machado de Assis O Velho Senado A propósito de algumas litografias de Sisson tive há dias uma visão do Senado de 1860 Visões valem o mesmo que a retina em que se operam Um político tornando a ver aquele corpo acharia nele a mesma alma dos seus correligionários extintos e um historiador colheria elementos para a história Um simples curioso não descobre mais que o pinturesco do tempo e a expressão das linhas com aquele tom geral que dão as coisas mortas e enterradas Nesse ano entrara eu para a imprensa Uma noite como saíssemos do teatro-ginásio Quintino Bocaiuva e eu fomos tomar chá Bocaiuva era então uma gentil figura de rapaz delgado tês macia fino bigode e olhos serenos Já então tinham gestos lentos de hoje e um pouco daquele ar distante que Tain achou em Merrimé Disseram coisa análoga de Chalemel Lacour que alguém ultimamente definia como très républicain de conviction et très a restocar de temperament O nosso Bocaiuva era só a segunda parte mas já então liberal bastante para dar um republicano convicto Ao chá conversamos primeiramente de letras e pouco depois de política matéria introduzida por ele o que me espantou bastante não era usual nas nossas práticas Nem é exato dizer que conversamos de política Eu antes respondia as perguntas que Bocaiuva me ia fazendo como se quisesse conhecer as minhas opiniões Provavelmente não as teria fixas nem determinadas mas quaisquer que fossem creio que as exprimia na proporção e com a precisão apenas adequadas ao que ele ia me oferecer De fato separamos-nos com prazo dado para o dia seguinte na loja de Paula Brito que era na antiga praça da Constituição lado do Teatro São Pedro a meio caminho das ruas do Cano e dos Ciganos Relevai esta nomenclatura morta é vício de memória velha Na manhã seguinte achei ali Bocaiuva escrevendo um bilhete Tratava-se do diário do Rio de Janeiro que ia reaparecer sob a direção política de Saldanha Marinho Vim a dar-me um lugar na redação com ele e Henrique César Múzio Estas minudências agradáveis de escrever seloam menos de ler É difícil fugir a elas quando se recordam coisas idas Assim dizendo que no mesmo ano abertas as câmaras fui para o Senado como redator do diário do Rio não posso esquecer que nesse ou no outro ali estiveram comigo Bernardo Guimarães representante do Jornal do Comércio e Pedro Luiz por parte do Correio Mercantil nem as boas horas que vivemos os três Posto que Bernardo Guimarães fosse mais velho que nós partíamos irmãmente o pão da intimidade Descíamos juntos aquela praça da aclamação que não era então o parque de hoje mas um vasto espaço inculto e vazio como o campo de São Cristóvão algumas vezes íamos jantar a um restaurant da rua dos Latoeiros hoje Gonçalves Dias nome este que se lhe deu por indicação justamente no diário do Rio o poeta morara ali outrora e foi Múzio seu amigo que pela nossa folha o pediu à câmara municipal Pedro Luiz não tinha só a paixão que pôs nos belos versos à Polônia e no discurso com que pouco depois entrou na câmara dos deputados mas ainda a graça o sarcasmo a observação fina e aquele largo riso em que os grandes olhos se faziam maiores Bernardo Guimarães não falava nem ria tanto incumbia-se de pontuar o diálogo com um bom dito um reparo uma anedota o senado não se prestava menos que o resto do mundo à conversação dos três amigos poucos membros restarão da velha casa Paranaguá e Sinimbu carregam o peso dos anos com muita facilidade e graça o que ainda mais admira em Sinimbu que supõe o mais idoso ouvi falar a este bastantes vezes não apaixonava o debate mas era simples claro interessante e fisicamente não perdi a linha esta geração conhece a firmeza daquele homem político que mais tarde foi presidente do conselho e teve de lutar com oposições grandes um incidente dos últimos anos mostrará bem a natureza dele saindo da câmara dos deputados para a secretaria da agricultura com o visconde de ouro preto colega de gabinete eram seguidos por enorme multidão de gente em açoada o carro parou em frente à secretaria os dois apearam-se e pararam alguns instantes voltados para a multidão que continuava a abradar e a pupar e então vi bem a diferença dos dois temperamentos ouro preto fitava com a cabeça erguida e certo gesto de répto sinimbu parecia apenas mostrar ao colega um trecho de muro indiferente tal era o homem que conheci no senado para avaliar bem a minha impressão diante daqueles homens que eu via ali juntos todos os dias é preciso não esquecer que não poucos eram contemporâneos da maioridade algum da regência do primeiro reinado e da constituinte tinham feito ou visto fazer a história dos tempos iniciais do regime e eu era um adolescente espantado e curioso achava-lhes uma feição particular metade militante metade triunfante um pouco de homens outro pouco de instituição paralelamente iam-me lembrando os apodos e chufas que a paixão política desferira contra alguns deles e sentia que as figuras serenas e respeitáveis que ali estavam agora naquelas cadeiras estreitas não tiveram outrora o respeito dos outros nem provavelmente a serenidade própria e tirava-lhes as cãs e as rugas e fazia-os outra vez moços árdegos e agitados comecei a aprender a parte do presente que há no passado e vice-versa trazia comigo a oligarquia o golpe de estado de e outras notas da política em oposição ao domínio conservador e ao ver os cabos deste partido risões familiares grassejando entre si e com os outros tomando juntos café e rapé perguntava a mim mesmo se eram eles que podiam fazer desfazer e refazer os elementos e governar com mão de ferro este país os senadores compareciam regularmente ao trabalho era raro não haver sessão por falta de quórum uma particularidade do tempo é que muitos vinham em carruagem própria como Zacarias Monte Alegre Abrantes Caxias e outros começando pelo mais velho que era o marquês de Itanhaém a idade deste fazia o menos assíduo mas ainda assim era o mais do que cabia esperar dele mal se podia apear do carro e subir as escadas arrastava os pés até a cadeira que ficava do lado direito da mesa era seco e mirrado usava cabeleira e trazia óculos fortes nas cerimônias de abertura e encerramento agravava o aspecto com a farda de senador se usasse barba poderia disfarçar o chupado e engelhado dos tecidos a cara rapada acentuava-lhe a decrepitude mas a cara rapada era o costume de outra quadra que ainda existia na maioria do senado uns como Nabuco e Zacarias traziam a barba toda feita outros deixavam pequenas suíças como Abrantes e Paranhos ou como Olinda e Eusébio a barba em forma de colar raros usavam bigodes como caixias e montezuma um montezuma de segunda maneira a figura de Itanhaém era uma razão visível contra a vitaliciedade do senado mas é também certo que a vitaliciedade dava àquela casa uma consciência de duração perpétua que parecia ler-se no rosto e no trato de seus membros tinha um ar de família que se dispersava durante a estação calmosa para ir às águas e outras diversões e que se reunia depois em prazo certo anos e anos alguns não tornavam mais e outros novos apareciam mas também nas famílias se morre e nasce dissentiam sempre mas é próprio das famílias numerosas brigarem fazerem as pazes e tornarem a brigar parece até que é a melhor prova de estar dentro da humanidade já então se evocavam contra a vitaliciedade do senado os princípios liberais como se fizera antes algumas vozes vibrantes cá fora calavam-se lá dentro é certo mas o germem da reforma ia ficando os programas o acolhiam e como em vários outros casos os sucessos o fizeram lei nenhum tumulto nas sessões a atenção era grande e constante geralmente as galerias não eram muito frequentadas e para o fim da hora poucos espectadores ficavam alguns dormiam naturalmente a discussão do voto de graças e outras chamavam mais gente Nabuco e algum outro dos principais da casa gozavam do privilégio de atrair grande auditório quando se sabia que eles rompiam um debate ou respondiam a um discurso nessas ocasiões mui excepcionalmente eram admitidos ouvintes no próprio salão do senado como aliás era comum na câmara temporária como nesta porém os espectadores não interviam com aplausos nas discussões a presidência de abaité redobrou a disciplina do regimento por ventura menos apertada no tempo da presidência de cavalcante não faltavam oradores uma só vez ouvi falar ao Eusébio de Queiroz e a impressão que me deixou foi viva era fluente abundante claro sem prejuízo do vigor e da energia não foi discurso de ataque mas de defesa falou na qualidade de chefe do partido conservador ou papa Itaboraí Uruguai Saião Lobato e outros eram cardeais e todos formavam o consistório segundo a célebre definição de Otaviano no correio mercantil não relia o discurso não teria agora tempo nem oportunidade de fazê-lo mas estou que a impressão não haveria diminuído muito posto-lhe falte o efeito da própria voz do orador que seduzia a matéria era sobremodo ingrata tratava-se de explicar e defender o acúmulo dos cargos públicos acusação feita na imprensa da oposição era a tarde da oligarquia o crepúsculo do domínio conservador as eleições de 1860 na capital deram o primeiro golpe na situação se também deram o último não sei os partidos nunca se entenderam bem acerca das causas imediatas da própria queda ou subida salvo no ponto de serem alternadamente a violação ou a restauração da carta constitucional quaisquer que fossem então a verdade é que as eleições da capital naquele ano podem ser contadas como uma vitória liberal elas trouxeram a minha imaginação adolescente uma visão rara e especial do poder das urnas não cabe inseri-la aqui não direi o movimento geral e o calor sincero dos votantes incitados pelos artigos da imprensa e pelos discursos de teófilo outono nem os lances cenas e brados de tais dias não me esqueceu a maior parte deles ainda guardo a impressão que me deu um obscuro votante que veio ter com outono perto da matriz do sacramento outono não o conhecia nem sei se o tornou a ver ele chegou-se-lhe e mostrou-lhe um maço de cédulas que acabava de tirar as escondidas da algebeira de um agente contrário o riso que acompanhou esta notícia nunca mais se me apagou da memória no meio das mais ardentes reivindicações deste mundo alguma vez me despontou ao longe aquela boca sem nome acaso verídica e honesta em tudo mais da vida que ali viera confessar candidamente e sem outro prêmio pessoal o fino roubo praticado não mofes dessa insistência pueril da minha memória eu a tempo advirto que as mais claras águas podem levar de enxurro alguma palha podre se é que é podre se é que é mesmo palha Eusébio de Queiroz era justamente respeitado dos seus e dos contrários não tinha a figura esbelta de um paranhos mas ligava-se-lhe uma história particular e célebre dessas que a crônica social e política de outros países escolhe e examina mas que os nossos costumes aliás demasiado soltos na palestra não consentem inserir no escrito de resto pouco valeria repetir agora o que se divulgava então não podendo por aqui a própria e extremada beleza da pessoa que as ruas e salas dessa cidade viram tantas vezes era alta e robusta não me ficaram outros pormenores o senado contava raras sessões ardentes muitas porém eram animadas Zacarias fazia reviver o debate pelo sarcasmo e pela presteza e vigor dos golpes tinha a palavra cortante fina e rápida com os efeitos de sons guturais que a tornavam mais penetrante e irritante quando ele serguia era quase certo que faria deitar sangue a alguém chegou até hoje a reputação de debater como oposicionista e como ministro e chefe de gabinete tinha audácias como a da escolha não acertada que a nenhum outro acudiria creio eu politicamente era uma natureza seca e sobranceira um livro que foi de seu uso uma história de Clarendon History of the Rebellion and Civil Wars em England marcado em partes a lápis encarnado tem uma sublinha nas seguintes palavras volume 1 página 44 atribuídas ao conde de Oxford em resposta ao duque de Buckingham que não buscava a sua amizade nem temia o seu ódio é arriscado ver sentimentos pessoais nas simples notas ou lembranças postas em livros de estudo mas aqui parece que o espírito de Zacarias achou seu parceiro particularmente ao contrário e desde que se inclinasse alguém convidava fortemente a amá-lo era lhano e simples amigo e confiado pessoas que o frequentavam dizem e afirmam que sob as suas árvores da rua do conde ou entre os seus livros era um gosto ouvi-lo e raro haverá esquecido a graça e a polidez dos seus obsequios no senado sentava-se à esquerda da mesa ao pé da janela abaixo de Nabuco com quem trocava os seus reparos e reflexões Nabuco outra das principais vozes do senado era especialmente orador para os debates solenes não tinha o sarcasmo agudo de Zacarias nem o epigrama alegre de Cotegipe era então o centro dos conservadores moderados que com Olinda e Zacarias fundaram a Liga e os partidos progressista e liberal Joaquim Nabuco com a eloquência de escritor político e a afeição de filho dirá toda essa história no livro que está consagrando a memória de seu ilustre pai a palavra do velho Nabuco era modelada pelos oradores da tribuna liberal francesa a minha impressão é que preparava os seus discursos e a maneira por que os proferia realçava-lhes a matéria e a forma sólida e brilhante gostava das imagens literárias uma dessas a comparação do poder moderador à estátua de Glauco fez então fortuna o gesto não era vivo como o de Zacarias mas pausado o busto cheio era tranquilo e a voz adquiria uma sonoridade que habitualmente não tinha mas eis que todas as figuras se atropelam na evocação comum as de grande peso como o uruguai com as de pequeno ou nenhum peso como o padre Vasconcelos senador creio que pela Paraíba um bom homem que ali achei e morreu pouco depois outro que se podia incluir nesta segunda categoria era um de quem só me lembram duas circunstâncias as longas barbas grisalhas e sérias e a cautela e pontualidade com que não votava os artigos de uma lei sem ter os olhos pregados em Itaboraí era um modo de cumprir a fidelidade política e obedecer ao chefe que herdara o bastão de Eusébio como o recinto era pequeno viam-se todos esses gestos e quase se ouviam todas as palavras particulares e conquanto fosse assim pequeno nunca vi rir a Itaboraí creio que os seus músculos dificilmente ririam o contrário de São Vicente que ria com facilidade um riso bom mas que ele não ia bem quaisquer que fossem porém as deselegâncias físicas do senador por São Paulo e malgrado a palavra sem sonoridade era ouvido com grande respeito como Itaboraí de Abrantes dizia-se que era um canário falando não sei até que ponto merece a definição em verdade achava-o fluente a caso doce e para um povo mavioso como o nosso a qualidade era preciosa nem por isso Abrantes era popular também não era Olinda mas a autoridade deste sabe-se que era grande Olinda aparecia-me envolvido na aurora remota do reinado e na mais recente aurora liberal ou situação nascente mote de um dos chefes da liga penso que Zacarias que os conservadores glosaram por todos os feitios na tribuna e na imprensa mas não deslizemos a reminiscências de outra ordem fiquemos na surdez de Olinda que competia com Beethoven nesta qualidade menos musical que política não seria tão surdo quando tinha de responder alguém ia sentar-se ao pé do orador e escutava atento cara de mármore sem dar uma parte sem fazer um gesto sem tomar uma nota e a resposta vinha logo tão depresso o adversário acabava como ele principiava e ao que me ficou lúcido e completo um dia via ali aparecer um homem alto suíças e bigodes brancos e compridos era um dos remanescentes da constituinte nada menos que Montezuma que voltava da Europa foi-me impossível reconhecer naquela cara barbada a cara rapada que eu conhecia da leitografia Sisson pessoalmente nunca o vira era muito mais que Olinda um tipo de velhice robusta ao meu espírito de rapaz afigurava-se que ele trazia ainda os rumores e os gestos da Assembleia de 1823 era o mesmo homem mas foi preciso ouvi-lo agora para sentir toda a veemência dos seus ataques de outrora foi preciso ouvir-lhe a ironia de hoje para entender a ironia daquela retificação que ele pôs ao texto de uma pergunta ao ministro do império na célebre sessão permanente de 11 a 12 de novembro eu disse que o senhor ministro do império por estar ao lado de sua majestade melhor conhecerá o espírito da tropa e um dos senhores secretários escreveu o espírito de sua majestade quando não disse tal porque deste não duvido eu agora o que eu mais ouvia dizer dele além do talento eram as suas infidelidades e sobre isto corriam anedotas mas eu nada tenho com anedotas políticas que se não pudesse fiar muito em seus carinhos parlamentares creio uma vez por exemplo encheu a alma de Souza Franco de grandes aleluias querendo criticar o ministro da fazenda não me lembra quem era começou por afirmar que nunca tiveramos ministros da fazenda mas tão somente ministros do tesouro encarecia com adjetivos excelentes ilustrados com os picos ministros do tesouro mas da fazenda nenhum um houve senhor presidente que nos deu alguma coisa do que deve ser um ministro da fazenda foi o nobre senador pelo Pará e Souza Franco sorria alegre deleitava-se com exceção que devia doer ao seu forte rival em finanças Itaboraí não passou muito tempo que não perdesse o gosto de outra vez Montezuma atacava Souza Franco e este novamente sorria mas agora a expressão não era alegre parecia rir de desdém Montezuma empina o busto encara o irritado e com a voz e o gesto intima-lhe que recolhe o riso e passa a demonstrar as suas críticas uma por uma com esta espécie de estribilho recolhe o riso o nobre senador tudo isso aceso e turvo Souza Franco quis resistir mas o riso recolheu-se por si mesmo era então um homem magro e cansado gozava ainda a popularidade ganha na Câmara dos Deputados anos antes pela campanha que sustentou sozinho e parece que enfermo contra o Partido Conservador contrastando com Souza Franco vinha a figura de Paranhos alta e forte não é preciso dizê-lo a uma geração que o conheceu e admirou ainda belo e robusto na velhice nem é preciso lembrar que era uma das primeiras vozes do senado eu trazia decor as palavras que alguém me confiou haver dito quando ele era simples estudante da escola central senhor Paranhos você ainda há de ser ministro o estudante respondia modestamente sorrindo mas o profeta dos seus destinos tinha apanhado bem o valor e a direção da alma do moço muitas recordações me vieram do Paranhos de então discursos de ataque discursos de defesa mas uma basta a justificação do convênio de 20 de fevereiro a notícia a notícia deste ato entrou no Rio de Janeiro como as outras desse tempo em que não havia telégrafo os sucessos do exterior chegavam nos as braçadas por atacado e uma batalha uma conspiração um ato diplomático eram conhecidos com todos os seus pormenores por um paquete galerias e tribunas estavam cheias de gente ao salão do senado foram admitidos muitos homens políticos ou simplesmente curiosos era uma hora da tarde quando o presidente deu a palavra ao senador por Mato Grosso começava a discussão do voto de graças Paranhos costumava falar com moderação e pausa firmava os dedos erguia-os para o gesto lento e sóbrio ou então para chamar os punhos da camisa e a voz ia saindo meditada e colorida naquele dia porém ânsia de produzir a defesa era tal que as primeiras palavras foram antes bradadas que ditas não há vaidade senhor presidente daí a um instante a voz tornava o diapasão habitual e o discurso continuou como nos outros dias eram nove horas da noite quando ele acabou estava como no princípio nenhum sinal de fadiga nele nem no auditório que o aplaudiu foi uma das mais fundas impressões que me deixou a eloquência para lamentar a agitação passara com os sucessos a defesa estava feita anos depois do ataque esta mesma cidade aclamava o autor da lei de 28 de setembro de 1871 como uma glória nacional e ainda depois quando ele tornou da Europa foi recebê-lo e conduzi-lo até a casa ao clarão de um belo sol rubro de comoção levado pelo entusiasmo público Paranho seguia as mesmas ruas que anos antes voltando do sul pisara sozinho e condenado a visão do senado foi-se-me assim alterando nos gestos e nas pessoas como nos dias e sempre remota e velha era o senado daqueles três anos outras figuras vieram vindo além dos cardeais os muritibas os souza e melos vinham os de menor graduação política o risonho pena zeloso e miúdo em seus discursos o jobim que falava algumas vezes o ribeiro do rio grande do sul que não falava nunca não me lembra ao menos este filósofo e filólogo tinha junto a si no tapete encostado no pé da cadeira um exemplar do dicionário de Moraes era comum vê-lo consultar um e outro tomo no correr de um debate quando ouvia algum vocábulo que lhe parecia de incerta origem ou duvidosa aceitação em contraste com a abstenção dele eis aqui outro Silveira da Mota assíduo na tribuna oposicionista por temperamento e este outro Dom Manuel de Assis Mascarenhas bom exemplar da geração que acabava era um homenzinho seco e baixo cara lisa cabelo raro e branco tenaz um tanto impertinente creio que desligado de partidos da sua tenacidade dará ideia o que lhe vi fazer em relação a um projeto de subvenção ao teatro lírico por meio de loterias não era novo continuava o de anos anteriores Dom Manuel opunha-se por todos os meios à passagem dele e fazia extensos discursos a mesa para acabar com o projeto já o incluía entre os primeiros na ordem do dia mas nem assim desanimava o senador um dia foi ele colocado antes de nenhum Dom Manuel pediu a palavra e francamente declarou que era seu intuito falar toda a sessão portanto aqueles de seus colegas que tivessem algum negócio estranho e fora do senado podiam retirar-se não se discutiria mais nada e falou até o fim da hora consultando a miúdo o relógio para ver o tempo que lhe ia faltando naturalmente não haveria muito o que dizer em tão escassa matéria mas a resolução do orador e a liberdade do regimento davam-lhe meio de compor o discurso daí nascia uma infinidade de episódios reminiscências argumentos e explicações por exemplo não era recente a sua aversão às loterias vinha do tempo em que andando a viajar foi ter a Hamburgo ali ofereceram-lhe com tanta insistência um bilhete de loteria que lhe foi obrigado a comprar e o bilhete saiu branco esta anedota era contada com todas as minúcias necessárias para ampliá-la uma parte do tempo falou sentado e acabou diante da mesa e três ou quatro colegas mas imitando assim Catão que também falou um dia inteiro para impedir uma petição de César foi menos feliz que o seu colega romano César retirou a petição e aqui as loterias passaram não me lembra-se por fadiga ou omissão de Dom Manuel a nuência é que não podia ser tais eram os costumes do tempo e após ele vieram outros e ainda outros Sapucaí Maranguape Itaúna e outros mais até que se confundiram todos e desapareceu tudo coisas e pessoas como sucede as visões pareceu-me vê-los enfiar por um corredor escuro cuja porta era fechada por um homem de capa preta meias de seda preta calções pretos e sapatos de fivela este era nada menos que o próprio porteiro do senado vestido segundo as praxes do tempo nos dias de abertura e encerramento da assembleia geral quanta coisa obsoleta alguém ainda quis obstar a ação do porteiro mas tinha um gesto tão cansado e vagaroso que não alcançou nada aquele deu volta a chave envolveu-se na capa saiu por uma das janelas e esvaiou-se no ar a caminho de algum cemitério provavelmente se valesse a pena saber o nome do cemitério iria eu catá-lo mas não vale todos os cemitérios se parecem fim da sessão 11 gravado por Rogério Maciel sessão 12 de páginas recolhidas esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Rogério Maciel páginas recolhidas de Machado de Assis entre 1892 e 1894 vai sole 1892 julho um dia desta semana farto de vendavais naufrágios boatos mentiras polêmicas farto de ver como se descompõe os homens acionistas e diretores importadores e industriais farto de mim de ti de todos de um tumulto sem vida de um silêncio sem inquietação peguei de uma página de anúncios e disse comigo eia passemos em revistas procuras e ofertas caixeiros desempregados pianos magnésias sabonetes oficiais de barbeiro casas para alugar amas de leite cobradores coqueluche hipotecas professores tosse crônicas e o meu espírito estendendo e juntando as mãos e os braços como fazem os nadadores que caem do alto mergulhou por uma coluna abaixo quando voltou à tona trazia entre os dedos esta pérola uma viúva interessante distinta de boa família e independente de meios deseja encontrar por esposo um homem de meia idade sério instruído e também com meios de vida que esteja como ela cansado de viver só resposta por carta ao escritório desta folha com as iniciais MR anunciando a fim de ser procurada esta carta gentil viúva eu não sou o homem que procuras mas desejava ver-te ou quando menos possuir o teu retrato porque tu não és qualquer pessoa tu vales alguma coisa mais que o comum das mulheres ai de quem está só dizem as sagradas letras mas não foi a religião que te inspirou este anúncio nem motivo teológico nem metafísico positivo positivo também não porque o positivismo é infenso às segundas núpcias que foi então se não a triste longa e aborrecida experiência não queres amar estás cansado de viver só e a cláusula de ser o esposo outro aborrecido fato de solidão mostra que tu não queres enganar nem sacrificar ninguém ficam desde já excluídos os sonhadores os que amem o mistério e procurem justamente essa ocasião de comprar um bilhete na loteria da vida que não pedes um diálogo de amor é claro desde que impões a cláusula de meia-idade zona em que as paixões arrefecem onde as flores vão perdendo a cor purpúria e o vício eterno não há de ser um náufrago à espera de uma tábua de salvação pois que exiges que também possua e há de ser instruído para encher com as luzes do espírito as longas noites do coração e contar sem as mãos presas a tomada de Constantinopla viúva dos meus pecados quem és tu que sabes tanto o teu anúncio lembra a carta de certo capitão na guarda de Nero rico interessante aborrecido como tu escreveu um dia ao grave Sêneca perguntando-lhe como se havia de curar do tédio que sentia e explicava-se por figura não é a tempestade que me aflige é o enjul do mar viúva minha o que tu queres realmente não é um marido é um remédio contra o enjoo vês que a travessia ainda é longa porque a tua idade está entre trinta e dois e trinta e oito anos o mar é agitado o navio joga muito precisas de um preparado para matar esse mal cruel e indefinível não te contentas com o remédio de Sêneca que era justamente a solidão a vida retirada em que a alma acha todo o seu sossego tu já provaste esse preparado não te fez nada tentas outro mas queres menos um companheiro que uma companhia pode ser que a esta hora já tenhas achado o esposo nas condições definidas não estás ainda casada porque é preciso fazer correr os pregões e tens alguns dias diante de ti para examinar bem o homem lembra-te de xisto quinto amiga minha não vá ele sair em vez de um coração arrimado a bengala um coração com pernas e umas pernas com músculos e sangue não vás tu ouvir em vez da tomada de Constantinopla a queda de margarida nos braços de Fausto há desses corações nevados por cima como estão agora as serras do Itatiaia e de Itajubá e contendo em si as lavas que o Etna está guspindo desde alguns dias mas se ele te sair o que queres que grande prêmio de loteria junto à murada do navio vendo a fúria do mar e dos ventos tu ouvirás muitas coisas sérias e graciosas há um tempo seguindo com os olhos a fúria dos ventos e o tumulto das ondas livre do enjoo como pedia aquele capitão de Nero e por diferente regime do que lhe aconselhou o filósofo e a tua conclusão será como a tua premissa em caso de tédio antes um marido que nada fim da sessão 12 gravado por Rogério Maciel sessão 13 de Páginas Recolhidas esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Rogério Maciel Páginas Recolhidas de Machado de Assis Salteadores da Tessália 1893 Novembro Tudo isto cansa Tudo isto exaure Este sol é o mesmo sol debaixo do qual segundo uma palavra antiga nada existe que seja novo A lua A lua não é outra lua O céu azul ou embruscado as estrelas e as nuvens o galo da madrugada é tudo a mesma coisa Lá vai um para a banca da advocacia outro para o gabinete médico Este vende aquele compra aquele outro empresta enquanto a chuva cai ou não cai e o vento sopre ou não Mas sempre o mesmo vento e a mesma chuva Tudo isto cansa Tudo isto exaure Tal era a reflexão que eu fazia comigo quando me trouxeram os jornais Que me diriam eles que não fosse velho A guerra é velha quase tão velha como a paz Os próprios diários são decréptos A primeira crônica do mundo é justamente a que conta a primeira semana dele dia por dia até o sétimo em que o senhor descansou O cronista bíblico omite a causa do descanso divino Podemos supor que não foi outra se não o sentimento da caducidade da obra Repito Que me trariam os diários As mesmas notícias locais e estrangeiras Os furtos do rio de Londres As damas da Bahia e de Constantinopla Um incêndio em Olinda Uma tempestade em Chicago As cebolas do Egito Os juízes de Berlim A paz de Varsóvia Os mistérios de Paris A lua de Londres O carnaval de Veneza Abri-os sem curiosidade Li-os sem interesse Deixando que os olhos caíssem pelas colunas abaixo Ao peso do próprio fastio Mas os diabos estacaram de repente Leram releram e mal puderam crer no que liam Julgai por vós mesmos Antes de ir adiante é preciso saber a ideia que faço de um legislador e a que faço de um salteador Provavelmente é a vossa O legislador é o homem deputado pelo povo para votar os seus impostos e leis É um cidadão ordeiro ora implacável e violento ora tolerante e brando membro de uma câmara que redige discute e vota as regras do governo os deveres do cidadão as penas do crime O salteador é o contrário O ofício deste é justamente infringir as leis que o outro decreta Inimigo delas contrário a sociedade e a humanidade tem por gosto prática e religião tirar a bolsa aos homens e se for preciso a vida Foge naturalmente aos tribunais e por antecipação aos agentes de polícia A sua arma é uma espingarda para que eles serviriam penas a não serem de ouro Uma espingarda um punhal olho vivo pé leve e mato e estudo o que ele pede ao céu O mais é com ele Dadas estas noções elementares imaginai com que alvoroço li esta notícia de uma de nossas folhas Na Grécia foi preso o deputado Tales e expediu-se ordem de prisão contra outros deputados por fazerem parte de uma quadrilha de salteadores que infesta a província de Tessália Dou-vos dez minutos de incredulidade para o caso de não haver deslido a notícia e se vos acomodais da monotonia da vida podeis clamar contra a semelhante acumulação Chamai Bárbara à moderna Grécia chamai-lhe opereta pouco importa Eu chamo-lhe sublime Sim essa mistura de discurso e carabina esse apoiar o ministério com um voto de confiança às duas horas da tarde e ir espreitá-lo às cinco à beira da estrada para tirar-lhe os restos do subsídio não é comum nem rara é única As instituições parlamentares não apresentam em parte nenhuma esta variante Ao contrário quaisquer que sejam as modificações de clima de raça ou de costumes o regime das câmaras difere pouco e ainda que difira muito não irá ao ponto de pôr na mesma curu catão e caco Há alguma coisa nova debaixo do sol Durante meia hora fiquei como fora de mim A situação é na verdade aristofanesca Só a mão do grande cômico podia inventar e cumprir tão extraordinária facécia A folha que dá a notícia não conta nada da provável confusão de linguagem que há de haver nos dois ofícios Quando algum daqueles deputados tivesse de falar na câmara em vez de pedir a palavra podia muito bem pedir a bolsa ou a vida Vice-versa agredindo um viajante pedir-lhe-ia dois minutos de atenção e nada ficaria em absoluto fora do seu lugar Com dois minutos de atenção se tira o relógio a um homem e mais de um na câmara preferiria entregar a bolsa ao ouvir um discurso Mas por todos os deuses do Olimpo não há gosto perfeito na terra No melhor da alegria acudiu-me à lembrança o livro de Edmund Baut onde me pareceu que havia alguma coisa semelhante à notícia Corria ele Achei a cena dos maniotas que ameaçavam brandamente um dos amigos do autor se lhes não desse uma pequena quantia O chefe do grupo era empregado subalterno da administração local Abaut chega ameaça por sua vez os homens e para assustá-los cita o nome de um deputado para quem levava carta de recomendação Fulano exclamou o chefe da quadrilha rindo conheço muito é dos nossos assim pois nem isto é novo já existia há quarenta anos a novidade está no mandado de prisão se é a primeira vez que ele se expede ou se até agora os homens faziam um dos dois ofícios discretamente fiquei triste eis aí tornarmos a velha divisão de classes que a terra de Homero podia destruir pela forma audaz de Tales aí volta a monotonia das funções separadas isto é uma restrição à liberdade das profissões a própria poesia perde com isto ninguém ignora que o salteador na arte é um caráter generoso e nobre Tales se é assim que se lhe escreve o nome pode ser que tivesse ganho um par de sapatos a tiro de espingarda mas estou certo que proporia na câmara uma pensão à viúva da vítima são duas operações diversas e a diversidade é o próprio espírito grego adeus minha ilusão de um instante tudo continua a ser velho nil subsole novum eu pediria o perdão de Tales se pudesse ser ouvido condenem os demais se querem mas deixem um Tales ou outro qualquer um funcionário duplo que tire ao parlamento grego o aspecto de uma instituição aborrecida que a ela de deite os ministérios abaixo se lhe apraz mas não atire às águas de orotas um elemento de aventura e de poesia acabou com o turco acabe com este modernismo que é um outro turco diferente do primeiro e não ser silencioso não esqueça que Byron um dos seus grandes amigos deixou o parlamento britânico para fugir à discussão da resposta à fala do trono e repare que não há entre os seus poemas nenhum que se chame o presidente do conselho mas há um que se chama o corsário fim da sessão 13 gravado por Rogério Maciel sessão 14 de páginas recolhidas esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox .org gravado por Rogério Maciel páginas recolhidas de Machado de Assis o sermão do diabo 1893 setembro nem sempre respondo por papéis velhos mas aqui está um que parece autêntico e se o não é vale pelo texto que é substancial é um pedaço do evangelho do diabo justamente um sermão da montanha a maneira de São Mateus não se apavorem as almas católicas já Santo Agostinho dizia que a igreja do diabo imita a igreja de Deus daí a semelhança entre os dois evangelhos lá vai o do diabo primeiro e vendo o diabo a grande multidão de povo subiu a um monte por nome corcovado e depois de se ter sentado vieram a ele os seus discípulos segundo e ele abrindo a boca ensinou dizendo as palavras seguintes terceiro bem-aventurados aqueles que embaçam porque eles não serão embaçados quarto bem-aventurados os afoitos porque eles possuirão a terra quinto bem-aventurados os limpos das algebeiras porque eles andarão mais leves sexto bem-aventurados os que nascem finos porque eles morrerão grossos sétimo bem-aventurados sois quando vos injuriarem e disserem todo o mal por meu respeito oitavo folgai e exultai porque o vosso galardão é copioso na terra nono vós sois o sal do money market e se o sal perder a força com que outra coisa se há de salgar décimo vós sois a luz do mundo não se põe uma vela acesa debaixo de um chapéu pois assim se perdem o chapéu e a vela décimo primeiro não julgueis que vim destruir as obras imperfeitas mas refazer as desfeitas décimo segundo não acrediteis em sociedades arrebentadas em verdade vos digo que todas se consertam e se não for com remendo da mesma cor será com remendo de outra cor décimo terceiro ouvisteis que foi dito aos homens amai-vos uns aos outros pois eu digo-vos comei-vos uns aos outros melhor é comer que ser comido o lombo alheio é muito mais nutritivo que o próprio décimo quarto também foi dito aos homens não matareis a vosso irmão nem a vosso inimigo para que não sejais castigados eu digo-vos que não é preciso matar a vosso irmão para ganhar diz o reino da terra basta arrancar-lhe a última camisa décimo quinto assim se estiveres fazendo as tuas contas e te lembrar que teu irmão anda meio desconfiado de ti interrompe as contas sai de casa vai ao encontro de teu irmão na rua restitui-lhe a confiança e tira-lhe o que ele ainda levar consigo décimo sexto igualmente ouvisteis que foi dito aos homens não jurareis falso mas cumpri ao senhor os teus juramentos décimo sétimo eu porém vos digo que não jureis nunca a verdade porque a verdade nua e crua além de indecente é dura de roer mas jurais sempre e a propósito de tudo porque os homens foram feitos para crer antes nos que juram falso do que nos que não juram nada se disseres que o sol acabou todos acenderão velas décimo oitavo não façais as vossas obras diante de pessoas que possam ir contá-lo à polícia décimo nono quando pois quiser destapar um buraco entendei-vos com algum sujeito hábil que faça treze de cinco e cinco vigésimo não queirais guardar para vós tesouros na terra onde a ferrugem e a traços consomem e onde os ladrões os tiram e levam vigésimo primeiro mas remetei os vossos tesouros para algum banco de londres onde a ferrugem nem a traços consomem nem os ladrões os roubam e onde ireis vê-los no dia do juízo vigésimo segundo não vos fieis uns nos outros em verdade vos digo que cada um de vós é capaz de comer o seu vizinho e boa cara não quer dizer bom negócio vigésimo terceiro vendei gato por lebre e concessões ordinárias por excelentes a fim de que a terra se não despovoe das lebres nem as más concessões pereçam nas vossas mãos vigésimo quarto não queirais julgar para que não sejais julgados não examineis os papéis do próximo para que ele não examine os vossos e não resulte irem os dois para a cadeia quando é melhor não ir nenhum vigésimo quinto não tenhais medo às assembleias de acionistas e afagai-as de preferência às simples comissões porque as comissões amam a vanglória e as assembleias as boas palavras vigésimo sexto as porcentagens são as primeiras flores do capital cortai-as logo para que as outras flores brotem mais viciosas e lindas vigésimo sétimo não deis conta das contas passadas porque passadas são as contas contadas e perpétuas as contas que se não contam vigésimo oitavo deixai falar os acionistas prognósticos uma vez aliviados assinam de boa vontade vigésimo nono podeis excepcionalmente amar a um homem que vos arranjou um bom negócio mas não até o ponto de o não deixar com as cartas na mão se jogar de juntos trigésimo todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado ao homem sábio que edificou sobre a rocha e resistiu aos ventos ao contrário do homem sem consideração que edificou sobre a areia e fica a ver navios aqui acaba o manuscrito que me foi trazido pelo próprio diabo ou alguém por ele mas eu creio que era o próprio alto magro barbículo ao queixo arde mefistófeles fiz-lhe uma cruz com os dedos e ele sumiu-se apesar de tudo não respondo pelo papel nem pelas doutrinas nem pelos erros de cópia fim da sessão 14 gravado por Rogério Maciel sessão 15 de páginas recolhidas esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox .org gravado por Rogério Maciel páginas recolhidas de Machado de Assis A cena do cemitério 1894 junho não mistureis alhos com bugalhos é o melhor conselho que posso dar às pessoas que leem de noite na cama a noite passada por infringer essa regra tive um pesadelo horrível escutai não perdereis os cinco minutos de audiência foi o caso que como não tinha acabado de ler os jornais de manhã filo à noite pouco já havia que ler três notícias e a cotação da praça notícias da manhã lidas à noite produzem sempre o efeito de modas velhas donde concluo que o melhor encanto das gazetas está na hora em que aparecem a cotação da praça conquanto tivesse a mesma feição não ali com igual indiferença em razão das recordações que trazia do ano terrível 1890 a 91 gastei mais tempo a lê-la e rele-la afinal pus os jornais de lado e não sendo tarde peguei de um livro que acertou de ser shakespeare o drama era hamlet a página aberta ao acaso era a cena do cemitério ato 5 não há que dizer ao livro nem a página mas essa mistura de poesia e cotação de praça de gente morta e dinheiro vivo não podia gerar nada bom eram alhos com bugalhos sucedeu o que era de esperar tive um pesadelo a princípio não pude dormir voltava me de um lado para outro vendo as figuras de hamlet e de horácio os coveiros e as caveiras ouvindo a balada e a conversação a muito custo peguei no sono antes não pegasse sonhei que era hamlet trazia a mesma capa negra as meias o gibão e os calções da mesma cor tinha a própria alma do príncipe de dinamarca até aí nada houve que me assustasse também não me aterrou ver ao pé de mim vestido de horácio o meu fiel criado José achei natural ele não o achou menos saímos de cara para o cemitério atravessamos uma rua que nos pareceu ser a primeiro de março e entramos em um espaço que era metade cemitério metade sala nos sonhos há confusões dessas imaginações duplas ou incompletas mistura de coisas opostas dilacerações desdobramentos inexplicáveis mas enfim como eu era Hamlet e ele Horácio tudo aquilo devia ser cemitério tanto era que ouvimos logo a um dos coveiros esta estrofe era um título novinho valia mais de oitocentos agora que está velhinho não chega a valer duzentos entramos e escutamos como na tragédia deixamos que os coveiros falassem entre si enquanto faziam a cova de ofélia mas os coveiros eram ao mesmo tempo corretores e tratavam de ossos e papéis a um deles ouvia bradar que tinha trinta ações da companhia promotora das batatas econômicas respondeu-lhe outro que dava cinco mil réis por elas achei pouco dinheiro e disse isto mesmo a Horácio que me respondeu pela boca de José meu senhor as batatas desta companhia foram prósperas enquanto os portadores dos títulos não as foram plantar a economia da nobre instituição consistia justamente em não plantar o precioso tubérculo uma uma que o plantassem era indício certo da decadência e da morte não entendi bem mas os coveiros fazendo saltar caveiras do solo iam dizendo graças e apregoando títulos falavam de bancos do banco único do banco eterno do banco dos bancos e os respectivos títulos eram vendidos ou não segundo oferecessem por eles sete tostões ou duas patacas não eram bem títulos nem bem caveiras eram as duas coisas juntas uma fusão de aspectos letras com buracos de olhos dentes por assinaturas demos mais alguns passos até que eles nos viram não se admiraram foram indo com o trabalho de cavar e vender 100 da companhia balsâmica 3.000 são suas 25 da companhia salvadora 1.000 2.000 2.100 e 200 e 500 são suas cheguei-me a um ia a falar-lhe quando fui interrompido pelo próprio homem pronto alívio meus senhores dez do banco pronto alívio não dão nada meus senhores pronto alívio senhores quanto dão dois tostões oh não não valem mais pronto alívio pronto alívio o homem calou-se afinal não sem ouvir de outro coveiro que como alívio o banco não podia ter sido mais pronto faziam trocadilhos como os coveiros de shakespeare um deles ouvindo apregoar sete ações do banco pontual disse que tal banco foi realmente pontual até o dia que passou do ponto à reticência como espírito não era grande coisa daí a chuva de tíbias que caiu em cima do autor foi uma cena lúgubre e alegre ao mesmo tempo os coveiros riam as caveiras riam as árvores torcendo se aos ventos da dinamarca pareciam torcer-se de riso e as covas abertas riam à espera que fossem chorar sobre elas surgiram muitas outras caveiras ou títulos da companhia exploradora de alentúmulo apareceram cinquenta e quatro que se venderam a dez réis o fim desta companhia era comprar para cada acionista um lote de trinta metros quadrados no paraíso os primeiros títulos em março de 1891 subiram a conto de réis mas se nada há seguro neste mundo conhecido pode havê-lo no incognoscível esta dúvida entrou no espírito do caixa da companhia que aproveitou a passagem de um paquete transatlântico para ir consultar um teólogo europeu levando consigo tudo que havia mais cognoscível entre os valores foi um coveiro que me contou este antecedente da companhia eis aqui porém surdiu uma voz do fundo da cova que estavam abrindo uma debênture uma debênture era já outra coisa era uma debênture cheguei meu coveiro e perguntei que era que estava dizendo repetiu o nome do título uma debênture uma debênture deixe ver amigo e pegando nela como hamlet exclamei cheio de melancolia alá puro yorick eu a conheci horácio era um título magnífico estes buracos de olhos foram algarismos de brilhantes safiras e opalas aqui onde foi nariz havia um promontório de marfim velho lavrado eram de nácara essas faces os dentes de ouro as orelhas de granada e safira desta boca saiam as mais sublimes promessas em estilo levantado e nobre onde estão agora as belas palavras de outro tempo prosa eloquente e fecunda onde param os longos períodos as frases galantes a arte com que fazias ver a gente cavalos soberbos com ferraduras de prata e arreios de ouro onde os carros de cristal as almofadas de cetim diz-me cá horácio meu senhor cresce que uma letra de sócrates esteja hoje no mesmo estado que este papel seguramente assim assim que uma promessa de dívida do nobre sócrates não será hoje mais que uma debênture escangalhada a mesma coisa até onde podemos descer horácio uma letra de sócrates pode vir a ter os mais tristes empregos deste mundo limpar os sapatos por exemplo talvez ainda valha menos que esta debênture saberá a vossa senhoria que eu não dava nada por ela nada pobre sócrates mas espera calemo-nos aí vem o enterro era o enterro da ofélia aqui o pesadelo foi se tornando cada vez mais aflitivo vi os padres o rei e a rainha o secto o caixão tudo se me fez turvo e confuso vi a rainha deitar flores sobre a defunta quando o jovem Laerte saltou dentro da cova saltei também ali dentro atracamo-nos esbufeteamo-nos eu suava eu matava eu sangrava eu gritava acorde patrão acorde fim da sessão 15 gravado por Rogério Maciel seção 16 de páginas recolhidas esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Rogério Maciel Páginas recolhidas de Machado de Assis Canção de Piratas Telegrama da Bahia refere que o conselheiro está em canudos com dois mil homens dois mil homens perfeitamente armados que conselheiro o conselheiro não lhe ponhas nome algum que é sair da poesia do mistério é o conselheiro um homem dizem que fanático levando consigo a toda parte aqueles dois mil legionários pelas últimas notícias tinha já mandado um contingente a Alagoinhas temem-se no Pombal e outros lugares dos seus assaltos jornais recentes afirmam também que os célebres clavinoteiros de Belmonte têm fugido em turmas para o sul atravessando a comarca de Porto Seguro essa outra horda para empregar o termo do profano vulgo que odeio não obedece ao mesmo chefe tem outro ou mais de um entre eles o que responde ao nome de cara de graxa jornais e telegramas dizem dos clavinoteiros e dos sequazes do conselheiro que são criminosos nem outra palavra pode sair de cérebros alinhados registrados qualificados cérebros eleitores e contribuintes para nós artistas é a renascença é um raio de sol que através da chuva miúda e aborrecida vem dourar-nos a janela e a alma é a poesia que nos levanta do meio da prosa chilra e dura deste fim de século nos climas ásperos a árvore que o inverno despiu é novamente enfolhada pela primavera essa eterna florista que aprendeu não sei onde e não esquece o que lhe ensinaram a arte é a árvore despida eis que lhe rebentam folhas novas e verdes sim meus amigos os dois mil homens do conselheiro que vão de vila em vila assim como os clavinoteiros de belmonte que se metem pelo sertão comendo o que arrebatam acampando em vez de morar levando moças naturalmente moças cativas chorosas e belas são os piratas dos poetas de mil oitocentos e trinta poetas de mil oitocentos e noventa e quatro aí tem desmatéria nova e fecunda recordai vossos pais cantai como Hugo a canção dos piratas entrai pela espanha é ainda a terra da imaginação de Hugo esse homem de todas as pátrias puxai pela memória ouvireis exprocenda dizer outra canção de pirata um que desafia a ordem e a lei como o nosso conselheiro ide a Veneza aí Byron recita os versos do corsário no regaço da bela Guiccioli tornai-a a nossa América onde Gonçalves Dias também cantou o seu pirata tudo pirata o romantismo é a pirataria é o banditismo é a aventura do salteador que estripa um homem e morre por uma dama crede-me esse conselheiro que está em canudos com os seus dois mil homens não é o que dizem telegramas e papéis públicos imaginai uma legião de aventureiros galantes audazes sem ofício nem benefício que detestam o calendário os relógios os impostos as reverências tudo o que obriga a linha e a pruma são homens fartos desta vida social e pacata os mesmos dias as mesmas caras os mesmos acontecimentos os mesmos delitos as mesmas virtudes não podem crer que o mundo seja uma secretaria de estado com o seu livro do ponto hora de entrada e de saída e desconto por faltas o próprio amor é regulado por lei os consórcios celebram-se por um regulamento em casa do pretor e por um ritual na casa de Deus tudo com etiqueta dos carros e casacas palavras simbólicas gestos de convenção nem a morte escapa a regulamentação universal o finado há de ter velas e responsos um caixão fechado um carro que o leve uma sepultura numerada como a casa em que viveu não por satanás os partidários do conselheiro lembraram-se dos piratas românticos sacudiram as sandálias à porta da civilização e saíram à vida livre a vida livre para evitar a morte igualmente livre precisa comer e daí alguns possíveis assaltos assim também o amor livre eles não irão às vilas pedir moças em casamento suponho que se casam a cavalo levando as noivas à garupa enquanto as mães ficam soluçando e gritando à porta das casas ou à beira dos rios as esposas do conselheiro essas são raptadas em verso naturalmente malmetana ou outra coisa pois nada sabemos da religião desses nem dos clavinoteiros a verdade é que todas elas se afeiçoarão ao regime se regime se pode chamar a vida errática também há estrelas erráticas dirão elas para se consolarem que outra coisa podemos supor de tamanho número de gente olhai que tudo cresce que os exércitos de hoje não são já os dos tempos românticos nem as armas nem os legisladores nem os contribuintes nada quando tudo cresce não se há de exigir que os aventureiros de Canudos Alagoinhas e Belmonte contem ainda aquele exíguo número de piratas da cantiga Mas mil dois mil no mínimo Do mesmo modo ó poetas devemos compor versos extraordinários e rimas inauditas Fora com as cantigas de pouco fôlego vamos fazê-las de mil estrofes com estribilho de cinquenta versos e versos compridos dois decacílabos atados por um alexandrino e uma redondilha Peléon sobre ossa versos de Adamastor versos de Encélado Rimemos o Atlântico com o Pacífico a Via Láctea com as areias do mar Ambições com malogros empréstimos empréstimos com calotes tudo ao som das poucas que temos visto compor vender e dançar só no Rio de Janeiro Ó vertigem das vertigens Fim da Sessão 16 Gravado por Rogério Maciel Sessão 17 de Páginas Recolhidas Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas Recolhidas de Machado de Assis Garnier 1893 Outubro Segunda-feira desta semana o livreiro Garnier saiu pela primeira vez de casa para ir a outra parte que não a livraria Revertere Ad Locum Tum Está escrito no alto da porta do cemitério de São João Batista Não murmurou ele talvez dentro do caixão mortuário quando percebeu para onde o iam conduzindo Não é este o meu lugar O meu lugar é na rua do ouvidor 71 ao pé de uma carteira de trabalho ao fundo à esquerda É ali que estão os meus livros e minha correspondência as minhas notas toda a minha escrituração Durante meio século Garnier não fez outra coisa se não estar ali naquele mesmo lugar trabalhando Já enfermo desde alguns anos com a morte no peito descia todos os dias de Santa Teresa para a loja de onde regressava antes de cair a noite Uma tarde ao encontrá-lo na rua quando se recolhia andando vagaroso com os seus pés direitos metido em um sobretudo perguntei-lhe por que não descansava algum tempo Respondeu-me com outra pergunta Porrei-vos resistir? Se vou-te reforcer de ne plus far se que vou-aurei far pendant cinquante anos? Na véspera da morte se estou bem informado achando-se de pé ainda planejou descer na manhã seguinte para dar uma vista de olhos à livraria Essa livraria é uma das últimas casas da rua do ouvidor Falo de uma rua anterior e acabada Não cito os nomes das que se foram porque não as conheceríes Vós que sois mais rapazes que eu e abristes os olhos em uma rua animada e populosa onde se vendem ao par de belas joias excelentes queijos Uma das últimas figuras desaparecidas foi o Bernardo o perpétuo Bernardo cujo nome achei ligado aos charutos do duque de Caxias que tinha a fama de os fumar únicos ou quase únicos Há casas como Alamère e o Jornal do Comércio que ficaram e prosperaram embora os fundadores se fossem A maior parte porém desfizeram-se com os donos Garnier é das figuras derradeiras Não aparecia muito Durante os vinte anos das nossas relações conheci-o sempre no mesmo lugar ao fundo da livraria que a princípio era em outra casa número sessenta e nove abaixo da Rua Nova Não pude conhecê-lo na da quitanda onde se estabeleceu primeiro A carteira é que pode ser a mesma como o banco alto onde ele repousava às vezes de estar em pé Aí vivia sempre pena na mão diante de um grande livro notas soltas cartas que assinava ou lia Com o gesto obsequioso a fala lenta os olhos mansos atendia a toda a gente Gostava de conversar o seu pouco Neste caso quando a pessoa amiga chegava se não era dia de mala ou se o trabalho ia adiantado e não era urgente tirava logo os óculos deixando ver no centro do nariz uma depressão do longo uso deles Depois iam duas cadeiras Pouco sabia da política da terra acompanhava a de França mas só o ouvi falar com interesse por ocasião da guerra de mil oitocentos e setenta O francês sentiu-se francês Não sei se tinha partido Presumo que haveria trazido da pátria quando aqui aportou as simpatias da classe média para com a monarquia orleanista Não gostava do império napoleônico Aceitou a república e era grande admirador de gambeta Daquelas conversações tranquilas algumas longas estão mortos quase todos os interlocutores Liás Fernandes Pinheiro Macedo Joaquim Norberto José de Alencar para só indicar estes De resto a livraria era um ponto de conversação e de encontro Pouco me dei com Macedo o mais popular dos nossos autores pela moreninha e pelo fantasma branco romance e comédia que fizeram as delícias de uma geração inteira Com José de Alencar foi diferente Ali travamos as nossas relações literárias Sentados os dois em frente à rua quantas vezes tratamos daqueles negócios de arte e poesia de estilo e imaginação que valem todas as canseiras deste mundo Muitos outros iam ao mesmo ponto de palestra Não o cito porque teria de nomear um cemitério e os cemitérios são tristes não em si mesmos ao contrário Quando outro dia fui a enterrar o nosso velho livreiro vi entrar no de São João Batista já acabada a cerimônia e o trabalho um bando de crianças que iam divertir-se Iam alegres como quem não pisa memórias nem saudades As figuras sepulcrais eram para elas lindas bonecas de pedra Todos esses mármores faziam um mundo único Sem embargo das suas flores mofinas ou por elas mesmas tal é a visão dos primeiros anos Não citemos nomes nem mortos nem vivos vivos há-os ainda e dos bons que alguma coisa se lembrarão daquela casa e do homem que a fez e perfez Editrar obras jurídicas ou escolares não é muito difícil A necessidade é grande à procura certa Garnier que fez custosas edições dessas foi também editor de obras literárias o primeiro e o maior de todos Os seus catálogos estão cheios dos nomes principais entre os nossos homens de letras Macedo e Alencar que eram os mais fecundos sem igualdade de mérito Bernardo Guimarães que também produziu muito nos seus últimos anos figuram ao pé de outros que entraram já consagrados ou acharam naquela casa a porta da publicidade e o caminho da reputação Não é mistério lembrar o que era essa livraria tão copiosa e tão variada em que havia tudo desde a teologia até a novela o livro clássico a composição recente a ciência e a imaginação a moral e a técnica Já a achei feita mas via crescer ainda mais por longos anos Quem a vê agora fechadas as portas trancados os mostradores à espera da justiça do inventário e dos herdeiros há de sentir que falta alguma coisa à rua Com o efeito falta uma grande parte dela e bem pode ser que não volte se a casa não conservar a mesma tradição e o mesmo espírito Pessoalmente que proveito deram a esse homem as suas labutações? O gosto do trabalho um gosto que se transformou em pena porque no dia em que devera libertar-se dele não pôde mais Um instrumento da riqueza era também o do castigo Esta é uma das misericórdias da divina natureza Não importa Laboremos Vale a sequer a memória ainda que perdida nas páginas dos dicionários biográficos Perdure a notícia ao menos de alguém que neste país novo ocupou a vida inteira em criar uma indústria liberal ganhar alguns milhares de contos de réis para ir afinal dormir em sete palmos de uma sepultura perpétua Perpétua Fim Fim da sessão 17 Fim de Páginas Recolhidas de Machado de Assis Gravado por Rogério Maciel